Hoje eu vou usar o meu diploma de biologia pra alguma coisa E a gente vai explorar o iceberg da biologia, mano É muito grande, tem muita coisa Então, calma, a gente vai ficar só nas primeiras camadas por enquanto Eu vou tentar falar sobre tudo, mas tem coisa que não faz nem sentido aqui de eu querer explicar, tá ligado? Tem até uma color code aqui, uma cor pra cada tipo de tópico, né? Teorias, usos, pessoas, outros, zoologia, área Pra que que vai querer saber pessoas? Tipo assim, a gente começa com Charles Dwarvin Não sei quem é Charles Dwarvin, mano Eu sei quem é Charles Darwin, mas em vez do V vai um W Que a gente já, ó, já dá pra perceber que quem fez essa lista aí desse iceberg tá bem antenado aí Charles Darwin, num consenso geral, foi esse tiozinho aqui que descreveu como funcionaria evolução Ou, mais especificamente, o processo de especiação por seleção natural Então, tipo, ah, ele é o criador da teoria da evolução? A discussão sobre isso, mas basicamente ele foi um dos primeiríssimos a descrever esse processo Cara, será que vai ter aqui? Bom, já vou explicar alguma coisa e eu tiro depois da lista Basicamente, ele foi viajar pra ilha de Galápagos Daí, ele viu esse espalho, ele viu várias coisas assim, ele já foi com essa teoria na cabeça, né? Mas ele viu vários exemplos que faziam sentido Tinha várias ilhas no arquipélago de Galápagos E esses pássaros, eles eram muito parecidos no geral Os estrujão, estrujão é o nome? Não, estrujão é um peixe, mano Estorninho, pô, não tem nada a ver com o ão, é ão Tem esse pássaro, o estorninho, né? Cara, não é nem estorninho, nem mexinho É tentilhão, eu lembrava que tinha um ão aí Tentilhão, tentilhão, pô Daí, pô, cada ilhotazinha tinha um tipo de tentilhão Eles eram até que parecidos, só que o bico deles eram diferentes Daí o cara bateu o olho e falou Porra, tem uma ilha aí que o bicho só come minhoca Daí tem o biquinho mais fino pra meter lá dentro da árvore e comer a minhoca Tem uma que eles comem semente Daí tem o bicão grosso aqui Que é pra esmagar a semente e conseguir comer o bagulho que tá dentro Cada um tinha uma alimentação diferente Baseado no que tinha de mais abundante na ilha, né? Daí ele pensou Porra, mano, pode ser que um tentilhão, uma espécie de tentilhão Veio pra cá há vários milhões de anos atrás E daí todos eles estavam em todas as ilhas Mas tinha muita semente na ilha que o normal tava E os indivíduos que conseguiam quebrar a semente com o bico Acabavam passando seus genes pra frente Acabavam se cruzando E também tem um bagulho deles estarem separados em ilhas Eles não tinham... Não que eles não conseguissem cruzar com outros de outras ilhas Mas dava uma dificultada Então no final de contas Diferenciou nessa porra aqui E basicamente o que ele quis dizer é que eles se adaptaram E... E é isso Criaram espécies novas Vida Porra, eu não vou discorrer sobre vida, né? Não existe definição concreta sobre vida Talvez seja isso que ele quis mostrar Nesse iceberg, né? Mas tipo assim Se tu perguntar pra uma pessoa E bate o olho numa coisa e fala Ah, isso aqui é vivo? Eu acho que a pessoa... Não, tem uns exemplos bem filhados da puta, né, velho? Tipo, fogo É vivo ou não é? Vírus É vivo ou não é? Então, não dá pra saber Animalia basicamente é o... É o reino, a categoria da biologia Que engloba todos os animais Não sei porque falou isso Criacionismo É a teoria que... Geralmente apresentada na escola Que seria a teoria contra a evolução, né? Que seria basicamente Ah, Deus criou todas as criaturas Do jeito que elas são agora E não tem... Meio que tipo, ele decidiu tudo e acabou, velho Pau no seu si Esse é o criacionista hardcore Mas eu já vi Gente criacionista softcore Que tipo, fala assim Mano, o processo da evolução E existe... É um fato, tá ligado? Não existe dúvida Sobre se a seleção natural Causa a especiação Tipo, e basicamente O que eu tô falando com isso É... O processo de seleção natural Separar tanto uma espécie Que ela não consegue se cruzar depois Isso não existe dúvida Isso já foi mostrado no laboratório Já foi mostrado na casa do caralho Tem um monte de... De evidência, tá ligado? Isso aí ninguém na biologia desacredita Não é discutido Mas o soft criacionismo Que eu já vi uma galera Talvez da minha turma Assim e tal É basicamente Ah, Deus Deu aquele start Assim no universo Pô, soltou aquele peidão Do Big Bang Jogou coisa pra todo lado E falou assim Vai Faz teu nome, mano Daí o universo Porra Foi fazendo seus processos Mas tem o Deus lá Ele criou Tudo Básico E as coisas básicas Foram se juntando Daí pode ser Daí ninguém nunca vai saber Ninguém vai ter certeza De porra nenhuma Homo sapiens Esse que vos fala É um homo sapiens Aristóteles Mano, o que o Aristóteles Tem a ver com biologia? Aristóteles biologia A biologia é de Aristóteles Ele era Faz ban Porra, só site bom aqui Vamos ver o que fala O que é ciência? Nossa, velho Eu dei esses textos Que tipo assim Ah, vai contar Sobre o conflito De... De duas tribos E daí Começa a contar Ah, no início do universo Daí caralho, mano Vai logo pra porra do conflito Eu quero saber do início do universo É tipo isso O que é ciência? Bem, ciência significa Tu não precisa falar tudo Vamos ver aqui Aristóteles tentou explicar Como é que os pais Transferem características hereditárias Ao embrião Tentou Mas não conseguiu, né? Sei lá, mano Acho que o cara confundiu Colocou o Aristóteles aqui Evolucionismo Já falamos Seria o... Seria o que é O que existe mesmo Que faz Que o criacionismo Tenta fazer o contraponto Mas meio que Evolucionismo é o que existe Célula Porra, tem que explicar O que é uma célula? É isso aqui E se você pegar no microscópio E der um mega zoom Você vai ver todas as estruturas Com linha saindo E o nome escrito também Toda célula é assim Porque quando você procura no Google Toda são Então... Se eu pegar o microscópio Pra ver Tu veria isso Biogênese É... A teoria não A realidade de que Vida Vem da vida É impossível Um organismo sem vida Dar a vida A um organismo com vida Mas... E daí Como é que foi A primeira vida Que nasceu? Foi do... Não vida pra... Sei lá Foda-se Não vou discorrer isso Biogênese É meio que... A mosca Ela nasce Do ovo Que a mamãe mosca Colocou E daí Ela vai viver a vida dela Vai fazer um Ou não E vai botar vários ovinhos É isso aí O que seria A antítese da biogênese Seria a... A biogênese Eu vi aqui em algum lugar, hein? Não lembro Mas eu... Talvez tenha visto A biogênese Que é... Ah, a galera achava antigamente Que se tu deixasse uma pilha de lixo Num canto Nascia rato Tipo... O lixo se amalgamava De um jeito Se modificava Pra virar um rato Pode ser um tanto de verdade Ou virar uma mosca Tá ligado? Bagulho assim Vida composta de carbono É a vida que temos hoje em dia, né? Onde o carbono Se a gente pegar aqui Vamos pegar a proteína Uma fórmula química De qualquer parada, velho Tudo que não tá escrito aqui Tá ligado? Esses pauzinhos Tudo que não tá escrito É carbono Porque o carbono Ele é tão normal Que foda-se Ninguém precisa nem descrever ele A gente só aceita Que ele tá lá, tá ligado? Carbono pra todo lado Carbono, foda-se Carbono, carbono, carbono Carbono E é isso aí Tudo é feito de carbono Você é feito de carbono Mas você é mais feito de água Do que de carbono Então tem isso Micro-organismos São bactérias Protozoários Organismos pequenininhos Micro-algas Micro-mil coisas, velho Tudo isso aqui São micro-organismos Todas essas carinhas aqui E mais ainda Que a gente não conhece Plante Que seria tipo Ele falou animalia Plante seria as plantas É isso Água H2O Conhece água? É tipo o que tem no mar Tipo o que você bebe E daí o seu corpo É 70% água Então você não é um ser humano Você é uma maçã Basicamente Teste de DNA Uepa É um negócio fazendo no ratinho Basicamente vamos escorrer DNA Antes de falar no teste de DNA DNA Vamos ver aqui alguma imagem Que eu vou poder explicar DNA É Do jeito mais simplificado Mais filha da puta possível O HD do nosso corpo Tá ligado? Ele guarda a informação Sobre tudo que nosso corpo faz Sobre tudo que nosso corpo produz Desde o nosso nascimento Como que nosso corpo vai evoluir Passados os anos Tudo tá no DNA Ah, porra Peguei um... Sei lá Sofri um corte aqui Daí o DNA tá lá Pra dar informação O que fazer Quando você sofre um corte Tá ligado? As coisas são ativadas De um jeito Por exemplo Ah, sofri um corte O que vai ativar A resposta a um corte? Talvez o conteúdo Que vai ser expelido Pela célula Que foi explodida Pelo corte Tá ligado? No final de contas Chega nessa informação DNA Roda Ah, qual a resposta disso? Vamos procurar E roda a resposta Começa a produzir Esse negócio Que vai sair lá Pra te curar Do ferimento Ou você morre depois Pode acontecer O DNA Ele é feito De quatro pecinhas Que tem Adenina Guanina Citosina Timina E a diferença dele Pro RNA É que o RNA Não tem timina Ele tem uracila No lugar Ele tem o U E o que quer dizer Essas paradas Nada que se importe Quer dizer que Tipo Tem quatro opções E daí Com essas quatro opções A gente consegue Criar alfabetos Inteiros Tá ligado? Tipo assim Se tivesse só uma opção Não ia ter diferenciação De nada Ia ser tudo A mesma coisa O DNA Não ia ter como você Criar paradinhas diferentes Né? Porque a diferenciação Não ia existir Se tivesse só duas Daria Daria Mas ia ficar Porra Meio loucão Tá ligado? Imagina escrever Um texto inteiro Só em binário É uma merda Então é tipo Meio isso É quadrinário Tem quatro E é o suficiente Pra fazer umas maluquices Tem mais uns Ou uns outros Aí Mas não vamos Entrar nisso Né? E porra Vamos explicar Como essas quatro Coisas interagem Basicamente Tipo O DNA Ele tá lá Pra criar uma proteína Você tá vendo Que o DNA Eles são duas fitas Né? Deixa eu abrir o Paint aqui Que começou a sessão Paint E tipo assim Mano Eu tô jogando Informação aqui Então não leva Extremamente a sério Porque eu tô tentando Falar com todo Tipo de pessoa Que me assiste Eu não tô tentando Falar nem com os PHDs Nem com as crianças Eu tô Sei lá Tentando fazer um Meio termo Mais pros leigos Então tipo Se tu quiser estudar Mesmo vai atrás Tá Vamos supor aqui Que a gente tem O DNA São duas fitas Né? Aqui A gente arrancou Uma fita Foda-se E daí O que o DNA Vai fazer Basicamente Ele vai abrir Vai chegar Um bagulho E vai começar A ler Vai Tipo Vai acoplar Aqui Que é o ribossomo Né? Ele acopla Aqui nessa paradinha E vai começar A andar Pelo DNA Lendo Isso que tá aqui Daí o ribossomo Caralho Bati no A Mano Vamos cagar Aqui um negócio Que é assim Daí ele anda Mais um pouco Bati no T Porra Agora a gente caga Um negócio Que é assim Tá ligado? Andei mais um pouco G A É assim Porra Bati no T De novo Assim De novo Bati no A Assim De novo Daí Mano Isso aqui Ele tá criando Uma proteína E se ligou Como ela vai se dobrando Em cima de si mesmo Então cada proteína Tem uma dobra específica Pra fazer Uma parada Tipo Talvez até Vamos dizer Mecânica No seu corpo Pensa como você precisa De uma ferramenta De uma chave Allen Pra abrir um negócio específico Nenhuma outra chave consegue abrir A proteína seria meio que isso Jogando Vamos imaginar que seja isso Você tá criando Uma ferramenta Dentro do seu corpo Pra abrir um bagulho Do jeito mais específico Melhor possível E ela tem que ter Aquele formato Filha da puta Que só vai ter Se seguir essa ordem aqui Tá ligado? Daí tipo Mano Porra Deu um erro aqui Isso aqui era pra ser T Ah Sei lá O ribossomo leu como A Daí Pensa que só um negocinho aqui Já vai cagar o resto da proteína toda Tá ligado? Ela vai ficar toda tortona Então tipo Não tem muito espaço pra errar Depende Às vezes tem Às vezes não Depende da coisa Então o DNA é isso Eu espero ter explicado várias coisas Só com essa explicação De como o DNA funciona Neodarvinismo Acho que nem vale a pena Entrar nisso Porque não tem a ver com biologia Se é o que eu tô pensando Que é Neodarvinismo não era o negócio Dos nazistas Neodarvinismo Ah não Neodarvinismo O que é? Brasil ou escola? É a teoria sintética da evolução Tá É sua teoria Darvin não foi capaz De explicar alguns pontos importantes Por exemplo Como a variabilidade surge nos organismos É isso aí É tipo É o darvinismo Com as informações que a gente tem hoje em dia Lamarck Era inimigo de Darwin Né Inimigo não Eles eram Amigos até Mas o Lamarck Propôs uma teoria Que a gente aprende na escola né A teoria do Lamarck Era o seguinte Tem A girafa primordial A girafa original E ela porra Vê uma planta lá em cima Tá ligado Dela caralho Eu vou ter que Mó esticar o meu pescoço Aqui pra comer essa planta Dela Começa a esticar o pescoço Caralho Tá quase deslocando aqui Essa porra Daí ela vai Faz mais força Pra chegar na planta Daí beleza Fiz o maior esforço Consegui aqui Daí a girafa Vai lá Dá uma bimbada Quando ela vai ter uma filha girafa A filha Percebeu o esforço da mãe E nasce com puta pescoção Já assim um pouco maior Daí ela chega lá Na planta Ah cara Essa vai ser fácil pra mim Ela vai e come aquela plantinha Que a mãe não conseguia Só que tem uma Mais alto ainda Porra velho Eu quero chegar naquela Ela vai tentando esticar o pescoço Até o momento Que as girafas Ficam extremamente malucas Com o pescoço enorme Assim Só que não faz sentido nenhum É tipo a mesma coisa Que falar que Você ir lá Fazer academia Ficar boladão Virar o Schwarzenegger Daí tu vai lá Dar uma bimbada E o seu filho nasce já Tipo porra Cheio de tanquinho assim Porque Tá ligado Não faz sentido Não Não é assim que funciona a evolução Mas o Lamarck Pra não falar mal dele Eu lembro Dele já ter feito Muita coisa boa Eu lembro que alguma coisa Que a gente estudava Que ele tinha coisa boa também Mano E tipo até certo ponto Vamos ver aqui O que ele falou é real Porque Tem a epigenética Que é Sua mãe passou fome Durante sua gravidez Tu vai nascer com mais disposição A guardar tecido adiposo Talvez Não que exatamente Seja verdade Mas tipo Tem coisas que O ambiente muda na pessoa Que o DNA dela responde De uma certa forma E acaba passando Pra sua cria Mas não O caso do pescoço da girafa Teste de DNA Então basicamente A gente já falou do DNA Agora a questão do teste Mano É um negócio Bem mais simprão Tá ligado Você não precisa Pegar o DNA de alguém Ver todas as letrinhas Tá ligado Tudo certinho Não Você faz um negócio Chamado cariotipagem Essas minhocas aqui Basicamente Fazer o teste de DNA Pelo que eu me lembro Posso estar falando bosta Mas eu acho que era isso Basicamente o DNA O jeito que ele fica na célula É dessa forma Toda cagada Tá vendo aqui Que tipo Ele tá todo dobrado Em cima de si mesmo E é isso que acaba Formando os cromossomos Né Tem aqui Esse x-mólico Maluco aí Nada mais é que várias Tipo uma fita gigante De DNA dobrada Em cima de si mesmo Se a gente pegar Os cromossomos De pessoas Que são parentes Né Essas regiões Mais claras E mais escuras Que tem mais DNA Menos DNA Sei lá Uma coisa ou outra Um gênio ou outro Acabam ficando Mais com bandas Né E elas são bem semelhantes Em pessoas Que tem descendência Uma da outra Mas tudo que eu falei Foda-se Foi por água abaixo Porque eu acabei de ver Que hoje em dia Eles usam Sequenciamento de DNA Para fazer o teste Então é isso Não usa mais Essa parada não Mas foi bom Para falar de cromossomos Talvez eles apareçam aqui Eu posso pular Né Então teste de DNA Basicamente Vê lá TAGGCTTG Essa porra aqui Tem genes Que são um pouco variáveis Tipo assim O gene que faz Ribossomo Para tua célula Mano Ele não pode mudar Ele não pode evoluir Porque senão fodeu É um negócio zoado Agora tem um monte de gene Que é tipo Pouco utilizado Ou assim Lixo genético Né Que são regiões Que sofrem muita mutação Muita Ao longo de várias gerações Né Então pensa mano Qual é a chance De você ter Igual a de outra pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras iguais Sendo que podem ser 4 letras Seria 4 elevado a oitava É assim que faz essa conta mano Ou é 8 elevado a quarta Sei lá Enfim É um número bem grande Tá ligado 4 vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 Vezes 4 1, 2, 3, 4, 5 Você entendeu Tá ligado 16 mil de chance Agora pensa um negócio desse Que são 20 mil Bagulhinhos desse Um atrás do outro Que podem se modificar E daí tu tem igual Do outro maluco Daí tu fala É esse aí é teu filho mesmo Não tem como dizer que não é Medicina Sei lá o que que é Deve ser medicina Botânica São só Botânica A área que estuda as plantas Né Vírus não tem vida Já dei essa ideia aqui Eu não sei se eu concordo Ou não Que o vírus tem vida E meio que foda-se Se eu concordar ou não Também velho Por que que existe essa discussão Se o vírus tem vida ou não Por que Em algumas definições de vida Pra você Pra existir vida Um organismo tem que se reproduzir E tem que ter metabolismo O vírus reproduz Check Mas ele não tem metabolismo O que que isso quer dizer O vírus Ele é tão filha da puta Alguns vírus Tá Tem vírus que eu acho Que tem metabolismo Não tenho certeza Mas o vírus é tão filha da puta Que ele Em vez de ter um metabolismo próprio Pra produzir as próprias proteínas Que vão criar mais vírus Pra ele se reproduzir Ele não consegue se reproduzir parado Ele tem que entrar na célula do outro E usar o próprio DNA O próprio maquinário Os ribossomos Da célula que ele invadiu Pra criar mais vírus Tá ligado Ele usa o metabolismo do outro Então o vírus Nada mais é Do que um DNAzão gigante Que fica flutuando por aí Tá ligado Ele entra e fala Pô Agora eu vou zoar o teu DNA Isolar Tá ligado É meio que isso E faz mais do DNA dele É tipo um replicador Né Na verdade isso que eu tô descrevendo É um prion Que é uma proteína O vírus seria um DNA O prion Será que a gente vai chegar lá No prion Deve ter Tem que ter Porque é bem interessante Mas o prion Basicamente é uma proteína Que fica flutuando Por aí Não flutuando Fica no organismo Passa de um pro outro E Cara Essa proteína Entra no teu corpo E faz um estrago E faz tipo assim Ah Porra Vou zoar aqui As células Ela é dobrada Formada de um jeito Que ela zoa O teu DNA E faz produzir mais Dessa proteína Por exemplo Doença da vaca louca É um prion E geralmente eles gostam De cérebro né Não gostam de nada Porque ele é uma proteína Ele é tipo um objeto inanimado Tá ligado Ele é tipo um veneno Que passa Um veneno que se reproduz Doido de pensar isso Origem da vida Tem a sopa primordial né Sopa pra nós Que é uma certa teoria De que A terra Era assim né Inclusive foi assim Que ficou Quando o PT ganhou Ah a gente já tá no dia 16 Se eu mostrar a minha janela Você vai ver que tá assim Caindo meteoro Tudo cheio de lava Caralho Tudo quente Explode vulcão Não tem um segundo de paz Daí Nas poças desse mundo Turbulento Existiam Moléculas De vários átomos Possíveis Tipo Enxofre Tipo Fósforo Tipo carbono Pra caralho Tudo isso Começou a se juntar E fazer umas moléculas Malucas Daí porra A gente tem moléculas Aqui flutuando né Daí Começou a juntar Molécula Com molécula E possivelmente Criou uma capa Mano Juntou umas gorduras Maluca E criou uma capa Uma bolinha Agora a gente tem uma bolinha flutuando E essa bolinha, teoricamente, está separando o que vive dentro da bolinha O que vive dentro dessa capa de gordura Do que vive fora Ou seja, você pode ter uma concentração maior de uma coisa dentro dessa capa de gordura Do que no ambiente fora Porque ela não permite tantas trocas entre o ambiente E tem coisa que entra mais e sai menos do que se fosse ao esmo Se fosse ao aleatório Partindo desse princípio As coisas dentro dessa capinha de gordura Começam a se organizar de um jeito que formam proteínas Ou as proteínas já estavam fora E elas começam a se organizar de um jeito Que façam essas capinhas de gordura se reproduzir Uma vai para um lado, uma vai para o outro E elas tem meio que a mesma coisa dentro E cada vez elas vão tentando pegar mais coisa igual para ficar dentro Reproduzindo Até o momento que elas conseguem formar um certo DNA E talvez o DNA já estava flutuando por aí E entrou e começou a usar essa capa de gordura também Tem essa questão se existiram criaturas que conseguiam se multiplicar só por proteína Porque sei lá, como eu falei aqui tem o prion que faz isso Mas o prion usa uma célula para fazer isso Daí teve RNA, tem DNA Daí começa a se dividir O DNA começa a guardar informação E daí vai e vai Aí chega em nós Anatomia É a anatomia Tu abre um bicho e vê o que tem dentro Decomposição é o que acontece quando as coisas Não necessariamente estão mortas Mas estão morrendo Uma das partes importantes do ciclo da vida Estudo da vida é a biologia Cordados Nós somos cordados, né? São todas criaturas que tem espinha dorsal Como é que eu vou dizer? Eu não sei exatamente o que define o cordado Deixa eu ver Tem presença de notocorda É isso Sistema digestivo completo Tubo nervoso dorsal E daí é peixe Uns bichos esquisitos Tipo esse é um fioxo Essa porra aqui também é um cordado Tunicados Que é tipo Mano, tunicados é uns bichos meio pepino do mar Pepino do mar é mais teu primo Do que um inseto, por exemplo Doido isso Olha a cara dele Sofrendo Socorro Doidinho esse pepino, hein, velho Esse tunicado aí Doido tunicado Cara, é tipo um ser humano Que fica parado, filtrando Não, não tem nada a ver com um ser humano Mas ele tem uma espinha dorsal Então eu gosto de imaginar que seja Cadeia alimentar É aquilo, né? Tem o comedor primário Comedor primário, velho Que é quem vai lá e come a grama Produtor primário Produtor primário é a grama Que ela pega do sol, né? E transforma isso em suas células Suas coisas Daí tem o secundário Vai lá, come a planta E o terciário Que é o rato O rato não, o coelho O coelho vai lá, come a planta Daí vem o gavião Come o coelho E daí vou lá Eu e arrebento o gavião na porrada Porque é uma arpia que eu tô pensando E acabo comendo a arpia também Então eu sou o topo da cadeia alimentar E depois vem um leão e me come Agora ele é o topo Reprodução assexuada É o que vários inscritos procuram fazer Mas eles percebem que não dá certo, né? Não acontece a reprodução Mas basicamente Reprodução assexuada É quando você não tem a necessidade De juntar o esperminha Com o ovulinho O gameta do papai Com o gameta da mamãe Pra formar Uma célula inteira Com DNA Porra, como eu falei Basicamente tem duas fitas O papai dá uma fita A mamãe dá outra fita, né? Daí forma essa dupla fita A reprodução assexuada Não precisa necessariamente Nem ter duas fitas Porque tem abelha A abelha A abelha macho Ela só tem uma fita de DNA, velho Mó trouxa, né? Por exemplo Então ela nasce de reprodução assexuada A rainha só vai lá Coloca ovo E manda bala Então esse é um exemplo De reprodução assexuada Zoologia É o estudo de todos os animais Microscopia É o estudo Pra ver o seu bingolim Ali no microscópio E hoje a gente desce mais um pouco E vai pra segunda camada Do iceberg Da biologia Meu amigo A primeira camada Foi bem simples Né? Quem não viu o vídeo É esse aqui Ou esse aqui Talvez Tá aí no canal Vê a primeira parte Porque Cara, você pode ver a segunda Tanto faz Você vê a primeira Não vai ter muita coisa relacionada Mas a primeira parte Foi bem básica Não falou nenhum conceito Assim Que exploda a cabeça A segunda parte Aqui A segunda camada Eu acho que também Não vai ser pra tudo isso Vamos começar Classificação dos seres vivos No tópico de zoologia Porque tá em roxo Tem essas cores aí Pra dizer o que é cada tópico Né? E é meio meme também A pessoa que fez isso aqui Ela jogou um monte de coisa E foda-se Classificação dos seres vivos Deve estar falando sobre Taxonomia Né? Que seria Ah Classificação em Espécie Gênero Reino Filo Família Ordem Essas Tanto de coisa Exatamente nessa Ordem aqui Com família Com espécie Sendo mais específico Afinal de contas É uma espécie E o domínio Sendo mais abrangente Isso nada mais é Do que pegar Dois bichos E dizer assim Ah Esses bichos são bem parecidos Provavelmente eles tiveram Ancestrais em comuns Hoje Antigamente Era tipo Eles são parecidos Eles tem tais coisas Tais sinais Que indicam Que eles vieram de ancestrais comuns Hoje em dia Basicamente Você pega a célula Desses dois bichos Taca Numa máquina De ver o DNA Você compara os dois DNA E fala É mano É bem óbvio Que esses bichos Vieram do mesmo ancestral comum Tá ligado Tem genes Que denunciam isso Com uma certeza De Cara Eu não vou dizer 99.999 Mas vou dizer 100% Tá Dá pra falar isso sim Cenoura é originalmente roxa Tá E uma informação nova Que eu não sabia Existe a cenoura roxa Já comi O gosto é um tanto diferente Da cenoura normal Mas não é tão diferente Que seja Como se fosse uma outra comida Tá ligado É bonita né A cenoura roxa Imagina Se a cenoura fosse assim Mais gente aí Frescaiada Que tá assistindo o vídeo Que não come cenoura Será que vocês comeriam? Tem a cenoura branca também Na minha cabeça O descendente Descendente não O ancestral das cenouras Era branco Né Porque é só a gente colocar aqui As cenouras eram roxas Antes do século 17 Hum Entendi Ó Uma cenoura desenhada Num manuscrito medieval Ela tem umas raízes grandes Saindo até Era um negócio mais fininho né Essa aqui é a cenoura Selvagem Quando você pega E aí tipo Ela é totalmente branca Assim Eu acho que Ela ficou roxa Só depois que a galera Começou a criar né Ó Se a gente for ver Antigamente a cenoura era assim Ó o tanto de raiz Que tem saindo Parece tipo Mais um gengibre Um bagulho assim E tem muita coisa Que era roxa Que existe a variedade roxa né Tipo Milho roxo Tá aqui Pô Milho bonitão Tem esses milhos pixelados Que eles tem pedaços roxos Pedaços amarelos E é bem interessante Mas isso é por causa de Tô procurando Antocionina Que eu acho que é isso Antocionina Que é o nome dessa molécula Que é muito 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 comum Nas plantas E dá a cor roxa Pra elas Então tudo isso aí Que você tá vendo Que é roxo É por causa das Antocioninas E pode ter variedades Que acabam Que acabam tendo Tendo mais Antocionina A galera Vai e fica Fazendo cruzamento Durante anos Anos e anos Pra ficar Com o máximo De antocionina possível Daí fica roxo Uso de DNA Em casos policiais Cara A gente já falou No episódio passado Sobre o teste de DNA É basicamente a mesma coisa A gente encontrou Qualquer partícula Do corpo Da pessoa Pô Se liga numa coisa Deixa eu ver Se consigo achar isso Eu vi esse vídeo Esses dias Do cara Mostrando Uma câmera Que pega O ar Se movendo Da forma mais sutil possível Qualquer mini movimento Que tiver no ar Essa câmera pega Isso aqui É a cabeça do cara Ele é careca Tem esse ponto aí Descamando o celular Tá vendo Esse movimento Cara Esse movimento todo Em volta dele Parece um fogo saindo É célula descamando Indo pros lados Tá ligado Quem quiser ver esse vídeo É bem interessante Do canal Veritasium É esse ponto Muita gente já deve conhecer Olha velho Saindo foguinho Da cabeça dele Cara Doido demais Então A pessoa entrou num lugar Já tem célula dela Pra todo lado Se a polícia Tiver muito com sangue No zóio Pra achar essas células Ela vai achar Tá ligado Pra achar o DNA Claro É mega difícil Se você der uma limpada Em tudo Assim Tiver com luva Ou usando uma balaclava Uma roupa Que não deixa cair Tanta célula Fica mais difícil Mas basicamente Em caso policial A pessoa Assassinada Sei lá Ela tentou Brigar Contra a pessoa Que assassinou ela Enforcada E ela Foi lá E deu uma unhada Na pessoa Tchá Daí tirou aqui Tipo Embaixo da unha dela Vai tá cheio De DNA Da outra pessoa Ou se tiver um pouco De sangue Ou se tiver esperma Num caso que rolou Ali Né O negócio Daí Eles levam pro laboratório Com o para Com o DNA Do suspeito Esse é o problema Você tem que encontrar A pessoa antes Porque o seu DNA Pelo menos até hoje em dia Não fica num banco de dados Né Então não é só Simplesmente achar o DNA Na casa Rodar esse DNA E falar assim É realmente A gente encontrou Na nossa base de dados aqui Que foi um maluco Do maranhão Que cometeu esse crime E agora Ele tá lá na casa Não Não dá pra saber Velho Você tem que pegar Vários suspeitos Na marra E depois testar Um por um Mas uma coisa interessante Pensando agora Que eu acho que Com certeza Dá pra fazer Eu não sei se é feito Mas deve ser Tipo assim Ah Tem muito crime Que acontece Em família Né Tipo Ah O irmão Mata o outro O primo Mata a prima Sei lá o que E daí tipo Pelo DNA Você consegue dizer Que foi uma pessoa Da família Que fez um negócio Daí fica mais fácil De procurar ainda Deve rolar Homem veio do mamaco Hum Isso não é teoria É tipo assim Não é que o homem Veio do macaco Tipo Não tinha um macaco Depende Depende do que Você considera um macaco Daí sim O homem veio do macaco Mas tipo Não tinha lá Um chimpanzé andando Daí ele foi Evoluindo Tinha um ancestral Em comum Que era meio Parecido Com um chimpanzé Mas misturado Com um pouco De humano também E bonobo E o caceta E daí Nesse Tipo Vamos dizer que Teve esse ancestral comum Né Daí ele tava evoluindo Lá Um deles Vamos dizer que tinha 30 Daí 5 deles falaram assim Mano Foda-se Eu vou ser gorila Daí tipo Pá E eles foram embora E foram virar gulira O resto dos 25 falaram É foda-se Vai embora mesmo A gente vai continuar aqui Sendo os mesmos macacos Que a gente é Daí chegou num ponto aqui Que teve uma briga Um morreu Daí ficou 24 Só pra eu fazer a conta aqui E daí foi 12 pra cada lado E falou assim 12 falando assim Não a gente vai virar ser humano aqui Caralho E os outros falaram assim Não porra Tem que virar chimpanzé Que é mais da hora E daí eles se dividiram E daí Durante vários 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 anos De várias gerações Aqueles 12 Foram virando humanos E os outros Foram virando chimpanzé Mas em algum momento Eles foram a mesma coisa E daí os que estavam de fora Que já tinham virado gorila Deram risada Falaram É Se ferraram aí mano Porque a gente é bem mais parrudo aqui E daí depois os seres humanos No final de contas Milhões de anos depois Que deu risada Falaram É Agora você tá no zoológico Né amiga Teu músculo te levou aonde? Câncer Não sei porque o cara escreveu Um acento circunflexo no E E nem sei porque isso tá no iceberg Da biologia Tinha que tá no iceberg Da medicina né Mas basicamente Um câncer nada mais é Do que uma célula Que na hora de se dividir Fez alguma cagada no DNA E isso acontece O dia inteiro no seu corpo Só que quando uma célula Percebe que ela fez uma cagada No DNA na hora da divisão Que ela vai funcionar De forma errada Ela se mata Ela se explode E cara 99.999999999999999999999999% Das vezes ela se mata Tá ligado? Não tem Ou outras células Vem Que ela tá fazendo merda Vem em volta e assassina ela O câncer é uma célula Que ela não consegue muitas vezes ser percebida pelas outras células que estão em volta E ela começa a fazer merda e não tem ninguém pra dizer não pra ela E daí ela começa a se espalhar fazendo merda pelo corpo inteiro, tá ligado? Tentilhões a gente já falou no episódio passado Que era aquele negócio do Darwin, os pássaros que ele estudou que tinham bicos diferentes, né? Protozoário, a gente já viu vários aqui no canal Escrevei assim, microscópio André Yong Maluco, o que eu mais mostro nos meus vídeos são protozoários Tem tardígrado também Mas todo vídeo aparece um protozoário porque eles são muito legais de ver Basicamente eles são células eucarióticas, né? Talvez você lembre isso da escola Existe o procarioto que são as bactérias E os eucariotos que são plantas, animais e protozoários Só que enquanto as plantas e os animais são múltiplas células Vamos dizer que o protozoário é um animalzinho de uma célula só, tá ligado? Ele é o animal mais básico que existe Ele não é animal, ele é protozoário Mas vamos dizer que ele se comporta igual um animal, né? Ele sai pra caçar, ele é interessante de se observar E ele tem um bilhão de formas diferentes, tá ligado? É muito legal de ver protozoário no microscópio Tipo assim, tem ameba, tem paramécio Tem a cada caralho que eu não sei o resto dos outros E todos eles são mega loucões, tá ligado? Isso que é da hora Eles andam de uma forma louca, assim, muito diferente de tudo que tá em volta Eu tenho que fazer mais vídeo vendo protozoário no microscópio Que é bem interessante Eu, carionte, pro carionte, acabei de falar Sistema imunológico, porra Talvez eu tenha que fazer um vídeo inteiro sobre isso Hum, sistema imunológico basicamente é uma coisa interessante A gente tem dois sistemas imunológicos ao mesmo tempo no nosso corpo, né? Que vieram em momentos diferentes da evolução Existe o sistema imunológico inato Que são só células modificadas no nosso corpo Feitas pra matar qualquer parada que invada Tipo, não importa o que seja Caiu um pedaço de vidro no teu corpo Vai essas porra pra cima porque foda-se Qualquer coisa eles vão lá destruir E eles trabalham de um jeito bruto, tá ligado? A única coisa que eles sabem fazer é chegar e matar Não tem papo, não tem nada Eles não sabem pensar numa estratégia, não É só uns bichos enormes que vêm e arregaçam qualquer coisa que venha Só que tem coisa que dibra eles Daí por causa disso a gente tem um sistema imune adaptativo Que é muito mais evoluído, assim No sentido de que ele tem um mecanismo por trás Muito louco Ele pega a proteína da coisa que tá te invadindo, né? O seu corpo, da bactéria, do vírus Começa a produzir células específicas pra encontrar esse tipo de vírus ou bactéria E elas vão em cima e arregaçam com precisão Vamos dizer que o sistema imune inato é uma bomba nuclear Tá ligado? Você taca... Não, bomba nuclear seria um antibiótico Sistema imune inato é tipo matar o cara com uma guerra normal Com tanto de guerra E o adaptativo é matar ele com um assassino que entra dentro e destrói tudo Assim, porque fica silencioso Fica uma bosta essa analogia, não levem a sério Fóssil O que é um fóssil? Basicamente, tu vai falar Ah, é um animal petrificado Não, tem vários tipos de fósseis, tá ligado? Um, mosquito no âmbar É um tipo de fóssil Que é um tipo de fóssil bem difícil De um animal cair dentro de uma substância Que seja muito resistente à degradação do tempo E ficar lá preservado pra sempre Que é o que acontece com um mosquito no âmbar, inseto, essas coisas, né? Agora, existe fóssil que era o corpo do bicho E existe fóssil que era o oposto do corpo do bicho Que era o não corpo do bicho Como assim? Vamos supor que... Isso aqui é minha mão mesmo Isso aqui é terra, tá ligado? Daí vamos supor que a terra cai em cima da minha mão Pode ser que fique um fóssil Que é a minha mão fossilize Pá, beleza Daí você vai encontrar a minha mão, os ossinhos e tal Mas a maioria dos fósseis que a gente encontra não é assim Não é o bicho que ficou lá É tipo, caiu a terra em cima E minha mão foi pro caralho Ela derreteu Só que o que ficou nessa terra Foi a marca da minha mão E daí a gente encontra a marca da minha mão Esse é o fóssil mais comum que tem, né? Que seria esse cast fóssil aí Tracee fóssil seria tipo a pegada Que é desse tipo também Ou cast fóssil... Não, sei lá Molde fóssil é esse que eu falei Que seria o molde do bicho, né? E também rola uns fósseis Esses são os mais pica, velho Fósseis petrificados Não sei se são os mais difíceis de encontrar Geralmente é de árvore que se encontra, né? Só que é muito louco É tipo, como se a árvore morreu num lugar tão específico Que acontecem umas reações químicas Que começam a trocar todas as células Os componentes da célula da árvore Por mineral E daí fica loucão, mano Fica tipo uma pedra em formato de árvore, tá ligado? Bem da hora isso Eu teria muito facilmente um bagulho desse Se alguém quiser me vender Só ligar aí É, então seria isso Tipo, o molde seria o que ficou na terra E a estrutura mesmo seria esse cast, né? Seria a parada mesmo E pra um fóssil acontecer Vários fatores tem que tá organizados do jeito certo, tá ligado? Então é difícil de rolar um fóssil Por isso que a maioria dos fósseis que a gente tem É desses bichos aí Dessas conchas meio merda assim É real mesmo Na faculdade Cara, a gente tinha aula com fóssil Devia ter uns 30 fósseis 28 era essa porra dessa concha Epidemiologia Epidemologia Cara, escrever... Tudo aqui vai errado, tá ligado? Cara, não tem nada pra falar de epidemiologia É a ciência que estuda As infecções, né? O jeito que as infecções acontecem e tal Porra, a gente não entra aqui nesse vídeo Lamarquismo Já falamos no vídeo passado Quando falamos de Lamarck Vida fora da terra Tópico extremamente especulativo Na verdade, não é especulativo Existe? Existe, com certeza O que você considera a terra? A terra é tipo quem tá com o pé na terra Até o céu é a terra A atmosfera é a terra O que que é? Quando vai saindo essas estratosfera Mesosfera Isso que você considera a terra? Por quê? Tem bicho vivendo aqui, né? Microorganismos estão presentes na estação espacial Ah, então Estudos dizem que bactéria pode sobreviver no espaço Cara, a parada é a seguinte Basicamente existe uma bola de fogo Soltando raios Extremamente detrimentais pra qualquer organismo Chamada Sol E ela tá soltando esses raios na gente o dia inteiro Queimando tudo É tipo um laser do inferno Só que a gente tem a nossa atmosfera pra proteger No espaço não teria essa atmosfera Seria UV na lata o dia inteiro E cara, no laboratório Como ser um dos métodos mais bem usados assim Pra esterilizar o ambiente É acender uma luz ultravioleta Tem a laboratória que já tem a luz ultravioleta acoplada Quando você sai da sala, obviamente Acende o UV Tudo que for superfície Vai ser definhado até a morte, tá ligado? Vai morrer todos os bichos que verem nas superfícies Então eu não acho que a bactéria sobreviveria no espaço flutuando Alguma pode ser que sobreviva? Pode ser Mas não é o normal, né? Só que tem na estação espacial Então tem vida fora da terra Agora, de resto, tem vida em Marte Vida nos outros planetas Eu gosto de acreditar que Eu odeio acreditar que sim, na verdade Porque pensa nas implicações disso Se a gente chega em Marte E encontra fóssil E encontra que já teve vida lá Tipo, a gente é os próximos a virar Marte É meio que isso Metazoário É tipo, animalhas São todos animais que tem Paleontologia Já falamos Seleção natural Já falamos também Pastor Pastor Esse aqui que foi o inventor da penicilina, era isso? O inventor da pasteurização Quem inventou a penicilina? Ah não, foi o Fleming Falei bosta O pastor, ele inventou a pasteurização Quem foi Luiz Pastor? E qual a sua importância? É isso aí, mano Esterilização A sepsipasteurização Antes dele, ninguém esterilizava nada Ele que fala assim Galera, tem uns bichos que vivem aí em tudo E quando a gente corta um maluco Um bisturi que tá sendo usado Há 30 anos sem lavar Pode dar merda, tá ligado? Então, não só pode como vai Então é sempre bom tacar um alquinho Fazer aí uma esterilização no fogo Passar no fogo, né? Então meio que foi o cara que falou isso Experimento de Red O que que era isso mesmo? Ah, foi pra comprovar Que a abiogênese Era mentira pra caralho Abiogênese seria o seguinte Ah, uma matéria orgânica Tipo, lixo cria mosca É isso Basicamente a galera falava Não, se deixar muito lixo junto Vai criar mosca Ela vai nascer A partir do lixo Daí o cara fez Ele falou Mano, não é assim caralho A mosca tem que ir lá e botar o ovo no lixo Já vi Já vi larva Não, ela sai do lixo Já era automaticamente Daí ele foi lá Pegou um vidro Colocou um pote Colocou uma carne E deixou a esmo Daí chegou a mão de mosca Começou a comer Começou a botar larva Nasceu mosca pra caralho Foi uma nojeira Daí ele foi lá Pegou outro vidro Botou uma rolha Daí não veio nada A mosca nem sentiu o cheiro Daí ele foi lá Pegou Botou a carne de novo E colocou uma gase A mosca não conseguia entrar Mas conseguia sentir o cheirinho Daí elas começaram A fazer uma rave Em cima da gase E daí tipo Mano, muito simples Daí ele fala assim Ó, tá vendo mano É óbvio que não sai do nada Cara, esses são mó burros Deixa eu pulei uma linha aqui Écolocalização É uma coisa que Os morcegos E aquele cara cego Que tem no Youtube Faz também Esse brother cego aí Mano Interessante Eu vi esse vídeo outro dia Ele faz assim com a boca E ele falou que com muito treino Ele consegue saber O que que tá Tipo, aí nessa parte Ele fala assim Ah, aqui tem uma Árvore muito estranha Realmente é uma árvore morta Ele tem informação Sobre o material Das coisas E tipo Até dá pra perceber Tá ligado Ah, tu entra num Num jeito bem mais básico Tu entra num salão grande Faz assim Tem um puta de um eco Tu entra num quarto pequeno Não tem eco Daí tipo É elevar isso Ao milhão E meio que o morcego Faz isso Só que o morcego É tão pico Que ele meio que enxerga Pela eco A localização dele Faz o Daí sai som pra todo lado O som bate Volta nele E ele sabe Quais são os obstáculos Do caminho Eu acho que ele enxerga Até melhor que a gente Porque ele vê Cara, qual é a localização Acho que ele vê por trás Dos objetos até, né Deve ser muito louco O jeito que isso aparece No cérebro do morcego Porque não é visão É, ele sabe Mas como ele sabe Tipo, pra gente A gente sabe Porque a gente tá vendo E daí a gente Cara, deixa eu ver aqui Vamos ver Como que é a visão do morcego Alguém já tentou mostrar Não dá, mano É um sentido muito louco Que a gente não tem Bioquímica é muito amplo Pra eu falar RNA Seria A gente já falou disso No episódio passado Seria o Predecessor Do DNA No começo da vida Mas que a gente carrega Até hoje Porque ele é usado Pra muitas coisas O RNA, né Por exemplo Pra fazer transcrição Do DNA Em proteína Dentro da célula Com os ribossomos Assiste o vídeo passado Que você vai entender melhor Marsupial São animais Eu ia falar australiano Mas eu acho que tem Marsupial no Brasil São um tipo de mamíferos Que todos tem um ancestral Em comum, né Canguru Vombate Esquilo voador São todos os bichos Que levam seus filhotes Numa bolsa Tá vendo? Canguru mãe aqui E o filhote na bolsinha Só com a cabecinha de fora Daí eles fazem isso Tem gambá também Saruê Caralho, mano Eu acabei de gravar Super autopete Se eu tinha esquecido O nome desse bicho Saruê, mano Agora eu lembrei Leão marsupial Doido, hein? Onde tem no mundo, ó Marsupial nativo A gente tem na Austrália Indonésia Essas coisas Estados Unidos Um pedaço E também no Brasilzão De meu Deus Agora Como eles dividiram Foi quando era Pangeia Foi há 180 milhões de anos atrás Na Pangeia Começou a virar Laurásia E Gondwala Daí separou a Pangeia Foi cada um pra um lado Ficou uns no Brasil Outros na Austrália E hoje em dia Eles se odeiam Não, não se odeiam Talvez se odeie Não sei Tem que colocar pra brigar Neandertal Talvez você que tá assistindo Tenha descendência Desse tipo de galera Eu tenho pelo jeito Né, velho caralho Cabelinho Eu tenho cabelo de Neandertal Tem uma parada Que eu já ouvi dizer Eu não sei se era meme Mas que os europeus Têm 4, 5% de Neandertal Tá ligado? Os africanos não Era um outro tipo de homem Existiram em um certo momento Assim como eu falei No episódio passado Sobre o Homo Florisiensis Que era um tipo de ser humano A gente é Homo sapiens Esse era Homo florisiensis Então nosso gênero é Homo Quer dizer O meu não Sai fora aí Eu sou macho sapiens Nosso gênero é Homo E nossa espécie sapiens Esse era o Homo Espécie florisiensis Era outro tipo de gente Espécie de gente E o Neandertal Nada mais era do que o Homo Neandertalis Outro tipo de gente também Eu conheço uns caras Que parecem muito mais com isso Do que com isso Sendo bem sincero Tem cara de Neandertal Tá A porcentagem de DNA Neandertal Nos humanos É perto de 0 Para os africanos E 1 a 2% Nos europeus E asiáticos Hum E a porcentagem de homem Homo denisovano Que era outro tipo de gente Homo denisova Como é que era eles aí Era os caras da caverna também Qual era a diferença mano Acho que ele já era mais parecido Com nós também É 4 a 6% Na população da Melanésia Onde é isso mano Melanésia Essa galera aí ó Essa galera aí tem 4% De denisovano Então os Neandertais Eram os humanos Que moravam na Europa Há 400 mil anos atrás E foram extintos Há mais ou menos 40 mil Cara eles duraram hein Não é que foram extintos Eles foram se integrando Com nós Então rolou aí Um rali rola Entre os Homo sapiens E os Neandertales Daí Acabou virando as pessoas Que a gente conhece hoje Que são Teia alimentar Cara ele já falou De cadeia alimentar É meio que a mesma coisa Só que expandido Pra vários lados Pássaros Dinossauros Basicamente Se escrever André Young Dinossauro Vai aparecer esse vídeo Dinossauros ainda existem Eu posso provar Não assistam esse Desaprendendo Se não você vai saber Tudo errado E daí eu conto Tudo isso de como Os pássaros De hoje em dia São realmente dinossauros Tá ligado Não existe distinção Na biologia Quanto a isso Não tem a Dinossauro tal Não é tipo Ó Tá aqui na wikipedia Só vou ler isso pra você Aves são Dinossauros teropodes Com penas E constituem O único grupo De dinossauros vivos Hoje em dia São as aves Tá bom né Tem ave pra caralho Corais não são plantas Eu acho que isso já era Meio óbvio né velho Coral são animais Acabou a discussão Quinidária Eles são tipo como se fosse Uma água viva né Inclusive se a gente pegar O ciclo reprodutivo Das águas vivas Elas meio que viram Esses pólipos Que são bem parecidos Com corais Afinal de contas Eles são meio que Do mesmo grupo né E daí faz um monte junto Mas os corais Que a gente vê Eles não viram Não viram água viva Sistema do corpo Eu não entendi Sopa primordial Já falamos no episódio passado Bioluminescência Basicamente é O bicho começa a piscar É isso aí São células Que alguns animais Ou protozoário Ou qualquer outro tipo De criatura Tem no corpo Que faz com que elas Produzam luz né Emitam luz Então tem essas marés Aqui São Eu não sei se é alga Ou se é bactéria Vamos descobrir agora São Não só algas Mas também Plâncton E águas vivas Bioluminescentes Emitindo luz Então não precisa ser necessariamente Uma coisa só Tá ligado Porra deve ser muito da hora De ver isso né E meio que Bioluminescência Num termo geral É animais que emitem luz Animais não Organismos que emitem luz Planária Já falamos aqui Várias vezes no meu canal Planária É esse bicho A planária São os plateumintos né Uma das Um dos grandes filos Aí de animais Que existem E eles vivem em lagos Aí né Acho que tem em marinho Também Mas é um bicho Que ele tem esse zoinho vesgo Ele é um tanto interessante E se você cortar A cabeça dele no meio Forma dois Se você cortar ele no meio Forma dois também Ó Aqui tem um exemplo Corta a cabeça dele Depois o corpo vira uma E a cabeça vira outra Planária Mas tem Ó tipo isso aqui O laboratório A galera as vezes fazia Que era tipo Faz um corte Bem no centro aqui E ela começa a ficar Com duas cabeças É interessantíssimo Mas é um pouco cringe também De fazer isso Com a criação Do nosso senhor deus Seleção artificial Basicamente é você Fazer o processo De evolução Por seleção natural Só que de uma maneira Que você escolhe Quem vai nascer Então por exemplo Vamos dizer que eu plantei Feijão pra caralho Nasceu um monte de feijão Só que tiveram alguns feijões Que nasceram roxos Voltando pra A história do negócio roxo Nasceram um pouco arrocheados Daí eu como ser humano Artificial porque é o ser humano Se você considerar que o ser humano É um bicho Então é natural de qualquer forma Eu vou lá como ser humano E escolho Só os feijões roxos Daí planto eles Daí eles vão cruzar entre si E vai ter mais chance De nascer Só feijão roxo Na próxima leva E eu vou fazendo isso Até que o feijão Vamos ver junto Tá lá A mitose começa a ser feita Blá 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 Foi cela pra todo lado Dividi os tecidos Não vou entrar em detalhe aqui Porque uma das poucas matérias Que eu fiquei de recuperação Durante a faculdade Foi em embriologia Eu era horrível nisso Não gostava Porque tem muito tecido Pra tu lembrar o nome Tá ligado É divertido de ver Mas é chato de estudar Pá criou um monte de tecido Caralho Mórula Blástula Foda-se Daí começou a formar ali O pequeno animalzinho Na sua primeira versão Que já tem a espinha dorsal A versão peixe Tá parecendo um peixe Aqui com a cauda né Porra se vê na foto Fica mais parecido ainda Ficou ruim esse Esse aí hein mano Daí ele começa a evoluir Pra sua versão lagarto Blá Começa a sair Fica parecendo um jacaré Um mini jacaré né Daí ele começa a evoluir Mais ainda Pra evolução Sei lá Rato Parece mais um filhote de rato né E depois ele vai tomando forma De um ET E depois ele for Tomar forma do ser humano Vamos ver uma salamandra aí Evoluindo Se ela vai passar pelo estágio peixe Antes de chegar no estágio salamandra As células Pô que da hora esse vídeo mano Uma pena que não vou poder mostrar muito aqui Senão vou tomar strike Mas ela começa a ficar Tipo um girininho Um girimum Aquela já é meio que um peixe né mano Então Fica difícil assim E aqui ela já tá salamandra A salamandra não foi um bom exemplo não Ornitorrinco E equidna Que desgraça é isso Ornitorrinco todo mundo sabe né Aquele animal Que é o meme A mistura do pato Tem bico de pato Com pé de castor Calda de castor Pé do que? Pé de sapo Corpo de rato E esse é um mini ornitorrinco Porra esse eu nunca tinha visto Um bebê ornitorrinco Bem legal hein Parabéns pra ele E o equidna É esse porco espinho maluco aí Tá mijando nessa foto Um equidna bebê Pra quem estiver curioso também Bonitinho Parece uma topeira pelada Ambos são os únicos indivíduos Dos monotremados Uma classe de mamíferos Distinta das outras Que é diferente dos placentários Que somos nós E dos marsupiais Que a gente acabou de ver Segundo a Wikipédia Paradas monotremados É que em vez de ter uma placenta Igual a nós Ou uma bolsinha Igual os marsupiais Mas eles colocam ovo Tá Vamos ver como é que Ah e eles tem leite ao mesmo tempo Interessante Ovo e leite Se pegar um desse Dá pra fazer um bolo Tranquilamente Vamos ver como é que é um ovo De ornitorrinco Já viu? Eu nunca vi Cara que interessante né Diferentão Olha um ornitorrinquinho Nascendo Que da hora mano A parada é Todo mamífero Bota ovo Calma Não se assuste Por que? Tipo por exemplo A gente A mulher bota ovo Só que onde vai parar o ovo dela Dentro do próprio corpo E ele não tem cascadura Mas não deixa de ser um ovo Tá ligado? É pequenininho Berto de uma moeda aqui O ovo do ornitorrinco né Tem uma parada que o ornitorrinco É venenoso Será que é real mesmo? O ornitorrinco é um dos poucos mamíferos Que produz veneno Ele é extremamente doloroso Mas não é letal Para os humanos Então tudo bem O ornitorrinco não pode te matar Vamos ver ele se mexendo É um animalzinho Diferente né Pô ele é meio aquático aí É um animal divertido Ele é pequenininho até Eu achei que era maior o ornitorrinco Tem um bicão de pato E o equidna Como é que é? Olha aí Todo cheio de espinho também Interessante Interessante Agora o jeito que esse maluco escreveu Quinidários Daí é difícil Com o que velho? Quinidários com o que? Seria com C Quinidários Águas vivas E anêmonas do mar Basicamente já falou disso Quando a gente falou Que corais não são plantas São a mesma coisa São os quinidários Organelas São as muitas Coisinhas De dentro de uma célula Que tem funções Específicas né Inclusive a mitocôndria Tem uma história muito interessante Mas vai ficar pra próxima camada aí Do negócio que tá aqui Mitocôndria Nossa esse vídeo vai ser gigante Velho Caralho Mano vai ficar muito grande Todos os vídeos estão saindo enormes Mas as organelas são basicamente Mini estruturas Dentro de uma célula né Que fazem coisas do tipo Produzir algumas enzimas Produzir uma coisa ou outra São necessárias Pro funcionamento do metabolismo Da célula E o último A última coisa aqui Da segunda camada Guepardo velocidade Qual é a velocidade de um guepardo? 80 a 130 km Mano Que bicho filha da puta Ele é mais rápido que um carro Numa rodovia interestadual né Dependendo da rodovia que for Não tem nenhuma rodovia no Brasil Que é mais de 130 eu acho O máximo que eu já vi é 120 E ainda assim Eu matava esse bicho no soco Não tranquilamente Mas eu acho que eu ganhava Então todo mundo Coloca a máscara de mergulho Que a gente vai entrar mais fundo ainda No iceberg da biologia E meu amigo Começando no núcleo celular Que porra que é o núcleo celular? Eu tô indo procurar Porque eu não sei tá Mentira É onde fica o DNA da célula Por quê? A parada é a seguinte Como você já deve saber Esse ponto Vem dos episódios passados do iceberg Existe os procariotos Que são as bactérias né No geral Vamos dizer assim Pra não entrar em muitos detalhes E os eucariotos Que somos nós E as árvores E os fungos também E os protozoas É os bichos mais evoluídos E a bactéria menos evoluída E quando tava menos evoluído O DNA era só jogado dentro da célula Foda-se Joga aí esse espaguete de informação E deixa aí mano Tá de boa Não precisa organizar nada não Daí quando foi começando a evoluir Foi tendo compartimentização das células E aparecendo vacúlos Que vacúlos são estruturas de membrana Que separam uma coisa do externo Então foi tendo essas separaçõezinhas na célula E agora a gente tem essa porra desse núcleo Que separa o DNA do resto das coisas tendentes da célula Se você fosse perto do núcleo Você ia ver uma parada assim Mentira Não tem nada a ver com isso mano Mas a gente gosta de imaginar que sim Retículo endo... Puta Eu vou ter que falar sobre todas as estruturas da célula Todas as organelas Puta saco Se prepara hein velho Retículo endoplasmático Tem o liso E tem o rugoso E basicamente São pedaços de membrana Dobrados um em cima do outro Que fizeram essa grande enrugação Bizarra aí E lá dentro dele acontecem coisinhas Por exemplo No retículo endoplasmático rugoso Se eu não me engano É onde são produzidos os ribossomos Que são os construtores da célula Como eu já falei anteriormente Os ribossomos eles pegam um pedaço de DNA Leem aquele pedaço E transformam em proteína E daí eles são produzidos aí O liso Mano o que faz o retículo endoplasmático liso Sei lá velho Não possui ribossomos aderidos na sua superfície Qual a função? Participar da produção de lipídios de gordura Então você que é gordo Pode culpar o seu retículo endoplasmático liso Então é isso Eu não vou falar muito sobre eles Porque eu também não sei muito Adaptação Não sei o que o cara quis dizer aqui O conceito de adaptação é muito amplo Mas a gente já falou nas camadas superiores Sobre evolução por seleção natural E acho que a adaptação tá incluído nisso né Lagosta boxeadora Tem esse bicho Como é que a gente chama aqui no Brasil? Tem um nome bem específico pra ela Tipo Taquarinha Não é taquarinha Camarão louva a Deus Lagosta boxeadora Tamarutaka Tem gente que come essa porra mano Você que é de litoral aí Já comeu tamarutaka? Deve ter um gosto parecido com camarão né Tamarutaka Sim esse bichinho estranho é comestível Eu comeria tamarutaka velho E a parada desse bicho é o seguinte Ela tem essa estrutura corpórea Um tanto louvadeusica né Só que é um louvadeus do mar Crustáceo E mil vezes melhorado Por que? O louvadeus ele vai lá com o bracinho dele Fazer Ele pega presa Esse aqui não Esse aqui ele tem tipo um Uma garra Que ele consegue expandir tão rápido Ele trava no lugar E expande tão rápido PÁ Que meio que sai bolha embaixo d'água Sai uma temperatura absurda Vamos ver ele dando um soco Ah legal o bicho se mexendo Ele é assim ó Será que vai ter ele socando? Soca fofo? Será que ele é soca fofo? Não Esse aqui ele é o verdadeiro Oposto disso Ó lá vai Agora o bicho vai dar um socão Pá Tá dando um soquinho 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 Ó Vendo numa velocidade mais alta Cara é um soco Que quebra uma concha Tá ligado? Se você der um soco numa concha Tu acha que tu quebra ela? Eu não sei se tu consegue Daí ela vai lá E continua dando soco E estoura o bicho Que tem dentro da concha também Tá nem aí Ele é do mal Mas basicamente o soco dela Cria essas bolinhas Porque é tão forte A pancada Embaixo d'água Que cria uma pressão Que cria um calor imenso E sai bolha Bem louco esse bicho Fitoplankton Cara Que que eu posso falar Desses bichos Que eu mal conheço E já odeio pacas Fitoplankton nada mais é Do que um milhão De mini camarão Não calma aí Eu tô pensando No zooplankton Fitoplankton São um milhão De mini plantinhas Alguinhas Desse estilo aqui A gente sempre Toda vez que a gente bota Alguma coisa do mar No microscópio Aparece isso aqui Mano Isso aqui tem muito Pelo menos aqui em Santos E o mar inteiro É lotado dessas porra Tem dinoflagelados Tem todo tipo de Desgraça verde É o fitoplankton E daí o zooplankton Come o fitoplankton É tipo O mini camarão Vai lá E come a mini alguinha É parece divertido Ver o fitoplankton Mas daí Quando você bota No microscópio A maioria já morreu Tá ligado É só a casca da alga Então não é muito legal Assim de ver não O zooplankton é melhor Que são esses copepodas Aqui por exemplo Curas Eu não sei Mano O que eu vou falar de curas Cura aí Você cura Mitocôndria Agora senta Que vai demorar Pra falar disso Mitocôndria Parada A história da mitocôndria É uma história interessante Deixa eu ver se eu encontro Algum modelo aqui Pra mostrar Vai ter que ser essa aqui Em um tempo muito distante Existia uma célula Parecida com a nossa Ela tinha já Um certo núcleo Em volta do DNA Foi evoluindo a célula Começou como uma célula Procariontica Bem simprona Mas ela foi evoluindo Foi colocando membranas dentro Tinha já Retículo endoplasmático Ela tinha núcleo Ela tinha Membrana celular fora Tinha tudo assim Que a nossa célula tem Mas faltava um plus a mais Faltava uma coisa Daí um dia Essa célula Que já era grande Fala assim Mano Se eu pegar e comer Uma outra célula mini Tá ligado Tipo tinha uma bactéria Passando perto E daí essa célula Lona gigante Fala assim Foda-se Eu vou comer essa bactéria Pá Comeu Só que não digeriu A bactéria A bactéria ficou vivendo Dentro dela E era uma bactéria Muito foda mano Porque era uma bactéria Procarionte Que produzia energia E daí mano Essa bactéria Continuou vivendo lá dentro E começou a se reproduzir Pá 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 Reproduzir Houve um certo momento Num tempo Que só uma célula Tinha essa porra Desprocarionte dentro Uma célula Eucariótica Tinha essa bactéria Dentro Que produzia energia Só uma E depois ela começou A se dividir E a bactéria Foi indo junto Até que várias células Tinha isso E durante a evolução Essa bactéria Foi perdendo Tudo que ela precisava Para sobreviver Porque ela já estava Dentro de outra célula Então ela sobrevivia Das coisas que a célula Dava para ela E foram assim Que nasceram as células Animais Então é meio que dizer Que a gente tem Uma bactéria Dentro de cada célula Nossa Uma Milhares de bactérias Chamadas mitocôndrias E por que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe Dessa teoria aí? Primeiro O DNA da mitocôndria É totalmente diferente Do DNA da nossa célula É como se fosse um outro organismo Vivendo dentro do nosso Tá ligado? Tanto que A sua mitocôndria Tem essa parada Que sua mitocôndria Vem da sua mãe Por que? O espermatozoide Ele não passa as mitocôndrias Para a célula Que é o óvulo Só o óvulo tem as mitocôndrias Então quando você quer comprovar A mãe de alguém É mãe mesmo Você vai lá E faz o teste da mitocôndria 100% de chance De acertar Por que? Todas as mitocôndrias Que você tem Vieram da sua mãe E a parada é A mitocôndria Ela tem Duas membranas Celulares Por que isso? Pensa que tinha A celulona gigante A célula que tava querendo Virar a eucariótica E a bactériazinha aqui Que ia virar a mitocôndria Na hora que Essa célula aqui Gigante Pra comer a bactériazinha Ela meio que faz assim ó Chega perto Encosta Membrana com membrana E vai mandar pra dentro Pá Mandou pra dentro Meio que Fez uma parada assim Blah E a bactéria aqui E soltou Pá Quebrou aqui Porra Esse pacman Do demônio Voltou a ser como era antes Fechadão aqui E aqui também ficou fechadão Então A mitocôndria Ela tem A membrana De quando ela foi engolida Que é a membrana Da célula maior E a membrana dela De quando ela era uma célula Né E por isso Ela tem duas membranas Insano isso E tem essa porra Do DNA também Só que não para por aí Calma A gente vai chegar nos cloroplastos Também Vai Mas já vou falar sobre eles Então Tá aqui cloroplastos Os animais tem só mitocôndria Só que Os vegetais Folhosos Eles tem Todos os vegetais Alga Tudo Eles tem além da mitocôndria Também os cloroplastos Que É o que permite Com que eles peguem A luz do sol E transformem em energia E o cloroplastos Também Mema a porra Da mitocôndria Uma bactéria Que foi engolida E ficou lá pra sempre Imagino que outras bactérias Foram engolidas Mas não ficaram lá pra sempre Tá ligado E não Conseguiram Passar no teste Da evolução Interessante né velho Então é isso aí Sobre a mitocôndria E os cloroplastos Mano Bem da hora Membrana plasmática A gente já falou Né Um negócio que divide a célula Basicamente É uma membrana de gordura Que deixa O que é da célula Dentro E tudo que não é da célula No ambiente de fora É só isso que ela faz Ela não deixa entrar coisa Nem sair coisa Mais ou menos Só algumas Sangue azul Putz Mais um que vai ser grande aqui Isso aqui é uma referência A esse bicho aqui Eu acho né Sangue azul Ou calma aí O que ele quis dizer com isso Ou eu que tô indo longe demais Por quê Tem esse bicho aqui ó O caranguejo Sola de sapato Que é um bicho meio pré-histórico Mas que vive até hoje É assim que você vê ele Parece um alien né E ele é encontrado Em várias praias Do mundo inteiro Graças a Deus Nenhuma que seja Perto da minha casa E quando ele tá Na época de acasalamento A praia fica lotada Dessa porra mano Daí vai lá Os tio Pega isso Mano é um bicho grande até Pega isso Leva pro laboratório Mete eles presos E começa a extrair O sangue deles Parece um negócio Meio do demônio De fazer isso E é Mas é isso que a galera faz E começa a extrair O sangue deles Eles não morrem Eles só tem metade Do sangue extraído E depois são jogados De volta na natureza A estatística É de gente que Uns 20% Morre depois Tá ligado Mas ninguém tem certeza E essa porra Desse sangue azul É usado Porque eles tem um fator No sangue meio Wolverine É isso mano Não tô lembrando direito Deixa eu ver É ingrediente pra vacina Ó Esse sangue azul Ele contém Uma célula imune Que é muito sensível A bactérias tóxicas Então qualquer bactériazinha Piorzinha que for aparecer Isso vai lá e come Então você coloca isso na vacina Pra proteger De que você não tá injetando Uma bactéria imensa Dentro das pessoas Então é usado num teste Chamado LIS Que? L-A-L Vamos dizer assim Que checa novas vacinas Pra contaminação Você tem que usar essa porra Pra ver se a vacina Não tá contaminada Porque senão você vai Mano Contaminar geral Então eu espero que seja isso Que ele tá falando Sobre o sangue azul E é uma das coisas Mais caras do mundo Tá? Esse sangue azul Agora Antony Von Len Warrek Eu não sei que porra Que é essa não Velho Vamos ver Microbiologista holandês Que é o pai da microbiologia E qual foi a maior Contribuição científica dele Vamos ver Foi o primeiro a observar Micróbios Então esse cara Caminhou Pra que pessoas como eu Pudessem correr Obrigado Antônio Sem ele eu jamais Teria vídeos Vendo micróbios No meu canal Cianobactérias São Bactérias Entre aspas Na verdade Elas são bactérias Mesmo Eu achei que era Dividido Mas não é Cianobactérias São bactérias Então apesar de serem Chamadas de alga Que conseguem fazer A fotossíntese E por conta disso São dessa cor verde Elas começam a se Reproduzir muito fácil Então tipo A água é lotada disso Tanto que Aquela água Que eu peguei Já faz o que? Quase dois anos Que eu peguei aquela água E deixei ela parada Mano Tá lotado de cianobactérias Aquela porra E a última vez que eu vi no microscópio Não tinha nem alga a mais Era só cianobactérias Ela reproduz muito mais fácil E é isso Que dá o oxigênio Pro nosso planeta Se esses safadinhos morrerem A gente vai embora junto Isso é uma história interessante também Que é O oxigênio é tóxico Então quando começou a ter A proliferação das cianobactérias Pelos mares E começou a produzir oxigênio Na atmosfera Morreu Uma galera aí Não teve uma parada dessa? Aqui O grande evento de oxigenação Ocorreu quando as cianobactérias Começaram a produzir oxigênio Através da fotossíntese Então esses bichos Ah, faziam uma fotossíntese Meio uma bomba Não conseguiam muito bem Daí começou a produzir legal Começou a tacar oxigênio Na atmosfera antes Não tinha muito não, velho E foi a primeira extinção Em massa da Terra Quem que morreu nessa? Vamos ver Será que já tinha uns bichos grandes? Acho que só tinha micróbiozinho, né? Ah, então não tem problema não Acho que nem tinha nada Vivendo na Terra, né? Será que tinha? Há 2.4 bilhões de anos atrás Enfim O oxigênio é tóxico E tudo que era anaeróbio E vivia perto Das camadas mais rasas da água Foi tudo pro Beleléu, né, velho? Meio que é isso David Attenborough É aquele cara que Faz todos os documentários Que você já viu na escola Esse véio aqui Tá vivo ele? Tá vivo, 96 anos aí E ele às vezes aparece Narrando uma coisa ou outra Enfim Esse véio ele tá em tudo Que é documentário Do Discovery Channel National Geographic Tá lá sempre narrando Ou mostrando assim Olha que planta Interessantíssima Aqui Com inseto em cima É tipo isso Tipos sanguíneos Eu lembro que tinha Alguma coisa bastante interessante Sobre tipos sanguíneos Eu não lembro exatamente O que que era Basicamente o que que quer dizer Tipo sanguíneo, né? É o tipo de antígeno Que você tem ligado Nas suas hemácias Que são suas células Vermelhas de sangue Então quem tem o antígeno Do tipo A É do tipo A de sangue Quem tem o outro antígeno É do tipo B Quem tem os dois É a B E quem não tem nenhum É o O Por isso que o O É o doador universal E o que acontece Qual é a parada disso? É que Quem tem o antígeno Do tipo A Se pega No B Dá uma bosta, velho Se eu misturar sangue A com B Dá uma bosta Que ele vira uma gelatina Zoada, tá ligado? Porque misturou esse antígeno Maluco aqui Com outro antígeno Caralho, vai dar não A pessoa que tem os dois Pra não se automatar E ficar com sangue Todo gelatinoso Ela não tem nenhum Dos anticorpos Por isso que ela pode Receber sangue De todo mundo Tem problema não Pode mandar do A Pode mandar do B Não vai dar bosta Não vai virar gelatina Quem é Do tipo O Que não tem nenhum Você tem contra os dois, mano Você odeia os dois Outros tipos E daí Se você receber sangue Dos outros dois Você explode Na hora, tá ligado? Não explode Mas Você morre Se você Só que em compensação Como o seu sangue Não tem nenhum Desses antígenos Se você tacar o seu sangue No sangue do outro Maluco Que tem eles Ele nem vai perceber É como se fosse nada Então você é o doador Universal Você pode dar sangue Pra todo mundo Que é uma bosta Eu prefiro receber Sangue de todo mundo Mas A maioria da população É O, né? Então Tudo bem Daí a gente entra no ponto Do negativo Eita Cada país tem Mais sub-tipos Ou não No Brasil tem pouco O Até, né? Interessante, ó A, B Só 2.5 É A, B E A, B Negativo Só 0,5% Da população Se você for A, B Negativo Dá um salve aí, mano A parada do negativo E positivo Fator Resus É a parada Do macaco, né? Tem esse macaco Chamado Resus Esse macaco aqui Que algumas pessoas Geralmente as pessoas Mais Não, tem nada disso Elas tem esse sangue Igual do macaco Esse fatorzinho aí Essa paradinha No sangue Igual do macaco Daí tem o problema Que se misturar Quem é macaco Com quem não é macaco Pode dar bosta, né? Então quem é positivo Só pode doar Pra quem é positivo Quem é negativo Pode doar Pra todo mundo E quem é positivo Pode receber do negativo É isso, mano Então o O negativo É o sangue Mais De quem gosta de dar E A e B É quem gosta de levar É isso Mas se você é positivo Você Automaticamente É um macaco E não Nenhuma opinião sua Será levada a sério É isso A sociedade funciona assim Acho que é só 25% Do pessoal que é positivo, né? Ah, então 85% Das pessoas É macaco 15% não Porra Tá explicado aí o mundo Então quem é positivo Macacoles Quem é negativo Não macacoles Albinismo Cara, albinismo Você sabe o que é, né? O bicho nasce Totalmente sem melanina Tem ser humano assim Só que tem outros bichos Que são assim Por exemplo Leão albino Da hora demais Todo animal albino É tipo um pokémon Shiny, tá ligado? Nossa, o que fizeram com esse leão, velho? Que porra de penteado é esse? É o leão do Beatles? Caralho, mano Como assim? Leão de franjinha Tem jacaré albino Ó, o jacaré albino É do mal, velho Todo bicho que você procurar albino Tem Capivara albino? Não deve ter capivara albino Será? Tá, capivara albina, mano Que da hora Porra, capivarona do mal Do mal não Do bem, né, mano? Pureza da capivara Você vê uma dessa no mato Você está a salvo E isso é bom para os bichos Que querem viver em lugar de gelo, né? Porque, tipo, será que o tigre O leopardo, né? Da neve Será que ele nada mais é Do que um leopardo albino? É, eu acho que é Ó, um leopardo albino É a mesma coisa que o leopardo das neves Então confirmado Se você quer A sua versão das neves Da sua espécie É sempre a versão albino Tardígrado Já falamos aqui Mil vezes, né? Inclusive Se colocar no YouTube os termos André Young Tardígrado Você pode ver meu vídeo sobre isso Mas pra quem não está ligado Basicamente é esse bichinho aqui Chamado de urso aquático É um bichinho minúsculo Você não consegue ver ele A olho nu É assim que você vê um No microscópio, tá? Meio bosta É só tipo como se fosse Uma mancha Porque essas fotos Isso aqui são fotos, tá? Não é tipo um modelo 3D Só que é tirado com um microscópio Muito pica Realmente o bicho é assim mesmo E a parada dos tardígrados É que tem esse negócio Que eles são os seres Mais resistentes do mundo Então já mandaram Tardígrada pros espaços Pros espaços, não Pro espaço E eles Voltaram sobrevivendo Por quê? O que ele faz? Quando ele está num ambiente Extremamente Fela da pita Ele vira uma bolinha Um casulinho Ele vira essa porrinha aqui Uma... Como é que chamam isso, velho? Um cisto Vamos dizer assim Vira um cisto Aqui, vem do microscópio É assim E ele se desidrata inteiro Mano, daí ele pode passar Tipo, coisa de 100 anos Nessa forma de cisto Que meio que nada consegue Matar ele E depois Cair uma gotinha de água Em cima dele Temperatura tá boa Ambiente tá bom Ele volta a ser tardígrado De novo Doideira É um bicho bem interessante Evolução dos cetáceos Cetáceos é tipo baleia? A parada é Cetáceos são mamíferos Os mamíferos vieram da terra, né? Então como é que aconteceu Pra baleia Sair de um bicho Que era da terra Tipo um boi E ir pro mar É mais ou menos assim Tinha esse bichinho aqui Que era tipo uma... Não dá pra saber Se ele era assim Mais ou menos Só que é o que a gente acha Que é por causa de fósseo e tal Bicho pequeno Parecia uma paca Sei lá Uma cutia Daí Alguns parentes desse bicho Viraram o hipopótamo Foram crescendo pra caralho Tiveram toda uma outra história evolutiva Viraram o hipopótamo Por isso que a gente disse Que os hipopótamos São os parentes Mais próximos da baleia Sem... Tirando a sua mãe Claro Que é o parente mais próximo dos dois Daí foi virando mais fuinha Daí foi vivendo mais na água, né? Já virei lá marquista aqui Conforme foram vivendo na água Foram desenvolvendo pé de patas Não Sei lá, velho Tem meio que isso Como eles viviam perto de corpos de água Talvez os que nasciam Com formas que fossem mais hidrodinâmicas Acabavam se reproduzindo mais, né? E durante muito tempo Foram se reproduzindo E ficando mais hidrodinâmicos Mais hidrodinâmicos Perdendo as patas Até o momento que perdeu toda a pata E ficou Dorudon Dorudon seria nosso primeiro golfinho Uma criatura maligna Uma criatura que não tem alma E que caça peixes Com uma cara feroz Daí A partir disso Eles foram evoluindo a alma E se dividiram Em dois grupos O Dorudon Que era do Satanás Ficou pra trás Deus falou assim Não, amigão Aqui não Daí Os golfinhos São do bem Tem uma cara feliz Não fazem mal pra ninguém Só pra eles mesmos E pros peixes Esses continuaram E as baleias também Tem uma cara bonitinha Uma cara do bem, né? Baleia orca Olha que fofinha Apesar dela ser bem do mal A baleia orca, né? As baleias Elas também são do bem Quem viu o avatar Tá ligado Que as baleias são do bem, né? Esse novo filme do avatar aí Às vezes elas encalham E daí O ser humano vai lá Com uma escavadeira E ajuda a tirar Voltar ela pra água Daí depois ela dá tchau Com a pata dela Mentira Geralmente ela explode Quando acontece isso Mas essa é a evolução Dos cetáceos Cara, acho que eu vou ter que parar Por aqui No primeiro terço Mano, eu vou pular o ácaro Com certeza Fungos comestíveis São os cogumelos Que a gente come Consigo dizer de cor Shimeji Shitake E champignon E a parada deles é a seguinte Vamos falar rápido disso São tipos diferentes de cogumelo Shimeji São esses cogumelos Que crescem em tronco de árvore Claro, o pessoal faz em pote Faz em vaso Em bagulho de vidro Mas o shimeji Ele não precisa de terra Pra crescer Ele cresce do tronco de árvore Está andando na natureza Nossa, o shimejão Não coma ele Porque tem um milhão de espécies Desse tipo de cogumelo aqui Desses que crescem em árvore Que não são shimejis Tem uns que brilham Tem uns que soltam luz Muito louco Mas daí não é comestível também Aliás, todo cogumelo é comestível Alguns só uma vez, né? Shitake Cresce no pau também Mesma família Vamos dizer assim Que os shimejis Apesar de ser um tanto mais distante, né? Não cresce Ele cresce separadinho No tronco E é um tronco bem específico Que você precisa pra crescer o shitake Tá ligado? De uma árvore japonesa lá E agora tem o porto belo Champignon, né? O champignon nada mais é do que o porto belo Em conserva E esse Ele é um cogumelo De uma classe totalmente diferente Ele cresce na terra Né? Ele não cresce no tronco Inclusive cogumelos Que são dessa classe Do porto belo Do champignon Também inclui Psilocybe cubensis Um cogumelo extremamente comum No Brasil Cresce no cocô da vaca E te deixa doidão Esse aí Mano Ele é comestível Digamos assim, né? Alimentos transgênicos Cara Eu vou Vai pro próximo Porque eu vou passar aqui horas Falando sobre isso, tá? Felizmente A gente vai ter que Vai ter que conversar aqui Sobre isso E Esse vídeo vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se prepara pra parte Meu Deus É muita coisa Continuando na terceira camada Do iceberg da biologia Cara Essa camada é gigante Ainda tem muita coisa pra ver A gente parou nos fungos comestíveis E pulou os alimentos transgênicos E hoje eu ia falar dos alimentos transgênicos Então Vamos Nelson Transgênico Quer dizer qualquer coisa Que teve o seu DNA modificado Sinteticamente Por um ser humano Digamos assim Né? Não foi de forma natural Por seleção Mesmo se for uma pessoa selecionando O que ela quer na espécie Não conta com o transgênico O transgênico tem que ter ido lá no DNA Colocado um pedacinho E falou Agora vai pro mundo, criatura E pra que que existe alimento transgênico? Se a gente pegar uma plantação de qualquer coisa Sei lá Vamos supor que seja milho Esse negócio que tá crescendo aqui Nessas duas fileiras No meio do milho Vai crescer um monte de plantinha Natural O solo é assim Vai passar passarinho cagando Vai ter semente que vai ter ficado no solo Vai ter um milhão de jeitos de dispersão Que vão fazer com que essas plantinhas queiram crescer Só que essas plantas Querendo ou não Tão competindo com o milho Por recurso, né? Elas tão bebendo da mesma água Elas tão comendo dos mesmos nutrientes do solo Então tipo, o agricultor foi lá Plantou milho pra caralho E jogou fertilizante Ah, jogou potássio Jogou fósforo Que são elementos muito importantes Porque crescimento de uma planta E daí vai lá essas micro plantinhas E ficam roubando esses nutrientes Daí tu Puta que pariu, velho Podia crescer 100 toneladas de milho Vai crescer só 70 toneladas Por causa dessas plantinhas aí Então qual que é a ideia? Como é que a gente mata essas plantinhas? Número 1 Pega um monte de pessoa Contrata mil pessoas Pra entrar no meio dessa plantação E arrancar uma por uma na mão E depois na semana que vem Você tem que fazer isso de novo Porque elas já cresceram de novo Péssima escolha Se for um seu jardim Uma coisa mais pessoal Você faz lá na mão Porque tu já tá passando por ali mesmo Tu vai tirando, né? Agora Se for hectares, hectares, hectares De plantação Tem que ter algum jeito mais automático Pra fazer isso Vamos dizer assim E pra isso inventaram o glifosato Um dos vários agrotóxicos Que se usam por aí Mas o glifosato em específico Ele se dá muito bem Com plantas geneticamente modificadas Por quê? Como ele funciona? A gente pega a semente desse milho E vamos supor que isso O glifosato seja um veneno Que ele é Na verdade, né? E tem algumas criaturas Algumas plantas Que são imunes a esse veneno E pra ser imune a esse veneno Você tem um gene Que te deixa imune a esse veneno Daí o que a gente faz? Pega a semente do milho Enfia esse gene Lá dentro De... Você deve tá pensando Um cara com uma pinça Colocando a semente do milho Não é bem assim Tem que extrair o DNA do milho Daí coloca É um monte de coisa Que eu não vou entrar em detalhe agora Mas você consegue Colocar essa parte de DNA Esse gene Dentro do DNA maiorzão E daí quando você soltar Esse veneno nesse milho Ele se protege Ele caralho, mano Tem o antídoto No meu próprio corpo E daí ele fica lá De boinha Só que todas as plantas Que tão em volta dele Vão pro caralho Já era Acaba tudo Inclusive mata inseto Mata tudo de uma vez Ao mesmo tempo, né? Só o milho Fica lá Numa boa Aqui tem um exemplo Então Ah, o limão Eles colocaram o gene no limão Beleza O limão fica na boa Pega o glifosato É como se não fosse nada Mas as outras ervas Que tão crescendo em volta Elas morrem E é pra isso Que existe Os transgênicos Pra se dar bem Com o pesticida E fazer com que o pesticida Funcione na comida E não no resto Daí pode Ah, falar que Transgênico É maior Tem aqueles morangos gigantes É transgênico Não, mano Transgênico Geralmente não é Geralmente o que cria Uma fruta mais bonita Maior e tal Foi a seleção artificial Que as pessoas fizeram Durante centenas de anos Pra pegar a fruta mais doce A fruta mais bonita Não tem por que fazer isso Por transgênico Seria um processo Caro demais Que teria muita tentativa E erro pra pouca coisa Então geralmente Transgênico é usado Pra fazer isso E daí depois a gente Vai lá e come Daí, pô Tu já vê aqui Roundup A marca de glifosato Mais conhecida do mundo Daí tem Ligação com câncer E todo mundo já sabe disso Que faz mal comer veneno Caralho, mano Achei que ia ser Tópicos bons hoje E são Não me leve a mal Só que São muito grandes Tipo mitose Porra, agora vai mais Cinco minutos Estou falando sobre mitose Tem meiose já Porque eu já explico Os dois ao mesmo tempo Tem mitose Tem meiose aqui Então vamos Nelson Divisão celular Mitose e meiose São estilos diferentes De divisão celular Mitose É o que mais acontece O dia inteiro No seu corpo É o tipo de divisão Mais básico Que é o seguinte Uma célula vai lá Você lembra que eu expliquei Que o DNA Ele se condensa No cromossomo E daí Tem dois cromossomos Fazendo um par Eles ficam nesse formatinho Aqui de X Os cromossomos Então Na mitose O que a gente quer É deixar uma célula Fazer uma cópia perfeita Deixar ela como era antes E só multiplicar Então pra fazer isso A gente vai quebrar Esse cromossomo no meio E duplicar ele Pá Beleza Você tem uma cópia exata Do que era antes Tendo duplicado o cromossomo Vamos supor que Um lado era esse rosa Um lado era esse azul Ele se quebrou no meio O lado azul se replicou Pá Virou um cromossomo inteiro Por si só O lado rosa também São a mesma coisa Os dois É cor diferente Só pra mostrar o que aconteceu Com cada lado Eles se duplicam Se pareiam Cada um vai pra um lado Da célula Eles são puxados Literalmente puxados Fisicamente A célula se fecha Cada célula ficou Com uma cópia De cada lado E agora temos Duas células normais A partir de uma Isso é a mitose Então a maioria das divisões celulares Que acontecem no seu corpo A todo momento São mitoses São só uma replicação Ah, porque uma célula Pô, ela sabe que vai morrer no futuro Então ela já deixa um clone E é isso Elas vão se clonando E morrendo o dia inteiro Meiose Ela acontece muito mais Quando a gente fala Sobre reprodução Sobre Né Porque a meiose Ela não cria um clone perfeito Ela cria uma célula Que tem só metade de DNA A meiose meio que corta no meio Sua quantidade de DNA De uma célula E pra que que isso é útil? Eu quero tentar achar um esquema Que não inclua recombinação Porque isso é outro tópico já Mas basicamente Mitose Tinha quatro As duas células formadas Ficaram com quatro Meiose Tinha quatro As quatro células formadas Ficaram com dois Cada uma Então corta na metade E que isso quer dizer Que a célula Ah, esse aqui tá melhor, mano Esse aqui tá melhor explicado Que essas células aqui Que ficaram São meia célula Elas podem se juntar Com outra meia célula Pra fazer uma célula Inteira E é assim que nascem os bebês, tá? Então essa é a parada Da meiose Ela é usada Pra produzir gametas Que vão se juntar Tem vários casos que não Mas vamos colocar A maioria dos casos Vão se juntar Com outro gameta, né? Então o gameta É uma célula Que tem só metade do DNA E ele junta com outra célula Então o espermatozoide Ele tem só metade do DNA Metade do DNA do pai O óvulo tem metade do DNA Da mãe Daí se junta Forma uma célula Inteira Que tem as duas metades Do DNA Ou seja, o DNA inteiro E daí forma O embrião E tudo mais E aí vai Só que tem muita coisa Pra falar sobre meiose E cara, eu vou pular Porque A gente vai ficar aqui Três horas Raças de cães O que eu vou falar De interessante sobre isso Basicamente os cachorros Como todo mundo já sabe Vieram dos lobos Tanto que você pegar aqui Cachorro Wikipédia A espécie dele é Canis lupus Que é exatamente O lobo Então ele é um lobo Só que a subespécie É Canis lupus familiares Então ele é o Que a gente chama de Lobo do bem Lobo que não vai te matar Só as vezes E o lobo guará Não tem nada a ver Com Canis lupus Ele só é um canídeo Interessante Enfim Tem lá o lobo Foi virando cachorro Em várias partes do mundo Que foram domesticados A questão é De lobos diferentes Ou do mesmo lobo Cara, eu sei que Pelo menos Os cachorros da América Vieram De um lobo Diferente dos cachorros Do resto do mundo Porque eu lembro de ter visto Alguma coisa que o Chihuahua Nossa, eu odeio esse bicho Velho Ele veio Ele veio tipo Dos lobos americanos Ele tem sei lá Quanto por cento de DNA Que só Só essa raça tem Eu não sei onde é que eu vou Reachar essa informação Mas eu tinha visto Alguma coisa do tipo Não tô encontrando aqui agora Então não leva muito a sério Mas Basicamente Alguma parada assim Tá ligado E daí é interessante ver Qual foi a evolução Dos cachorros Né O que não faz muito sentido Não sei se eu acredito muito Nessa imagem que tá falando Que o lobo saiu Da sua espécie de lobo Na China Foi procriado Daí criou tipo Esses cachorros que eu esqueci o nome Que tem essa cara Caída e pitbull E daí Do pitbull Veio o husky siberiano É isso mano Isso aqui é um pitbull Não é? Porque pra mim O husky siberiano Veio direto do lobo É o cachorro mais lobo Que tem né Eu sei lá velho Não entendi nada sobre isso Parece que toda a informação Que eu vejo Tá meio errada Tá meio diferente Vamos falar de poríferos 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 são as esponjas do mar O animal mais simples Que existe teoricamente né Tem poucos tipos de célula Tipo as espículas Que são células Que deixam elas em pé De estrutura Porócitos Que são células Que sugam água Para dentro E coanócito Que é célula Que tipo dá choque No bicho Era isso Eu não lembro na real Coanócitos Movimentam para criar Um fluxo de água Na região do colarim E assim os nutrientes Que estão presentes Poderão ser absorvidos Ah as esponjas são filtradoras Elas não comem Qualquer coisa que estiver passando Por isso que os peixes Moram lá dentro né É de boa Ela não ataca Mano Relações interespecíficas É um tópico Imenso De gigante Tipo Ele inclui Qualquer tipo de relação Tipo Predação Mutualismo Seja relação boa Para dois organismos Ou seja ruim para eles Ou seja neutro Então Cara Eu vou pular ele Porque eu tenho certeza Que vão aparecer as relações Mais específicas depois Então vamos falar de Bacteriófago São vírus Como a gente falou aqui No começo do iceberg Vírus Ninguém sabe se é vivo Ou morto Porque ele não tem Metabolismo próprio Então ele usa o metabolismo De outro ser vivo No caso Bacteriófago São vírus Que usam bactérias Para usar o seu metabolismo E muitas vezes Acabam matando As bactérias Comendo elas Por isso que é Bactério De bactéria E fago De se alimenta De E qual que é a parada Desses vírus Por que eles são diferentes De outros vírus normais Porque existem algumas ideias Hoje em dia Não sei como é que está Hoje em dia Mas há um tempo atrás Se falava muito De utilizar Esses Miniviruzinhos Como vacinas Como tratamentos De doença Por que? Eles são muito específicos Para alguns tipos de bactérias Então Agora que a gente está chegando Numa era Que os antibióticos Não estão fazendo tanto efeito Tem super bactérias Um monte de coisa Os bacteriófagos Eles conseguem identificar Com 100% de certeza É aquela bactéria Vão lá Destroem ela por dentro Infectam ela Você meio que Se você tiver com uma doença Causada por uma bactéria Você causa uma doença Nas bactérias Que estão te causando a doença Tá ligado? Essa seria a parada deles E eles não iam fazer mal nenhum Para o seu corpo Enquanto eles estão lá Não sei como é que estão as pesquisas Se avançou alguma coisa disso Se já tem vacina De bacteriófago Mas era uma grande ideia Há um tempo atrás Remédios feitos com veneno de cobra Eu não sei nada sobre isso Seria soro antiofídico? Ah, pelo jeito tem Dois remédios Contra a formação de plaqueta Deve ser alguma coisa Para tipo trombose Sei lá Que foram criados A partir do veneno de cobra Tirofiban Tirofiban Aí vende aí Deve ter gente que toma esse negócio Acho que foi isso Que ele quis dizer, né Não sobre como se faz O processo de extrair O veneno de cobra Para fazer um soro antiofígico Ofídico Que é quando você É picado Você aplica esse soro Que ele meio que Desfaz o potencial do veneno E você é salvo Algumas vezes Protista A gente já falou mil vezes Sobre eles por aqui Nada mais são Do que os protozoários Cara Cansamos de falar Desde Apareceram em várias coisas aí São mini animais, né É o primeiro passo Entre as bactérias E a evolução Do que viriam a ser os animais Eles são bem maiores Que as bactérias Tem comportamentos Mais elaborados Tem organelas Mais elaboradas São mais como se fosse Micro, micro, micro animais Do que bactérias mesmo E eles são unicelulares, tá Só tem uma célula também Robert Brown Não faço ideia de quem seja Vamos ver o que ele fez de bom Movimento Browniano Ah, isso é uma coisa interessante Que eu aprendi na faculdade Mas não é tão interessante Isso é meio merda Na verdade Basicamente É a parada de que Se tu olhar no microscópio A gente já viu isso várias vezes Nos vídeos de microscópio Que tem lá no canal Que tudo fica meio mexandinho Assim Nada fica extremamente parado E é por causa das forças da água Por causa das forças fracas Que puxam as partículas Por causa de outras partículas Microscópicas Que a gente não tá vendo Baterem nelas E daí elas ficam sendo jogadas De um lado pro outro Só que a parada do movimento Browniano É que como ele é aleatório Eventualmente ele se cancela Vamos dizer assim Tu andar pra todas as posições Aleatoriamente Você vai meio que ficar Na mesma posição Então é isso As coisas ficam andandinhas Esse é o movimento Browniano Descobrido ou descoberto Pelo Robert Brown Trinta e sete trilhões Quadrilhões de células No corpo humano Tá bom velho Eu não sei se esse número Tá correto Eu não sei se alguém já contou Mas se isso é uma estimativa Eu aceito Epitélio Tá escrito errado Seria com um i aí Epitélio Meio que é a camada Mais tópica da pele É isso Epitélio são camadas Que cobrem tecidos E cara tem em planta Tem em animal Tem em tudo que tem Que é multicelular Tem alguma coisa que se pareça A um epitélio Pra gente não entrar muito Nos tipos diferentes de epitélio Deixa eu colocar Epitélio vegetal Só pra mostrar que tem outros tipos também A gente tem que pensar O ar Ou a água Ou o ambiente Terra Tudo que vai encostar na gente Traz potenciais perigos né Então é bom a gente se proteger De alguma forma Vai sempre existir uma camada No corpo de qualquer organismo Que vai tá em contato com o meio Né Em contato com qualquer coisa Que esse organismo tá inserido Ou mesmo nossos órgãos Por exemplo lá O epitélio do meu intestino Ele tá em contato com Com a parte de fora Vamos dizer assim Do que não é A parte de dentro do intestino Das células da parede do intestino Então tipo Geralmente Esses epitélios Eles vão ser Vão ter tipos diferenciados Modificados de células Pra serem células parrudas Que vão aguentar Porrada de qualquer coisa Ácido Mudanças no ambiente Não vão deixar muita coisa entrar Nem E tipo Vão ficar protegendo De potenciais invasores né Então Vamos dizer que essa é a função Do epitélio E Todo tipo de criatura Todo tipo de planta Tem isso Porque nada mais é Do que Uma camada de células Que serve pra proteger Do ambiente Em que ele tá Em contato Então Acaba evoluindo De uma forma parecida Em vários bichos Não é a mesma célula Claro Num vegetal Não vai ser a mesma célula Que tem no ser humano Ou em qualquer outra Criatura aí Multicelular Mas a função Acaba sendo parecida Monera São todos os organismos Procariontes É o reino Que engloba todos eles né Então a gente tem As bactérias As cianobactérias Que a gente falou recentemente E as arqueas Que mano Vamos fingir que é bactéria Porque Meio que é Um tipo de bactéria Diferente Que evoluiu Diferentemente Então é uma linhagem Evolutiva Diferente das bactérias Mas cara Pra nós Aqui Vivendo dia a dia Funciona do mesmo jeito Que a bactéria Isso aí Aves do terror Interessante Colocar a ave do terror aqui E sendo que a foto dela Tá aqui No tier de cima né Na camada superior Sei lá Vamos falar delas A ave do terror É essa galinha enorme Gigante aqui Caçadora de tigres Que tem uma minhazinha Ela tacava só com a perna Isso é bem triste E viveu Há pouco tempo atrás Tá aqui na wikipedia Beleza Elas são extintas Mas É aceitado Que O tempo que elas viveram Aqui no planeta terra Foi de 62 anos atrás A 0.1 milhão de anos Então mano A última foi extinta 62 anos atrás Cê tá louco velho Tem foto de um bicho desse Eu acho que não É que 62 Sendo assim Bem conservado Bem conservador não Bem anticonservador Extrapolando Não Devia ter uma Que tava viva Perdida no meio das selvas E a gente não sabia Elas tinham De 1 a 3 metros de altura Mano Imagina um bichão De 3 metros de altura Não é difícil de pensar Um avestruz Ele deve ter Quase isso né Com a altura de um avestruz Quase 3 metros Pra um macho adulto E viviam Nas Américas Interessantíssimo hein Seria bem legal Da gente ir na floresta E ver uns bichos gigantes Desse Tá falando que o parente Mais próximo deles São as siriemas E isso aí Pô Tem de monte Mano É só tu ir pro interior Aqui no Brasil Que tu encontra esse bicho É um bicho bonitinho Mas pô Ele não dá medo Se o parente mais próximo Fosse o quero Quero Daí sim Eu ficaria com medo É só pensar numa siriema gigantesca né De 3 metros Vamos ver como é que foi a extinção desse bicho Tá Tá falando aqui que a ideia de que foram seres humanos Que extinguiram esse bicho É meio batida Não é aceita Inclusive aqui não tá falando 62 anos Tá falando 62 milhões de anos A 0.1 Claro né Burrei aqui E que os fósseis mais antigos encontrados disso Eles tem no máximo 6.3 mil anos atrás Mas já tava tipo Cara já estavam mega sendo extintos Não tava no ápice desses bichos Eles já estavam indo pro caceta Eram formas menorzinhas Não era aquele bicho gigante que tinha E eles foram mortos por todos os carnívoros Que começaram a chegar Da América do Norte Quando o ístimo do Panamá Há 2.7 milhões de anos atrás Ligou os dois continentes Daí acabou pra esses pássaros aí Eles não tinham chance Microscopia de varredura Tá ligado essas imagens Que aparecem Ah veja como é o rosto verdadeiro De uma formiga Daí tem tipo Mano parece que o cara chegou perto Tirou uma foto assim Ou veja como é As bactérias por dentro Daí tem essas porras assim Mega 3D zona né Realmente Isso é uma foto Vamos dizer assim De um microscópio E é um microscópio Cara que eu sonho em ter Algum dia Só que é lá pra 200, 300 mil reais Vamos fazer uma vaquinha Se cada pessoa que tá assistindo Der 100 conto A gente compra um desse mano Eu compro né E daí eu deixo na minha casa Que eu faço um Não vai ter que pagar Pra eu construir um quarto A mais em casa Pra caber um trambolho desse né Olha como é que fica um vírus nisso E basicamente Ele é um microscópio Que diferente dos microscópios convencionais Tipo desse que eu tenho aí Que ele joga a luz E a luz bate no bicho E vem no seu olho Que a gente chama de visão Né É um microscópio normal Você tá enxergando a criatura Nesse não O que ele faz Ele Pega o bichinho Que você colocou lá dentro né Vamos supor que eu coloquei A aranha Ele taca uma camada De ouro nela Meio que vira a aranha Do faraó Coberta de ouro E daí a partir disso Não precisa necessariamente Ser ouro Tem outros tipos de metais Que dá pra fazer Mas a partir disso Como ela tá coberta De metais Se você soltar elétrons Em cima Eles meio que Refletem Alguma parada assim E você consegue ver Todo tipo De detalhe No bicho Tá ligado Você consegue ver Muito 3Dzão Por isso que fica bonito assim É mó legal isso mano Porra Queria muito ter um desse Meioses Já falamos Sistema conjuntivo Caralho Foi longe hein É uma referência Ao sistema conjuntivo Que deixa Tudo Como o nome já diz Tudo do nosso corpo Que precisa se juntar Ele junta Com o tal do colágeno Colágeno Que é É uma proteína Que tem propriedades Bastante elásticas né Então tu pulou Caiu Com o pé no chão Tem o joelho Pra um osso não bater no outro No meio Tem colágeno Tem gente que não tem né Daí o joelho vai pro caceta Mas tem esse colágeno Pra proteger É como se fosse um afofador Pup Daí tem vários tipos De tecido conjuntivo É um tópico gigante demais É um tópico chato demais Que eu não quero entrar Em detalhes aqui Robert Hulk Mais uma pessoa Que eu não sei quem é Mais um Robert né Já teve o Brown Agora tem o Hulk Mano esse cara É muito estranho Vamos ver o que que ele fez Ele desenhou uma pulga Foi o primeiro desenho de pulga Que existiu Em 1660 Será que é isso? Estrutura celular Pode ser o cara que primeiro Viu uma célula Talvez Paleontologia Astronomia Esses caras falavam sobre tudo né Acho que não tinha muita coisa Pra pesquisar Acabava tendo tempo De fazer tudo Ele era arquiteto também Sei lá mano Não parece que ele inventou Nada demais aí O mar é o verdadeiro pulmão do mundo Quando a gente falou sobre Cianobactérias A gente já falou sobre isso Tiktalik Um meme da biologia Tem essa foto aqui mano Que eu lembro que era a capa De um livro chamado Quando éramos peixes E eu comprei esse livro Quando eu tinha uns 12, 13 anos Em Portugal ainda E eu fiquei com essa porra Dessa imagem na minha cabeça E hoje em dia Ele voltou a ser um meme Talvez você já tenha visto No Twitter Tipo esse bicho saindo da água Daí ele fala alguma coisa Tipo assim É não Melhor eu voltar E é isso É tipo Ah Meio que o elo perdido Entre os peixes E os anfíbios O primeiro peixe que saiu da terra Tipo aqui Esse meme Todo mundo mandando Tiktalik Pra aquele lugar Essa porra desse peixe Decidiu Andar pra fora d'água E agora Eu tenho que trabalhar E pagar aluguel É complicado né mano Esse é o Tiktalik Feio pra caceta Graças a Deus Não existe mais Uma criatura odiada Por todos Porque Por ter iniciado Tudo isso Que a gente tá vivendo né Ele é considerado Um peixe Sarcopterígio É um peixe sim Mas ele tem Várias coisas parecidas Com os tetrapodes Que são animais De quatro patas Ou seja Nozes Nós somos tetrapodes né Somos A gente tem quatro patas Quatro membros né Metamorfose completa E incompleta Basicamente é o seguinte Na metamorfose completa É aquela velha metamorfose Que a gente conhece né Começa com o ovo Daí do ovo Nasce a larvinha A larva vai Come, come, come Fica gigante Trava num lugar Vira uma pupa E passa uns dias aí Só cozinhando Cozinhando Trocando Todo o metabolismo dela Trocando Todas as componentes Até essa Mísera larva Virar uma borboleta Uma borboleta esplêndida Que vai abrir suas asas E nos abençoar Nesse lindo mundão Sai voando Funciona pra besouro Joaninha é assim Por exemplo A Joaninha é um besouro né O ovo vira a larva A larva vira a pupa E a pupa Depois de um tempo Encasulada Vira o adulto Agora Metamorfose incompleta Quer dizer que Não exatamente O bicho que nasce É igual o adulto Mas é muito parecido Por quê? Por exemplo Nos percevejos Tem o ovo Nasce a ninfa Geralmente animais Insetos com metamorfose incompleta Eles tem uma ninfa Essa ninfa é uma versão menorzinha Como se fosse evolução do Pokémon Tá ligado? É o primeiro estágio do Pokémon Ele tem a cabeça menor O tronco pequeno As pernas fracas Daí depois A ninfa vai ficando bolada E chega um estágio que a ninfa Evolui pro adulto Eventualmente Mas em nenhum momento Ela tem que parar Ficar uns dias travadas Pra mudar tudo Que tem no corpo dela Não Naturalmente ela vai evoluindo Assim como funciona Com os gafanhotos E agora isso me pegou Na minha cabeça Porque a libélula Eu sei que ela tem uma ninfa E a ninfa da libélula É uma caçadora subaquática Mas a libélula voa Então como é que será que é? O ciclo de vida da libélula Tem o ovo Nasce a ninfa Ah Em algum dado momento Dentro da própria ninfa Vai criando uma asinha Uma asinha Até que a ninfa explode E vira uma libélula Ó Começa o ovo A ninfa A ninfa é um pouco crescida E dá pra perceber Que é um tanto parecido Meio que o rabo estende Mas esse rabo já existia aqui dentro E essa parte Meio que vira as asas Plá Ó Ela saindo do corpo aqui E virando a libélula Interessante Então tem essa metamorfose Incompleta No sentido de que a ninfa Não para E se a casula E tal Sai direto assim Qualquer dia Da casca E já tá lá o inseto adulto E a metamorfose incompleta Que para tudo Pra virar estágios De criatura Explosão cambriana Foi quando o nosso mundo Tava mais doido Mano Se tu voltasse no tempo E caísse Na época da explosão cambriana Primeiro Você ia ter problemas Respirando né E você ia ver criaturas Arrombadérrimas Como essa aqui A lula de cinco olhos É quando Mano Quando a terra Era mais ET Possível Era isso Na explosão cambriana Tinha esse bicho aqui Mano Que porra de bicho é esse Tá ligado Eu ia falar uma parada aqui Que depois de todo evento De extinção Existe um evento De explosão Explosão quer dizer Muito tipo de espécie Diferente Apareceu em um curto Período de tempo E tipo O que era só uns Bichinhos merda Andando por aí Em pouco tempo Viraram Todos os bichos Que existem no mundo Tá ligado Mas não foi isso Talvez que causou A explosão do cambriano Tem algumas teorias Daí estão falando aqui Algumas teorias Pode ser que Foi um aumento Muito alto No oxigênio E oxigênio É energia Então tendo mais oxigênio Tinha mais energia Para os animais Se Não se diferenciarem Mas para viverem Como animais maiores Como animais mais ativos Mas existem teorias De que Algumas Características Evolucionárias Por exemplo Óleos Tinham aparecido nessa época E quando isso apareceu Fez com que A taxa de acasalamento E a taxa de evolução E a taxa de tudo De atividade Explodisse Por isso que Nasceram um bilhão De espécies novas Mas é bem interessante Esses bichinhos Parece muito do Spore né Sistema nervoso Porra Vou ter que falar disso Eu não gosto que coloque Coisa do corpo humano aqui Sistema nervoso É o seu cérebro E todos os nervos Espalhados pelo seu corpo E eu acho que O sistema nervoso Ele traz uma boa dúvida O que que é você Tá ligado Você Quando você sente Bate na sua mão E sente a dor na sua mão Você tá sentindo a dor na mão Ou no seu cérebro Eis a questão né A sua mão tá sentindo a dor O seu cérebro tá processando ela Será Se eu cortar a sua mão fora Ela é você Então A sua mão existe Você existe Eu existo Acho que não mano Acho que o vídeo Vai acabar por aqui Porque eu não existo Tchau Não mentira Minha crise existencial Foi domada com sucesso Colorido Igual a venenoso Isso é um estilo De Sistema De aviso Da evolução Por exemplo Se a gente pegar A perereca Coloridaça né Essas pererecas assim Que tu bate o olho Tu sabe Mano Esse bicho é venenoso Eu não vou nem encostar nele Senão eu vou morrer em dois segundos A parada é O que nasceu primeiro A coloração forte ou o veneno É impossível de saber O que nasceu primeiro O ovo ou a galinha Na verdade o ovo Porque réptil bota ovo Galinha veio dos répteis Então sim O ovo veio primeiro Mas nesse caso Será que o sapo Já era venenoso E ele começou A desenvolver a cor Depois Ou ele já era colorido E começou a desenvolver O veneno depois A parada é a seguinte Pode ser que elas Caminharam juntas Essas características Por que? Tinha lá Um sapo Que era marronzinho Normal Daí chegava o pássaro Comia a porra do sapo Já era Matou o sapo Ah beleza O sapo tá sendo predado Tá sendo predado Daí teve um sapo Que começaram a evoluir veneno Daí o pássaro comia E morria Só que os outros pássaros Que não estavam lá perto Não sabiam que aquele sapo Era venenoso né Então o sapo Que era uma cor Um pouco diferente O pássaro batia o olho E falava Ih rapaziada Esse bicho aí Parece que tá bizarrinho né Eu não vou tocar nele Daí ele ficava vivo Vamos dizer que 1% Deles ficava vivo Porque tinha uma corzinha Um pouco diferente Durante o tempo Foi aumentando 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 Sendo que todos ficaram 100% Dessa cor maluca 100% venenosos E os pássaros Já batiam o olho E falavam É bicho Se tem isso aqui É porque esse bicho É problema Eu não vou meter ele na boca Que vai dar merda E tem um monte De criatura assim Que mega colorida É venenosa Mas anfíbios né Eu acho que se a gente For pro mundo dos insetos Isso não é verdade Tá Um inseto muito colorido Não necessariamente Tem a ver com veneno Ciclo celular A vida de uma célula A vida de uma célula Você não tem a sua vida Nasce Vai pra escola Faz amiguinhos Consegue um emprego Casa Tem filho E morre depois É isso A célula também tem um ciclo De vida dela Que eu vou ser bem sincero Aqui com você Eu não lembro porra nenhuma Disso Mas eu vou ler aqui E já explico Calma Tô lembrando Tô lembrando A célula fica lá Parada de boa Fica Ela pode se reproduzir Algumas vezes Durante seu ciclo De vida completo Então ela tem Miniciclos né É isso que a gente chama De ciclo celular Começa com Crescimento A célula vai lá Come, come, come Cresce pra caralho Seria a fase G1 Indo pra fase S A célula começa a se preocupar Um pouco mais Em como ela vai se duplicar Pra ela se duplicar Ela tem que criar Dois de tudo Não é? Tipo assim Na arca de Noé Entrou dois de cada bicho Na célula também Se ela vai Se separar Como a gente já falou aqui Tem que ter um DNA Pra um lado E um DNA igualzinho Pro outro Então ela tem que duplicar Não só o DNA Mas todas as organelas Blá, 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 tudo Fase G2 Mesma coisa Continuação da fase S Daí entra Na época do M Que é quando ela vai se dividir E faz a mitose Que eu juro por Deus Que não vou falar de novo Que a gente já falou De mais dessa porra Sistema vascular Mesma coisa Sistema nervoso Não vou entrar em detalhe Porque são os vasos sanguíneos Que passam pelo seu corpo E basicamente O sistema vascular Ele existe Pra levar nutriente E levar gases Pra sua célula Levar tudo que a célula precisa Porque a célula fica parada Tipo a célula do seu ombro Ela não consegue ir lá Buscar o que ela vai comer Então tem que ter alguma parada Que leva pra ela É o sistema circulatório É isso que ele serve Não importa o jeito Que ele funciona Tipo assim Se pegar nos insetos Por exemplo Eles tem uma parada Chamada hemolinfa Não é um negócio assim mano Que é um sistema circulatório Mega rudimentar Como eles são pequenininhos Não precisa ir vaso Por corpo inteiro Nem tudo mais É só um pequeno vaso Que passa pelas costas dele E daí tem umas poucas divisões E já tá bom Tá ligado Todas as células Conseguem se alimentar disso Trompa de falópio Tem alguma coisa a ver Com reprodução Trompa de falópio É a mesma coisa que tubas uterinas Eu acho que sim hein São canais que ligam Útero e ovários Então é isso Já explicou Canais que ligam Útero e ovário Não tem mais nada Pra falar sobre isso Neurônios Tá aí um assunto Que eu queria dominar Um pouco mais Mas neurônios Basicamente como você sabe É aquela célula única No caso do seu cérebro Você só tem um neurônio Que não faz nada Porque o neurônio Precisa de outros neurônios Pra se comunicar Então um sozinho Não faz nada Neurônios são as células Do cérebro Do sistema nervoso Que se espalham pelo corpo E que levam informação De uma célula pra outra E o que é interessante Sobre eles É que eles funcionam Com eletricidade Acho que é o básico Aqui de se saber Basicamente eles são Ativados ou desativados Dependendo da eletricidade Que tá passando por ele E um manda eletricidade Pro outro assim E eu até sabia Como é que eles geravam Essa eletricidade Mas eu esqueci Tem alguma coisa a ver Com um gradiente De tipo potássio Alguma parada assim É, mano Vamos entrar nisso A parada é Eles geram eletricidade E é por isso que Entre outras coisas É por isso que Se você tomar um choque Você morre Às vezes Criptozoologia Atenção Criptozoologia Não é uma área Da biologia Antes que qualquer biólogo Aqui comece a ficar Maluco Criptozoologia É o estudo de animais Que supostamente Existem Tipo esse corvo gigante Tipo o monstro Do lago Messi Tudo isso É criptozoologia Ou seja Não é levado a sério Na biologia E é um bagulho Para sair na super interessante Tá ligado? Não é coisa Para se estudar na faculdade Hemácia Eu tenho uma impressão Que a gente já falou Delas né Mas como tem a foto dela Eu vou falar mais A parada da hemácia O que é bem interessante Sobre ela É que ela é uma célula Que perdeu seu núcleo E por causa disso Ela fica achatadinha E por ser achatadinha Ela consegue levar Moléculas de oxigênio E gás carbônico Aqui no meio Ligado no ferro No ferro dela Alguma parada assim Então é mais ou menos Isso que ela faz Coloca oxigênio Num saco E leva Mas é interessante Dela ser uma célula Modificada Que fica achatada E o formato dela É muito importante Para o que ela faz Tá ligado? Para servir tipo Uma cestinha mesmo E nesse slide aqui Eu perguntei Para o Google Por que ela não tem núcleo? Basicamente Foi uma adaptação evolutiva Para ela ter mais Superfície de contato É um pouquinho a mais Mas é mais Ela consegue levar Mais oxigênio assim Interessante Gideon Mantel Mais um véio Que eu não faço ideia De quem é Pesquisa geológica Coisa de fóssil Não, não ligo Aminoácidos Cara, aminoácidos São o TACG São os precursores Que montam DNA São os blocos do DNA Como a gente pode ver Nessa foto Tirada diretamente De um DNA Os aminoácidos São os blocos Das proteínas Que montam as proteínas Só que tem vários Mano Tem tipo esses aqui E ainda tem as variações Então é aminoácidos Pra cacete Que nem tem como falar Todos aí Porque nem eu sei todos Eu não sei nem uns 3 Tá ligado? E como eu já falei aqui Os aminoácidos Dependendo Eles tem propriedades químicas Que se traduzem Em propriedades físicas E geométricas No sentido de que Mudam o formato De uma proteína Então dependendo Da sequência de aminoácidos Que tiver A proteína pode ser Uma parada assim Que vai fazer uma coisa Ou pode ser uma parada assim Que vai fazer outra Ou assim Que vai fazer outra Então os aminoácidos São muito importantes Pra fazer proteínas Específicas demais Pra uma tarefa Chomps Significa Carbono Hidrogênio Oxigênio Nitrogênio Fósforo E enxofre Que são Do carbono Pro enxofre Em ordem Decrescente Sendo o carbono Mais utilizado Os átomos Mais utilizados Pela biologia Pela vida No geral Plasma sanguíneo É a parte do sangue Onde não estão As hemácias Ou seja Ela é amarela Nojenta E é onde fica Tipo Anticorpo Célula branca Tudo que não é hemácia Fica lá né Ou quase tudo Segundo essa imagem aqui Porque tem um monte de coisa Que não fica lá Fica junto Com o sangue vermelho Adipócitos Células de gordura Talvez uma coisa interessante Sobre elas É que elas tem Esse vaculo Literalmente É uma célula obesa Elas tem esse vaculo Vaculo como eu já expliquei São bolsas Que guardam coisas Esse vaculo Que guarda gordura Simplesmente E uma pessoa gorda Tem um monte Desses vaculos aí Globolo branco Esse aí escreveu bem Constitui um conjunto De células Produzidas na medula óssea Leucócitos Que podem ser Monócito Eosinófilo Linfócito Neutrófilo Basófilo E cada um desses ófilos Isso soou muito mal Agora que eu falei ófilo Mas cada um Cada um desses ófilos Faz uma coisa diferente Linfócito talvez Seja o mais famoso Vamos ver o que ele faz de bom É sistema imune Ele pega Tipo Todos eles são Mais ou menos O sistema imune Mas eles matam As células invasoras De formas diferentes Lactobacilos São bactérias Muito pequenas Como toda boa bactéria Que conseguem fazer A fermentação Do leite Elas são bactérias Relativamente boas Mas por que elas são boas? Eu nunca parei de pensar Por isso Não é por esse ponto Ah ela fermenta E produz ácido lático E faz um monte de coisa Ajuda a reduzir o colesterol Mas é Ajuda a prevenir diarreia Tudo isso porque Ela é uma bactéria Que se a gente pegar O intestino de uma pessoa Saudável Vai ter bastante Lactobacilo lá Então é isso Você quer emular O intestino saudável Com os lactobacilos Então seu corpo gosta deles Partenogênese É quando você não precisa De um macho De uma fêmea Acasalar Pra nascer Um neném Só a fêmea sozinha Já caga Um nenenzinho E já era Muito comum em inseto Muito comum em incel Também Mas essa partenogênese Geralmente não vai a lugar nenhum Até o dragão de komodo Faz partenogênese Eu já ouvi dizer Que tipo galinha Acho que não Não faz não É mentira Basicamente a fêmea Produz o gameta feminino E daí ela vai lá Mistura o gameta feminino Com uma célula E nasce outra célula Nasce o embrião A gente vai falar De coméias de abelha Mais pra frente Eu acho que deve falar Porque é interessante Como cada abelha Tem uma genética Diferente uma da outra No sentido de que São os mesmos genes Mas em quantidades diferentes De os zangões Eles são só metade Eles nascem por partenogênese Porque o óvulo Não precisa se juntar com nada Lembra que eu falei Que o óvulo Tem só metade do DNA O zangão Ele nasce só de metade Ele é meia abelha Basicamente E funciona De uma boa Partenogênese E a foto da wikipedia É o dragão de komodo Interessante que eles fazem isso Invertebrados Deixa eu ver Lagarto Dragão de komodo Tubarão martelo Doideira hein Tubarão Tubarão Cobra sucuri Também Perigoso Dragão da água Chinês Que que é isso É um largato Né mano Cara eu nem acredito Que eu terminei A terceira camada Meu Deus Foi aí com certeza A maior camada Daqui pra frente Acho que vai ficar mais tranquilo E vamos entrar Pra quarta camada Do iceberg Da biologia Mano do céu A gente tá afundando aqui Tem uma porrada De coisas que eu já vi Que eu não sei O que que é Ou não lembro Pelo menos Vou ter que procurar Por exemplo Sinapomorfia Eu não sabia o que era Eu fui procurar agora E é uma coisa Extremamente simples É Sinapomorfia É uma característica Que uma espécie tem E ela passa essa característica Pra duas espécies Derivadas dela Então se a gente pegar O homem E o chimpanzé E o ancestral em comum O ancestral em comum Tinha dois mamilinhos O homem tem dois mamilinhos A mulher também E o chimpanzé também Então isso Seria uma Sinapomorfia Origem das mitocôndrias E cloroplastos Graças ao bom Jesus Já falei disso aqui Parede celular das plantas As plantas Assim como nozes As árvores Somos nozes São células eucarióticas Mas Nós Meros Simples Pobres humanos A gente só tem Pra proteger A membrana plasmática Que é isso aqui em volta Vou pegar aqui Um esquema de célula humana E é isso A gente tem Membrana plasmática É isso que contém A nossa célula Uma fina camada De gordura Que além de conter Nossa célula Deixa a coisa entrar Ou não Passa um Não passa outro Protege Contra vírus Bactéria E tudo mais Agora As plantas Elas são bem mais parrudas Elas além Dessa membrana plasmática Elas tem a parede celular Que mano É um bagulho Grosso É um bagulho Pesado E é por isso Que o tronco De uma árvore É tão duro Assim né Se dá um soco Você quebra a sua mão Depende da árvore Na real E a parede celular Atrapalha Pra pegar nutriente Não deixar passar uma coisa Não Porque ela funciona Também como a membrana plasmática No sentido de que Ela tem buracos nela Senão não faria sentido Ela isolaria a célula 100% E não teria comunicação E isso acontece pelos Plasmodesmos Era isso mesmo? Plasmodesmos É isso Conecta duas paredes celulares Sequência de Fibonacci Eu fiquei pensando O que isso tem a ver com a biologia? Porque sequência de Fibonacci Nada mais do que é É um, um, dois, três, cinco, oito No sentido de que Um soma com um Dá dois Dois soma com um Dá três Três soma com dois Dá cinco Cinco soma com três Dá oito E assim vai Ad eterno Formando aquela parada Que a gente chama de A proporção de ouro Como é que fala em português? Proporção áurea Eu não lembro por que Que falam que a proporção É áurea Por que ela é tão bonita Tão boa assim Mas eu lembrei que Sim, na natureza A sequência de Fibonacci É implicada em algumas coisas Tipo concha Desenvolvimento de várias plantas Sem te pegar, por exemplo Uma samambaia nascendo Talvez também entre Nesse tipo de sequência O jeito que a volta dela faz Mas isso pode ser só uma implicação Do jeito que Tipo Na natureza Pode fazer sentido Que a primeira fileira Tenha um Dois Daí depois tenha três Depois tenha cinco De um jeito que Geneticamente Seria o natural Talvez De fazer as coisas É um jeito fácil De somar Pode ser que seja isso Alguns exemplos Miolo do girassol Preenchido com sementes Num duplo espiral Não parece muito Fibonacci Vou falar Aqui com você A concha parece mais Concha do caramujo A extensão É igual a soma Dos dois antecessores Geneticamente Pode fazer sentido isso Tá ligado Corpo humano A divisão da altura De uma pessoa Pela distância Entre sua cabeça E seu umbigo Vai entrar na sequência De Fibonacci É, daí acho que Os caras já estão Querendo achar Coisa de mercado financeiro What? Coisa de Fibonacci Faz com que você Perca dinheiro Mona Lisa Tá Mano Foda-se A esse ponto Velho Qualquer coisa Entra nisso Tem até o meme Qualquer coisa Entra nisso É, é perfeito O cabelo do Trump A barba Desse maluco Aqui também Ficou na proporção Perfeita Um homem perfeito Seria assim O gato perfeito Então tudo no mundo Se encaixa no Fibonacci Especiação simpátrica Basicamente Existe vários Géis de acontecer Especiação Especiação é o processo Quando uma espécie Deixa de ser ela mesma Se vira uma nova espécie E não consegue mais Acasalar E ter descendente fértil Com a outra espécie Que era ela Em certo momento O que mais acontece Normalmente é Especiação alopátrica Que, vamos supor Começa a nascer Uma cadeia de montanhas Ou um rio novo Começa a passar por um lugar Ou um vulcão explode Cria um Cria um empecilho Onde uma espécie Não consegue encontrar Outra parte da sua população Então divide a população Da espécie Em dois lugares Elas param de ter contato Daí o tempo vai passando O tempo vai passando Uma vira uma espécie A outra vira outra A simpátrica É um tanto mais difícil De acontecer Mas acontece Que é A espécie tá conversando Entre si Todo mundo se encontra Tá de boa Mas Por causa de algumas Mutações de genes Algumas características Só alguns tem Ou pode ser em caso De animal Até preferência Por uma coisa ou outra De certos grupos No meio da população Começa a aparecer Outra espécie Até o momento Que ela se modifica Tanto Que tem essa quebra Pá E daí São espécies diferentes A partir daquele momento Doideira isso Eu gosto desse negócio De especiação Mosaico fluido Seria O modelo que a gente tem Da Membrana celular Como eu falei A membrana celular É formada Por essa Bicamada Fosfolipídica Ou seja Uma camadinha De gordura Só que ela Se ela fosse Só essa camada De gordura Nada passava Tudo que era da célula Ficava dentro da célula Tudo que era de fora Ficava fora Não tinha como a célula Se alimentar Não tinha como a célula Produzir nada Então O que que diz Esse Não é teoria É como é O mosaico fluido É como a gente chama Pra facilitar Mas na verdade Só complica Velho Mosaico fluido No sentido de que É uma base De gordura Com várias Coisinhas No meio Aqui E essas coisinhas São canais Onde pode passar Alguns prótons Específicos Algumas moléculas Específicas São Proteínas Que ficam Aguardando algum Tipo de sinal E daí Se chegar Alguma proteína Que ative Esse sinal A célula Faz alguma coisa Passa uma mensagem Tem todo tipo de coisa Dentro desse Mosaico Tipos de glândulas Ah velho Você está brincando Comigo Eu vou pular essa Deve ter pelo menos Um bilhão De glândulas Podem ser classificadas Como onicelulares Exócrinas Ou endócrinas Será que é isso Que ele quer dizer Com tipo de glândula Se for isso Daí eu posso até Comentar aqui por cima Glândula endócrina Produz o produtinho Que ela vai lançar A glândula Ela é Quando você pensa Numa glândula É um negócio Que você aperta E sai Um liquido No caso Hormônios Pelas glândulas endócrinas Elas Se apertam Sai o liquido Direto na corrente sanguínea Glândula Exócrina Solta O produtinho Dela Por meio de canais E a glândula Unicellular Ela só tem uma célula Então ela não precisa Ela está lá no meio já Flagelo Uma das estruturas De movimento Mais comuns Aí Das criaturas Do nosso mundão Essa aí tem flagela Da cupau Geralmente Quem tem flagelo Bactéria Protozoário Espermatozoide Coisas microscópicas É feio Para um bicho grande Ter flagelo Como a gente sabe De jogar Spore Não funciona muito O flagelo Ele funciona bem Em situações microscópicas Porque ele é tipo Um motor de barco Literalmente Ele fica girando E daí ele gira E impulsiona O bicho para frente Agora Se a gente for pegar isso Numa escala maior Acho que o tamanho do flagelo Não bateria Com o tanto de energia Que teria que gastar Para proporcionar Um bicho maior Numa água Tá ligado Então acaba sendo Nadadeira É melhor Rabo É melhor Mas além dos flagelos A gente tem Os cílios também Que eu não sei Se ele vai falar sobre aqui Mas já deixo falar Dos cílios São outro tipo de movimento Um movimento um tanto mais lento Que o flagelo Só que ele é mais controlável E são como se fosse Um milhão de mini flagelinhos Ao mesmo tempo Se batendo Ó aqui como seria A visão de um cílio Que nojo Mutação Seria qualquer coisa Que acontece no DNA Que mude ele Correto? E se for mais específico ainda Seria qualquer coisa Que mude o DNA E seja Possivelmente Passado para frente Num acasalamento Na criação De um descendente Claro que tem mutações Chamadas de mutações Deletérias Que as vezes As vezes Não é sempre Mas quase sempre Estragam o DNA De um jeito que Provavelmente A cria daquela criatura Não vai nascer Ou mesmo Acaba criando um câncer No corpo da pessoa Pode ser uma mutação assim E elas estão acontecendo O dia inteiro Toda hora A mutação Só que a gente tem que lembrar Que uma mutação Só é passada para frente Se ela for feita Nos gametas Da criatura Se ela estiver Nas células do corpo Da pele Do intestino Não muda nada Não vai passar para frente Medula óssea É o lugar do nosso corpo Onde são produzidos Os glóbulos vermelhos Fica dentro De alguns ossos E estou vendo agora Que além dos glóbulos vermelhos Faz glóbulo branco também E plaquetas também E bicho É uma das coisas Mais importantes que tem As vezes dá merda lá Começa a produzir Umas células erradas Daí tem que fazer Transplante de medula Que eu sinceramente Não sei para que serve Deixa eu ver É um tipo de tratamento Proposto para algumas doenças Que afetam as células do sangue Então é isso Está produzindo um sangue De um jeito errado Você pega a medula De uma outra pessoa Que produza correto Tem chance Do seu corpo Voltar a produzir correto também Ou pelo menos compensar Evolução especulativa Meu Deus Já fiz esse vídeo aqui No Andrésitos Como serão os humanos No futuro Aqui tem muita evolução Especulativa Como vai ficar os seres humanos Depois fiz um vídeo Esse aqui Loucuras evolutivas Também é de evolução especulativa E basicamente é Como a gente acha Que vai ser um bicho No futuro Ou qualquer outra coisa No futuro A gente não sabe Por isso que é especulativa E vem umas coisas Bizarresmas A criatividade é o limite Transcrição É o processo Você lembra Acho que na primeira camada Do iceberg Que eu falei Como funcionavam Os ribossomos Basicamente Você sabe Que a gente tem O nosso DNA Isso aí Todo mundo já está ligado O DNA Ele Vamos dizer Que ele é como se fosse O teu disco rígido O teu HD Aí dentro de você Ele guarda a informação Mas ele não necessariamente Consegue fazer nada Com essa informação Só guarda Tipo no teu computador Quem guarda a informação É o HD Mas quem mexe nela É o processador Ele usa a memória RAM Ele usa outras paradas Que não o HD Especificamente Então se a gente passar Essa ideia Para o DNA O DNA É o molde É o molde Ele é um molde gigante Que tem Tudo que o seu corpo Consegue fazer Para usar esse molde A gente precisa Moldar a coisa nele E para isso A gente precisa Fazer com RNA Então a parada Que acontece Na transcrição É o DNA abre Daí fala assim Estou aberto Me pegue com jeito Daí chega o RNA Vai grudando nele E copiou Daí copiou o que queria Tem um pedaço Do DNA Que fala assim RNA Aqui é a hora de ser parado Ele desgruda São algumas letrinhas Eu não lembro exatamente Qual que era Se era A, A, T, C Alguma coisa Tem letras específicas Que façam com que pare Não, calma aí Eu estou confundindo Essas letras específicas Que fazem com que pare É na tradução Não na transcrição Na transcrição Vai parar Na hora que parar Eu não lembro Como é que para Daí tu tirou O RNA De lá de dentro Tu já vai poder usar O DNA se fecha de novo Fala Tu já pegou O que tu queria E o que tu queria Geralmente é Geralmente não 100% das vezes É uma proteína Você vai querer Formar uma proteína Depois Que você vai usar Para fazer alguma coisa No seu corpo Então é para isso Que você tira o molde lá Daí saiu Vai falar de tradução Aqui Porque daí eu já posso Eu já vou falar direto Se aparecer Já está falado A gente pegou Esse RNA Que copiou O DNA E ele está lá Voando no meio da célula Agora a gente precisa Pegar esse RNA E transformar ele Numa proteína Que é o que a gente quer O DNA é o molde O RNA É a argila Que a gente colocou Dentro do molde Tirou e tem o objeto E a gente vai agora Modificar esse objeto Para virar a proteína Ou usar esse objeto Para moldar pedaços Da proteína Difícil de explicar Com alguma analogia Então Tendo essa fita de RNA Copiada do DNA A gente coloca O ribossomo em cima A gente sim Meu corpo está fazendo isso Coloca o ribossomo em cima E o ribossomo Vai lendo As letrinhas aqui AUG Pau Faz uma metionina AUC É de 3 em 3 Ele vai vendo aqui Cada 3 Manda ali Um aminoácido desse E uma junção de aminoácidos São É o que a gente chama De proteína Acho que está meio explicado Né velho Já falamos de cromossomo Linkage O que ele quer dizer com isso Nossa mano Nem lembrava que isso existia Mas realmente Isso é um negócio que existe E é um negócio que Porra Estraga muita explicação Velho Tá O fato É bem simples de explicar A implicação disso Não tanto O fato é o seguinte Genes Que são próximos Que trabalham juntos Que tem uma certa ligação Eles tendem A sempre ficar juntos No cromossomo Tendendo a sempre estar Perto um do outro Numa amálgama E nunca se soltar E isso quer dizer Que mesmo se for tirar Uma parte do DNA E jogar pra outro lado Esses genes Quase com certeza Vão vir juntos E por que que jogaria Uma parte do DNA Pra outro lado Porque existe uma parada Chamada recombinação Eu não lembro se a gente Chegou a falar aqui É uma parada bem importante Na biologia Pra gerar diversidade genética Né Então Ah Se todo mundo Numa população Tem o gene igual É clone um do outro Bate uma doença Todo mundo vai pro saco Cara Tem que ter variação Na população Pra o processo De seleção natural Ser mais efetivo Né Selecionar pessoas Com tal Ou criaturas Ou organismos Com tal característica Em detrimento de outras Né Então é muito interessante Pra biologia no geral Que os genes Se misturem Que o filho Não seja exatamente 50% igual O pai 50% igual A mãe Mas sim Uma combinação Bizarrinha deles Basicamente Esse exemplo Ele mostra muito bem O que não acontece Porque não é assim Mas vamos supor Que seja Tem o DNA do pai DNA da mãe Eles se cruzam E daí O cromossomo do pai Fica com um pedaço Do cromossomo da mãe E o cromossomo da mãe Fica com um pedaço Do cromossomo do pai E esse aqui Vai ser você Em vez de ser só Tipo 50% de um 50% do outro Cravado E é nessa hora Que genes Que tem esse linkage Acabam indo juntos Pra um lado Ou pro outro Isso aí Demorei tudo isso Só pra falar essa parada Que nem é tão interessante assim Prions É um negócio interessante Prions Cara Vamos pensar Bactéria É um organismo vivo É A bactéria Ela nada Ela anda Ela causa doença Ela interage com a sua célula Ela te odeia Talvez Às vezes Estraga o seu corpo inteiro Às vezes ela é do bem Ok Bactéria Batemos martelo É um organismo vivo Vírus é um organismo vivo? Não sei Já falamos sobre isso A gente nunca chega Num acordo Porque o vírus Ele só consegue Se multiplicar Se ele roubar Uma célula De outra pessoa Ele não consegue Se multiplicar sozinho Ele não tem metabolismo Mas ele tem Material genético E ele causa doença Ele te fode inteiro Te mata Tem um monte de vírus Mega forte Ele é um bagulho Que se replica O vírus Mas a gente não sabe Se é vivo ou não Mas ele se replica Isso é fato Prion Daí mano Prion Ele é vivo ou não é? Por que? O prion Ele não tem metabolismo Ele não tem material genético Ele é simplesmente Isso aqui Uma proteína Ele é uma proteína Que gosta de entrar nos lugares E meio que Se comportar como um vírus No sentido de que O vírus Entra no corpo Coloca o material genético dele Dentro da célula O material genético do vírus Se junta com o DNA Do hospedeiro E por causa disso Seu corpo começa a produzir Mais vírus Para que ela comece a arregaçar No vírus aí E bicho Se você acha que O teu corpo depois se livra Desse DNA Você está muito enganado Continua produzindo Todos os vírus Mais ou menos até hoje E tem essa parada De que tipo 10 a 20% De todo o DNA É meio que só Infecção viral Que ficou lá O DNA do vírus Ficou lá E foi passando Milhões, milhões, milhões Milhões de anos E mano Todo mundo carrega Esses vírus aí O que pode ser bom Até para Para o sistema imune De alguma forma Não sei se ele usa isso Então o vírus é isso Ele hackeia A tua célula E coloca o DNA dele Dentro do teu DNA O prion De uma forma Mais simples ainda Ele entra na tua célula E eu acabei de perceber Que eu não sei Como é que eles se replicam E eu entrei num site Que tipo Ninguém tem certeza Basicamente Eu vou ler aqui A teoria Já te falo Mas parece bem complexo Mano Basicamente Uma das teorias é O prion Essa proteína Maligna Ela é uma proteína Que já tem no nosso corpo De uma forma errada E quando ela entra No nosso corpo Ela começa a meio que Envenenar As proteínas certas Que a gente tem No nosso corpo E errar elas Só que é quase impossível De uma proteína Se auto errar No nosso corpo E aparecer Então é tipo Um caso em um milhão Assim Mas Segundo essa teoria Poderia acontecer Agora Tem outra teoria Que ele se auto Replica Fazendo sei lá o que Não sei Eu não entendi essa Complicado Mas enfim O prion é uma proteína Que te destrói Ele é tipo O básico do básico Da doença E ele é vivo Por isso Porque ele se reproduz Não é por DNA Não é por material genético Mas ele se reproduz E passa de um humano Para o outro Ou de uma vaca Para outra No caso da doença Da vaca louca Que é o prion Mais famoso Doideira Eu gosto de pensar No prion Apesar de não entender Nada sobre eles Pinocitose É um dos tipos De alimentação Da célula O tipo Que ela pega O que ela quer comer Faz uma bolsinha Em volta Com a membrana plasmática Fecha As abas da bolsinha E engole Para dentro Depois digere Divisão celular Das plantas A gente já falou Aqui de mitose Meiose A única coisa Que atrapalha Um pouco a planta Na hora da divisão É o caso Da parede celular Que é grossa demais Então ela tem que Fazer alguma coisa Para conseguir dividir Essa parede Então a diferença É que ela cria Essa parede A partir de Algumas vesículas Que se colocam No meio da célula Paredou É tipo um pedreiro Construindo mesmo E fechou Tá duas células Divididas Diferente da nossa célula Que ela só vai lá Se corta no meio Automaticamente se fecha Ribossoma A gente já falou aqui Esferospermon Que que é isso mano É um fungão Bem nojento Mas Por que que ele tá Nesse iceberg Ele faz alguma coisa Específica Ele é um dos fungos Que estraga Frutas e vegetais Acho que todo mundo Já vê essa porra Nascendo em algum Abacaxi Abacaxi não Tomate Sei lá Famoso mofo Né mano Essa porra aqui Fica na parede Do banheiro E da cozinha Por causa de condensação Fizeram um experimento Para ver se esse fungo Podia ser usado Contra radiação No espaço Como velho Vai colocar uma parede De fungo em volta Da roupa da pessoa Ou da estação espacial Puta ideia hein mano Sei lá Eu achei zoado Macrófago Uma das células Do sistema imune Que solta seus tentáculos Para empalar Todas as bactérias Que estão dentro de você Querendo fazer alguma coisa Zoada Basicamente é isso Que eles fazem Eles andam por aí Em alguns dos tecidos Que eles mais vivem Né Comendo coisinha Guerra biológica Acho que a gente Pode dizer que Qualquer tipo de guerra Que envolva Micro-organismos Bioterrorismo Tacar doença No lugar Pode acontecer Antigamente tinha Guerra química Matavam um monte de gente Com aquele gás mostarda Guerra biológica É um temor Que muita gente tem Muita gente Que é paranoiada Com guerra Além de guerra nuclear Guerra biológica Também seria Um bagulho bem pesado Dá pra desenvolver Uma doença braba Nível 10 mil vezes pior Que o covid Vai matar geral E vai transmitir Pra geral Tá ligado É tipo Plague Inc Dá pra fazer um negócio Meio Plague Inc Fagocitose Outro tipo de alimentação celular Diferente da pinocitose Onde a célula só Retrai A membrana A fagocitose Ela coloca Pseudópodos Ou seja Pseudopés Ela manda um pedaço Duas mãozinhas Pra frente Pra abraçar A vítima Que ela quer comer Daí abraçou Fechou Já era bem parecido Com a pinocitose Se a gente for ver Coagulação É o processo Onde a tromboplastina Infelizmente Eu lembro uma música Sobre isso Do ensino médio Tromboplastina Em presença de cálcio Transforma Pró-trombina Em trombina E a trombina Transforma o fibrinogênio Em fibrina Alguém mais conhece Essa música? Mas basicamente Tá lá o teu vaso sanguíneo Rasgou Puta que pariu Rasgou aqui o vaso Rasgou tudo Tá saindo sangue O sangue Tem uma propriedade Que ele começa A atacar a hemácia Ele começa a ficar Um tanto mais Em formato de gel Ali naquele lugar Que tu se cortou Por causa das plaquetas Que vão se embrulhando Ali Vai fazendo Um emaranhado De coisa Tá ligado Fibrina E o caralho E daí vira um coágulo De sangue E isso estanca o ferimento Claro Se tu tiver tomado um tiro Tiver um buraco de bala Difícil São pra coisas menorzinhas Geralmente na natureza Tu não vai tomar um tiro Só se tiver um leão Com uma arma Sei lá Mas basicamente Mas basicamente coagulação É o jeito que seu sangue faz Pra fechar um buraco Da forma mais acochambrada possível É tipo assim Ah mano Tem um buraco no corpo? Tem Então tá com um monte de coisa lá mano Vê se fecha Tá ligado É tipo entupir uma privada Com papel higiênico Agranulócitos E granulócitos Nada mais são Do que os tipos de Leucócitos A divisão dos tipos Lei da segregação independente Isso aqui é coisa de Mendel Genética básica Estabelece o que? Os fatores para duas ou mais características Se distribuem independentemente Durante a formação Ah tá Basicamente é assim A gente tem duas características A e B A pode ser A maiúsculo A minúsculo B pode ser B maiúsculo B minúsculo A gente tem todos os tipos possíveis aqui De A e B junto né E o que quer dizer É que se a gente pegar O pai e a mãe Nessa tabela E começar a cruzar eles Supondo que os pais sejam O DNA deles é Sempre A maiúsculo A minúsculo B maiúsculo B minúsculo DNA dos pais é igual Só que se a gente cruzar eles Tem 16 possibilidades Porque cada tipo de cruzamento Vai dar uma coisa diferente né E a gente não tem certeza De como vai sair É meio que aleatório Sistema tegumentar É a nossa pele E tudo que vai nela Seja os terminações nervosas Vasos Isso aqui seria a nossa pele Isso aqui é o pelo nojento Que você tem aí saindo E tem um monte de vasos sanguíneos Tem um monte de coisa na pele Isso aqui é gordura mano É gordura Aqui embaixo Por isso que se você cortar a pele Sai um monte de sangue Porque tem um monte de coisa lá Esse é o sistema tegumentar Se quiser ler mais sobre ele Sei lá Joga no Google Pausa o vídeo E lê isso Lê essa coisa que a Fernanda Da sexta série A Fez aqui Pra feira de ciências Base nitrogenada Lembra dos blocos Que formam o DNA A G C T U No caso do RNA Em vez de T Essas são chamadas de bases nitrogenadas É só isso É o nome delas E por que é base nitrogenada? Porque elas são nitrogenadas Dá pra ver aqui Tem um monte de nitrogênio ATP Todo mundo já sabe o que é isso ATP Basicamente ATP É a energia Entre muitas aspas Que as células usam Tipo a sua célula Ela produz ATP Pra energizar E uma vez eu lembro de ter perguntado Durante uma aula Que porra que o ATP Tipo eu buguei o professor E até hoje eu não sei De verdade Tá ligado Tá Ah nossa O ATP Isso na faculdade O ATP Ele é uma molécula Que dá energia Que dá Nossa Ele dá energia Mas porra Como? Tá ligado Se ele é uma molécula O que ele faz? Ele explode? Ele joga um raio Na outra célula O que que quer dizer energia? Mas basicamente Acho que a resposta Mais próxima disso Que eu cheguei É tipo O ATP Ele é usado Em reações Né? E daí ele se coloca Numa reação De uma forma Que ele é usado Soltando Não sei mano Tipo soltando O produto Químico Da reação Difícil de dizer Ah Aqui Parece que tem um melhor Energia química As células precisam de energia química Para três coisas Reações metabólicas Transporte de substância E trabalho mecânico Tá Faz sentido Tipo mexer o músculo Tá Então basicamente Aqui tem o trifosfato Do ATP Seria o P do ATP E quando um fosfato Desse é quebrado Uma molécula dessa É quebrada Produz energia química Para o lugar que está precisando Para uma reação Na minha cabeça Ainda não entendo O que é energia química Tá ligado Se é uma coisa física mesmo Tipo assim O ATP Ele entra Numa reação E fisicamente Quebra alguma parada E nisso Ele perde um pedaço Do rabo Ou ele Solta calor Acho que não né velho Solta Eletron Não sei mano Estranho né Vou deixar em aberto Esse Trombocitose Isso eu nunca tinha ouvido falar Eu vim aqui no Infoescola E ainda não entendi Também o que é É um termo utilizado Para definir alteração Quantitativa Do número de plaquetas Alguma coisa de medicina aí É uma porra que dá Você fica com muita plaqueta No sangue Quando você está doente Hataraku Saibou Que é uma pessoa É isso mano Hataraku Ah porra É o anime das células Eu vi uns 2, 3 episódios Disso Mas achei meio bobão Anime de biologia É mais de medicina né Interessantinho até Só que é uma cópia De isso aqui Oziedrix Alguém lembra dessa porra mano Passava no Cartoon Era tipo um moleque Que ele Fica vivendo a vida dele De adolescente Daí tipo tem o episódio Que ele fuma Ele vai fumar escondido Eu lembro Até hoje mano Ele vai embaixo Da arquibancada da escola Para fumar um cigarro Daí o corpo dele O cigarro se materializa Como tipo um bicho do mal E daí o Oziedrix Que são tipo uns medicamentos Aí eles vão lá E arrebentam o cigarro Até hoje eu não sei Que medicamento que é isso Clonagem Assunto interessante Por exemplo A ovelha dole Aqui Foi o primeiro clone Estabelecido Tem uma parada Meio chata da clonagem Que é Como que se faz a clonagem né Basicamente Como eu já falei Mil vezes nesse iceberg A gente tem as células Do nosso corpo Normal Célula da pele Célula do olho Célula de qualquer coisa Do seu corpo Da sua bunda Que são células 2N Ou seja Células que tem um Clomossomo completo Veio metade do seu pai Metade da sua mãe E você tá aí Juntou E a gente tem As células de gameta Que é só metade Do que você tem Né Então pra você fazer um clone Você não pode simplesmente Pegar dois gametas Seus E juntar Porque mesmo se tu tiver Um filho consigo mesmo Não vai nascer um clone De você Vai nascer uma outra coisa Por causa também Muito de recombinação Que a gente falou aqui É um dos fatores Que mudaria Ia nascer parecido Mas não ia nascer um clone Então o que você tem que fazer É pegar uma célula Normal Uma célula 2N Retransformar ela Num embrião E fazer essa célula crescer Ela achar que ela é um embrião E pra fazer isso É uma complicação Cara Você tem que ter o meio correto O liquidozinho correto Que ela vai ficar Você tem que ter os estímulos corretos Na hora correta É difícil demais Mas tem uma parada Por exemplo A ovelha dole Existe um negócio Chamado telômero A gente já falou aqui Telômero É um tanto extra de DNA Que a gente tem na ponta Dos cromossomos Que serve pra proteger o DNA De ser desgastado Só que a cada vez Que a sua célula se divide O telômero Vai ficando um pouquinho menor Vai ficando mais desgastado E é isso que acaba matando a gente No final da vida também Né Olha que divertido O telômero Vai ficando um pouquinho Menor, menor, menor E quando você tem Seus 20, 30 anos Já tá com o telômero fudido Já tá no meio Já gastou um monte Você já dividiu demais a célula Quando você pega Pra fazer o clone O telômero já vai gasto Então a ovelha nova Que nascer O clone da Dolly Ela nasce Geneticamente Como se ela já tivesse 30 anos Tá ligado? Não que ela vai ter cara de 30 anos Mas ela vai ter um corpo mais fudido Ela vai tá zoada Então isso é bem interessante, mano Ah, tô vendo aqui Pra fazer Pra transformar a célula Do animal Num óvulo Eles pegam o óvulo de outro Pega a célula do animal Pega só o material genético Taca dentro E manda a bala no embrião Daí pega Bota o embrião Não necessariamente Precisa ser na mesma vaca Bota em outra vaca Uma vaca receptora Ou uma ovelha Seja Dolly E daí você tem Vários clones Oh, mas pelo jeito Eu tô lendo aqui Tem uma forma De recomeçar a contagem Dos telômeros Quando você vai clonar Doideira Isso aqui é antigo 2008 Ah, olha Doideira, mano Isso aqui Em bezerro Então tudo que eu falei Pode ser que tá errado Porque quando você Faz o processo de clonagem E transfere o núcleo Pra um embrião Você reprograma Os telômeros E ele volta Ao tamanho normal Ninguém sabe Como isso acontece Em 2008 Ninguém sabia Hoje em dia eu não sei Olha aí Em 2008 Essa pesquisa tava Bem promissora, né Mas pelo jeito Não deu nada Sei lá, velho É porque era Meio que importante A gente falava bastante Do telômero Ah, mano Se a gente conseguir Alongar o telômero Daí o pessoal Vai viver pra sempre Mas, mano Pelo jeito Não é assim que funciona Bainha de mielina E axônio Basicamente A bainha de mielina O axônio A gente já falou De neurônios Aqui, né O neurônio é uma célula Que ela é compridona Ela se alonga Ela tem um rabo E ela se liga Com outros neurônios, né E esse rabo A gente chama de axônio Que vai fazer a ligação Em volta do axônio A gente tem a bainha de mielina Que, como eu já falei No iceberg Os neurônios Eles produzem Energia elétrica Potencial elétrico Que passa Eles se comunicam assim Usando os neurotransmissores Pra fazer correntes elétricas Passarem, né E, basicamente A bainha de mielina Ela funciona como se fosse Uma capa no fio de cobre Tá ligado Ela faz com que a energia Passe por dentro Sem ter que ter contato Com a parte de fora Que podia dar merda ali, né Podia perder também O tanto de energia Então é isso Deixa mais condutor Isola o condutor Biotecnologia Qualquer tipo de coisa De tecnologia Que você faça Usando biologia Então, muito abrangente Bomba de sódio e potássio Ai, meu Deus do céu Calma, gente Eu não vou explodir nada Bomba de sódio e potássio É muito mais chato Do que você tá pensando Que poderia ser É um dos componentes Na membrana celular E nada mais é Do que uma proteína zona Que recebe Três sódios E solta dois potássios Tanto pra fora Quanto pra dentro E fica regulando Porque isso O sódio e potássio É bem importante Pra ficar regulando O quanto que a célula Tá atraindo ou não O que tá fora E o que tá dentro, né Agora, tô querendo entender A função, tá Eu sei que é pra controlar O gradiente de sódio e potássio De quanto de sódio E quanto de potássio Tem dentro Mas pra que você quer fazer isso? Tem alguma coisa a ver Com eletricidade? É meio que isso Pra manter o gradiente mesmo Pra os músculos funcionarem Neurônios Tudo mais É Mas eu vou deixar por aí E vamos de mais iceberg Da biologia Tô nem acreditando Que a gente tá na quinta camada Já Meu Deus do céu Finalmente as camadas Tão ficando um tanto mais finas Nesse hambúrguer Infernal Que é o grande iceberg Da biologia Eu tenho bastante certeza Que eu já falei Sobre vaculos Mas já que eles apareceram aqui Eu não sei porque eles apareceram Tão embaixo também Vamos falar de novo Vaculo é uma estrutura Não necessariamente Das células vegetais Tem outros tipos de células Que tem vaculos Mas é um bolsão Basicamente Tem uma célula E dentro da célula Tem um bolsão Que pode ter água Ele pode ter óleo Ele pode ter alguma substância Específica daquele organismo E uma coisa que eu lembrei agora Existe mesmo Esse vaculo contrátil Que é um vaculo Extremamente modificado Que fica Em alguns protozoários Que consegue Eliminar água da célula E manter A osmose correta Que é importante Para esses bichinhos Minúsculos Célula tronco Não é uma célula De um tronco De uma árvore Apesar que poderia ser Mas basicamente Uma célula tronco É uma célula Que ainda não se diferenciou Em uma célula Específica de tecido Tecido seria Qualquer coisa Que a gente tem No nosso corpo Por exemplo Nosso estômago Tem células específicas Que vão formar O tecido do estômago E elas se diferenciam Durante a formação Do corpo Então aqui Tem a célula tronco Daí pode virar Célula do fígado Célula do intestino Cada um Com seu formato E com a sua função É tipo no Ragnarok Tá ligado Começa todo mundo Como aprendiz E daí você vai Virando outras coisas É meio que isso Começa todo mundo Célula tronco Você pode virar Outros tecidos E daí o tecido Pode se autodiferenciar Quem sabe Virando outros tecidos Ainda mais diferenciados E por que as células tronco São tão famosas Assim em pesquisa E tal É por isso que eu falei Tá ligado Uma célula tronco Ela pode virar Qualquer coisa Então tipo Mano Você perdeu um braço Cortei seu braço Eu taco Célula tronco ali Vai formando um braço Claro Não é óbvio Que não vai acontecer isso Mas tipo Porra Tu teve um tumor No seu fígado E daí teve que tirar Um pedaço Daí mano Mandou-lhe Célula tronco Tem alguma chance Dela se diferenciar Em célula de fígado Apesar que foi um mau exemplo Porque o fígado Consegue se regenerar Mas algum tecido do corpo Que não consiga A célula tronco Entra ali E regenera Aquela parte Agora tem uma parada Que dá pra fazer Que é pegar uma célula Já diferenciada Pegar uma célula de fígado Por exemplo E fazer ela revirar Célula tronco Tipo Você retornar ela Pro seu estágio Mais primal Eu tô procurando Como é que fazia isso Mas se eu me lembro Ela tem alguma coisa A ver com choque Tá ligado Dá um choque na célula Ela fica maluca E volta a ser Célula tronco Não é igual Uma célula tronco Tronco mesmo Que veio do início Mas ela tem Propriedades bem parecidas Ah, eu tô lendo aqui Uma notícia Tá falando que Se você conseguir Cagar dois genes Da célula normal Dá pra transformar ela Em célula tronco Interessante isso Eu não sei se foi pra frente Mas é o que estão falando aqui Esse gene Oct4 E o KLF4 Se você for lá E modificar eles De uma certa forma A célula volta a achar Que é a célula tronco Ah, aqui Achei o termo certo Reprogramação de célula Aqui Reprogramação química Você não precisa mudar o DNA Você taca numa mistura química Maluca Que vai deixar a célula Estragadinha E ela volta a ser tronco Ou você pode Reprogramar o DNA dela Que é o que a gente tava vendo Que tem esse gene Oct4 E esses outros genes aqui E daí ela volta a ser Uma célula tronco Bem interessante isso, hein, mano Então não tem nada a ver com choque Eu acho que é mais um choque Químico, no caso Né, desse método Que só é puramente químico Gastrulação Eu não lembro que porra Que é essa não, velho Eu acho que é do embrião, não é? É, isso aí Cara, isso é extremamente específico E não muito interessante O embrião Ele passa por vários estágios, né? Assim como a gente já discorreu Aqui nesse iceberg Então Pra cada número de divisões Celulares que aconteceram Existe um nome específico Pro bagulho Então tipo, duas células Quatro células, oito Daí depois Quando tem dezesseis Já é chamado de mórula Depois blastocisto E daí vai indo, vai indo, vai indo Até que a gente chega no Na gastrula E quando ela faz essa dobrinha aqui É a gastrulação Agora eu não lembro o que que faz a gastrulação Ela pega, diferencia o tecido Do que que vai ser A parte de fora Com o que vai ser a parte de dentro Interessante É esse o passo Se cagar esse passo Daí se nasce Com a parte de dentro Pra fora Acho que não, né? Deuterostômio É um jeito De classificar os animais De uma forma meio Desnecessária Eu diria até O que que todos esses animais Aqui tem em comum? O porco A estrela do mar O Tucano Shine Modificado Pensa aí um pouco Três segundos Três, dois, um Foi os três segundos mais rápidos Da minha vida Basicamente Todos são deuterostômios E isso significa que O cu deles Inclusive o nosso É formado Antes de aparecer a boca Só isso que significa Durante o desenvolvimento Do embrião, né? No caso Não é tipo do nada assim Comunicação das árvores Cara, tá aí um assunto Relativamente interessante Tipo, as árvores Elas conseguem dar aperto De mão embaixo da terra Não sei Elas conseguem conversar Uma com a outra Talvez Mas o fato é Existe embaixo da terra Onde a gente não tá vendo Um sistema de Não só raízes Que se encostam Uma nas outras, né? Tipo, ah, beleza Tem essa árvore aqui E essa árvore aqui Mas entre elas Muitas vezes Tem várias plantinhas Que tão com as raízes Trançadas E trançam no tronco De uma árvore E daí passa pra outra Mas tem caminhos De fungos também Que podem fazer Essa comunicação entre as árvores Nem sempre uma comunicação É positiva Tá ligado? Posso te xingar E assim é com as árvores Nem sempre é positiva Tem árvore Tipo, o eucalipto Que libera substância Tóxica na raiz Pra não nascer nada Em volta Tá ligado? Tem esse ponto Nem sempre ela é boazinha Aqui os fungos Que ficam embaixo da terra Se espalhando Tá falando Eu não sei isso aqui, mano Mas tá falando que Pô, se for assim mesmo É bem interessante Se tá falando nesse site Eu acredito neles Parece um site confiável Que essa rede de fungos Que conecta as plantas Pode ser usada também Pra passar nutrientes Então, um exemplo Nasceu um brotinho De uma árvore E a árvore mãe Quer mandar nutriente Pro brotinho Porque ele tá na sombra Ele não consegue pegar Tanto nutriente e tal Ela pega E manda pelos fungos Tá ligado? E o brotinho Cresce mais rápido Ele tem aquela força inicial Pra virar uma mudinha Hum, outro exemplo Pra que servem esses fungos De comunicação Uma árvore começou A ter uma doença Ela percebe E começa a mandar sinal Não exatamente o antídoto Pelos fungos Mas sinal De que tem uma doença Que tá vindo por aí Daí a árvore pode se preparar Pode criar defesas Contra isso, né? Muito interessante A natureza é linda E a gente a corrompe Mas a gente também é natureza Então, não É só isso Genética mendeliana Tinha que tá Nas primeiras camadas Do iceberg, velho Porque aqui Não faz muito sentido É um negócio mais simples Você aprende no ensino médio Tá ligado? Que a parada das ervilhas Tem o gene recessivo E o gene dominante Se tiver um dominante E um recessivo A característica é a dominante Se tiver dois recessivos A característica é recessiva Dois dominantes é dominante Então o dominante Sempre aparece um tanto mais E a gente já falou disso aqui, né? Depende de como você cruzar Uma característica pode aparecer Ou não A lucigênia Isso eu não conhecia Mas, mano É... Você consegue dizer o que é isso? Porque eu ainda não consigo, não É uma minhoca pré-histórica Qual o tamanho desse bicho, velho? Tá, ele não vai te pegar à noite Ele tem de 5 a 5.5 centímetros 0,5 na real Ele é um negocinho assim Cheio de espinhos E que poderia ser um tanto medonho Quando existiu Pra outras criaturas Que fossem menor que ela Sim, mas pra gente Seria só tipo uma taturana Tu chuta ela Sei lá Como a galera achava Que era a lucigênia Durante as eras Doideira, mano Achavam que os espinhos Era a perna Daí foi evoluindo O espinho foi virando nas costas E a perna na verdade era mole Porra, por que que tem tanta coisa Sobre esse bicho, hein? Um bichinho tão pequeno Que nem importa Por que que isso aqui Tá tão grande Perto de pedra? Ele me faz como se o bicho Tivesse 3 metros De comprimento Perto das pedras Só se for umas mini pedras Mas não parece que é pequeno Isso aí lá, mano Piraram na coisa errada Biosíntese E que que ele quer dizer com isso? Basicamente Formação de uma substância orgânica Num ser vivo É tipo Porra, qualquer coisa Que um ser vivo faça E seja biológica Rochas biosedimentares Eu achei Uma referência pra isso Na página de Estromatólitos Na Wikipédia Estromatólico Vem do grego antigo E é designada Rochas biosedimentares Laminadas Mas basicamente São pedras Formadas por milhares E milhares De organismos Prensados E você acharia que Ah não, é um mineral Só que não Quer dizer Hoje em dia é um mineral Mas foi formado Pela morte de milhões De organismos Tipo Estromatólito No caso, né Que são essas pedras Diferentonas Que tem em algumas Praias do mundo, né Você vendo de longe Parece só tipo Uma pedra Vai, é Uma pedra normal Ela tem um formato bacana Mas não tem nada demais Só que daí Quando você vai ver Microscopicamente Analisar os sedimentos As camadas Você percebe Que foi feito Por organismos vivos O que fazia Os estromatólitos Formado por Atividade microbiana Em ambientes aquáticos É, é Feito de micróbios Da hora Essa pedra aqui Chamada coquina E batendo o olho É só uma pedra normal Né, velho Quem nunca viu Um pedregulho desse Só que ela é feita De micropartes De moluscos E crustáceos E várias paradas Que foram se juntando É um monte de concha Junta Parece, né Se a gente pegar pra ver Uma mistureba de concha Doideira Olha, esse exemplo aqui Isso aqui não é uma pedra Ela teria que ser um tanto Mais esmagada Pra ser uma pedra Da hora E daí quando você vai Construir com ela Dá pra perceber mesmo Que ela tem Furos conchísticos, né Interessante Pô, tem essa aqui Pô, tem essa aqui Com modelos 3D Da pedra Ó Que da hora Calcário fóssil Ferozo É isso? Dá pra ver Até as conchas, né Nela Tipo, dá pra ver Perfeito aqui A marca das conchas Dos ex-molusculos Tem uma moeda Pra comparar aqui É uma moeda isso? Acho que é Ou é um molusco Muito foda Tá ligado? Mas não É uma moeda Que tá falando Que essa montanha aqui Inteira Tudo É um recife de corais De 370 milhões De anos atrás Cara Tudo isso Um bagulho gigante Que hoje em dia Virou tipo Uma montanha Da hora, hein, velho Gigantismo insular É o processo Que faz as criaturas De uma ilha Ficarem gigantes Como é o caso Do Dodô, né Esse pássaro Que foi extinto Alguns Algumas centenas De anos atrás E acontece por quê? Acontece muito Com o pássaro, né Chega Os Dodôs Eles são descendentes Das pombas, né E eles chegaram Numa ilha Só tinha uma ilha Específica Que tinha Dodô Chegaram voando Na ilha Quando eram pombas Numa ilha Que era recém-formada E mano Só tinha árvore Não tinha tipo Cobra pra matar ele Não tinha rato Pra comer ovo Não tinha Sei lá, velho Raposa Não tinha nada Que fosse predatório Então pra quê Que a pomba vai voar Tá ligado? Pra nada Então acontece muito Em ilha Onde não tem perigo De predação Das aves Acabarem perdendo A capacidade de voo E o Dodô Foi ficando gigante Gigante Porque ele podia Simplesmente Ele comia o dia inteiro Ficava passeando De um lado pro outro Daí Chegou o rato Na ilha Chegou a galera Cheia de barco Com rato Gato e tudo mais E Foi-se embora o Dodô Extinto E existe também O oposto O nanismo insular Que algumas espécies De mamíferos Ficam menorzinhas Talvez por falta De recurso na ilha Alguns exemplos De gigantismo insular Tipo esse gafanhoto Gigantesco Esse avestruz gigante De Madagascar Meu Deus Graças a Deus Graças a Deus não Eu queria que existisse Eu ia falar Graças a Deus Não existe mais Só que mano Ia ser da hora Se tivesse Ia ser uma ave Meio endemoniada Olha o tamanho Da garra dela É tipo um avestruz Muito mais do mal Pô essa coruja gigantesca Que é quase do tamanho Da metade de uma pessoa Também Dragão de Komodo É um exemplo disso Interessante Ah tartaruga de Galápagos Pô é verdade Tartaruga de Galápagos É um bom exemplo disso né Agora esse bicho Eu nunca vi Ele seria tipo um Dodô Da vida real Achei ele não existe mais É Galinhas gigantes Da Nova Caledônia Também foram de base Citoesqueleto Quando a gente pega Um esquema de uma célula Geralmente a gente faz Como se tivesse tudo boiando né Tem aqui o complexo de Gol O gelisossomo Núcleo Tudo assim Como se tivesse boiando Na grande piscina Que é a célula Tá errado Não é assim Lá dentro da célula Existe entre uma membrana E outra No centro da célula inteiro Vários micro ossos Vamos dizer assim Várias micro estruturinhas Como se fosse um tecido esponjoso Uma matriz Onde você pode encaixar as coisas Não fica tudo boiando na célula Não As paradas ficam lá Certinhas No lugar que é pra ser Porque tem essas proteções Chamadas de Citoesqueleto Que mantém tudo no lugar Ophiocordyceps unilaterales Fungos do gênero cordyceps São esses fungos Que nascem Dentro de inseto O inseto vira um zumbi Eu já vi uma formiga assim Uma vez só na vida Ela tava parada No lugar e saindo O fungão da cabeça dela E outra coisa interessante Eu tô tentando muito Arranjar esse fungo Porque eu quero cultivar ele E eu vou fazer um vídeo com isso Porque é o fungo do Last of Us É como se tivesse No Last of Us Tivesse tido uma modificação desse fungo E ele começa a pegar os humanos Por isso que o humano vira zumbi Mas é meio que isso Ele começa a usar a formiga Como corpo Só que ele não mata direto Ele vai matando aos poucos Enquanto ele vai conseguindo nutrientes pra ele Então o que a formiga começa a querer? Ela sai do seu ninho Sai do seu formigueiro E vai procurar um lugar Que tenha sombra E umidade ideal pra esse fungo Uma vez que ela encontrou Ela para por ali Fica paradinha O fungo vai tomando o corpo inteiro A frutificação dele sai Pela cabeça da formiga Que é isso que a gente vê, né? Porque o fungo tá pelo corpo inteiro Isso aqui seria só O fruto dele E ele começa a se espalhar E provavelmente vai pegar em outra formiga E o ciclo assim continua Não é tão comum Porque senão tu veria direto Em várias formigas O negócio que acontece Pô, é uma doença que existe nas formigas Mas existe Interessante Eu realmente espero conseguir Pegar esse fungo, mano Pra criar aqui E conseguir criar ele Porque senão Não vai ter vídeo Isso aqui eu vou pular Porque além de ser um assunto científico Que é discutido É uma teoria que ainda É um tanto válida E é um assunto que acaba sendo Muito mais político Do que científico Tá ligado? E enquanto ninguém tiver certeza Sei lá É melhor não falar aqui também Porque eu não sei nada sobre isso Néfron É um compartimento do rim Se a gente pegar o rim Você vai ver que ele é Dividido em compartimentos Se dentro desse compartimento Tipo, o rim serve pra quê? Pra filtrar Tu já sabe disso Agora, dentro desses compartimentos Vai ter que ter a parada Que faz a filtragem Que seria o néfron É um conjunto de tubos De vasos sanguíneos Onde o sangue passa pra ser Filtrado Mas daí a gente entra No que que é filtrado Graças a Deus Não é isso que tá escrito aqui É só néfron Já presenteou néfron Vamos pra próxima O que é isso? Homing Homing é tipo Ah, homing míssel Aquele míssel teleguiado O que seria isso na biologia? É meio que isso mesmo É a teleguiação De alguns animais Tipo a pomba Que consegue sentir O campo magnético né Ah, então homing Tipo, o que que quer dizer Home em inglês? Casa Homing é tipo Voltar pra casa É a habilidade inerente De alguns animais De independente do lugar Onde você colocar ele Ele consegue voltar pra casa Por áreas que ele nunca Passou na vida antes Ele vai chegar em casa Num local específico do mundo Depois de andar quilômetros Em quilômetros É isso que é o pombo correio Mano, que animal arrombado né Se me soltar em cubatão Eu não consigo voltar pra casa velho Pombo correio Tem que Mano, ele vai pra outro país Tá ligado? Doideira Alguns animais tem Salmão Tartaruga Ah, ele tá falando aqui Que Alguns animais Tipo pombo Correio Usa algumas Marcas Familiares Tipo estradas Tipo aquela montanha Diferente Uma estátua Alguma coisa E daí ele consegue pra casa Tartaruga também Só que embaixo do mar Não tem estrada Nem estátua Ele deve usar pedra Agora tem por campo magnético Eu achava que o pombo conseguia sentir o campo magnético Não sei Ah, eles conseguem enxergar o campo magnético As aves No geral E também a tartaruga Ah, tá Eles tem os dois tipos de navegação Tanto vendo marcas do ambiente Como sentindo o campo magnético Doideira isso, hein? Tem até por olfato Pô, tem lagarto que usa as estrelas Mano, não é possível Tipo os navegadores Ah, tá explicado É um lagarto que era meio de Portugal Espanha As grandes nações navegadoras, né? Então eles aprenderam com o Cristóvão Colombo Parafiléticos é o tipo de coisa que eu não sei pra que que tá aqui Porque basicamente é Um grupo de animais Que possui alguns dos ancestrais de um Não animal, mas de um organismo Só isso, tá ligado? Arqueia Agora sim a gente vai entrar num tópico um tanto críptico Mentira Arqueia são tipo Quando você bate o olho e vê isso aqui Você pensa o quê? Ah, é um monte de bactéria Eu também pensaria E eu falaria Mano, é foda-se É bactéria mesmo Só que não É arqueia Se a gente pegar os tipos de organismos que existem São três Bactéria São as bactérias A gente conhece Tem vários tipos Eucariotos Que somos nozes Árvores Plantas Mamíferos Animais no geral Protozoário e tudo E entre esses dois tem a arqueia Um terceiro grupo Ao mesmo tempo que geneticamente não tem nada a ver com as bactérias Pra uma pessoa que tá vendo de fora Mano, é ó Foda-se É uma bactéria Vamos ver aqui uma lista de diferenças entre arqueias e bactérias Aqui, uma boa lista, hein Ambos são prokaryóticos Beleza Ponto em comum A parede celular delas Da arqueia é feita de pseudo-peptídeo-glicanos Enquanto as bactérias são os reais peptídeo-glicanos E mano, whatever Habitat As bactérias vivem em qualquer lugar E as arqueias também Só que tem mais arqueia que é extremófila Isso quer dizer o quê? Na borda de um vulcão Numa termas Daquelas termas que é quente pra caceta Em Chernobyl Deve ter um monte de arqueia lá Elas gostam desses lugares perigosos E as duas se reproduzem assexuadamente por fissão binária Que é um organismo vira dois Então, mesma coisa E as arqueias não fazem glicólise e nem usam ciclo de Krebs Pelo amor de Deus, não tenha ciclo de Krebs aqui pra frente Que eu não tô afim de falar disso Eu acho que não tem Arqueias não fazem fotossíntese Mas conseguem usar a luz como energia E arqueia não passa doença Então você pode meter a cara num vulcão E cheirar que não vai acontecer nada Sequenciamento completo do genoma Bom, então se prepara que eu vou falar aqui Sequenciamento completo A, T, G, T, T, A, C, G, T, A Entendeu a piada, meu? Piadas, biologia Eu acho que ele tá dizendo sobre o sequenciamento completo Do genoma humano, no caso Que foi, tipo, uma grande coisa Hoje em dia, porra, qualquer genoma você faz rapidão aí É bem fácil, inclusive Você taca numa máquina e, bicho, ele te dá todos os genes Mas, tipo, desse jeito que eu falei mesmo A, T, C, G, P, 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 não G, C, T Essas quatro letras E vai aparecer um bloco de notas no teu PC É sério, eu não tô zoando não, velho Já trabalhei com isso Quando você manda fazer o sequenciamento Aparece um bloco de notas gigante no teu computador Mano, gigante, tipo, assim A gente mexia com um arquivo de 18 GB, tá ligado? Por cromossomo Um negócio assim E daí eu lembro que o PC do laboratório Tinha 256 GB de RAM Que computador arrombadinho, né, velho Só assim E às vezes eu tinha que deixar coisa durante a noite Analisando Porque era tão gigante os arquivos de texto Mas, então Antigamente era bem difícil de fazer sequenciamento de genoma Porque era uma coisa mais química Você tinha que fazer um gel Tipo, isso aqui E daí você ia saber quais genes Isso era, mano, era uma chatice do caralho Você fazia, sei lá Umas 100 bases por hora 100 letrinhas dessa por hora Era, tipo, muito devagar Hoje em dia tem umas máquinas que tu coloca o DNA E daí, tipo, dependendo Se no DNA for A, C, T ou G Ele meio que solta uma onda de espectro diferente E a máquina consegue perceber isso E, mano, ela faz questão de horas Tem o genoma inteiro Tentativa de reviver animais extintos Isso tá na moda de novo Tão querendo reviver o mamute, né, velho? Tão falando que ele vai voltar em 2027 Tá preparado? Vai ser assim mesmo Vai tá num bloco de gelo Não, basicamente os mamutes Eles foram extintos Há mais ou menos 10 mil anos atrás Não faz muito tempo E por eles terem vivido no Ártico Em lugares extremamente congelados Eles não apodreceram tanto Quanto apodreceriam, né Então é fácil de achar Fácil, relativamente De achar pedaço de mamute Que ainda tá com o DNA semi-intacto, né Então a ideia vai ser Pegar esse DNA Colocar num embrião E colocar o embrião Num elefante Pra gestar o mamute Então ele vai nascer de um elefante Esse primeiro mamute aí Daí depois Quando tiver um mamute macho E um mamute fêmea Daí dá pra cruzar os dois, né Ou colocar o ovo pra nascer Na mamute fêmea E ficar fazendo laboratório Mas a parada É que eles Eles tão vendo Se faz sentido Retornar esse bicho Por quê? Qual é a desculpa dos caras? E eu acho que é meio desculpinha Ó o mamutezinho, mano Pequeno Doideira Ficou preservado A desculpa deles é a seguinte Ah, tinha esses bichos gigantes Que ficavam Passando pelas Planícies de gelo E com o peso deles Faziam com que o gelo compactasse E isso Dificultava muito Do gelo derreter, né Aquele tipo Gelo permanente E tal E acabava fazendo O ambiente mais frio E também eles Conseguiam Tipo, ah Eles derrubavam árvore De trouxa mesmo Só de zoeira E a árvore E a árvore meio que Traz calor Pro ambiente Ela traz Sei lá É uma parada assim Que eles tão falando E daí precisa desses bichos Pra ficar Mantendo um número bom De árvore E ficar compactando A neve Só que, mano Eu não acho que Porra Uma manada De 100 mamutes Desse Vai conseguir fazer Um estrago Um bem tão grande Tá ligado Acho que é meio desculpinha Só pra tipo Voltar o bicho E eu gostaria muito Que voltasse o Dodô Também Porque eu queria comer Dodô Porque reza a lenda Que era muito bom Esse mamute aqui Tá meio estragadinho Mas vamos ver o que acontece Deixa um comentário aí Em 2027 Reviveram a porra Do mamute Ou não Sei lá O Elon Musk Tá falando que é pra Marte 2020 já tava em Marte Ai Não A gente tá muito perto Aí fizeram mil filmes Porra Viagem perdida em Marte Sei lá o que Todo mundo Não Caralho Agora O ser humano Vai virar espacial Cagou Ninguém falou mais disso Tamo aí 2023 Eu acho que o mamute É só hype também Origem dos vírus Eu já ouvi dizer De algum professor Na faculdade Que possivelmente Os vírus Eles Tipo assim Quando você pensa Um vírus Ele é um organismo Mais primitivo Que uma bactéria Menos evoluído Talvez ele tem menos coisa nele Só que a ideia Na real É que os vírus Vieram das bactérias Vamos ver se isso é aceito Pela ciência Ou é tipo especulação Hipótese 1 O vírus nasceu primeiro Sozinho Tem alguns replicons Como por exemplo Os prions Que a gente já falou Sobre eles E eles se juntaram De uma forma Que acabaram fazendo A estrutura do vírus O vírus Ele entrou Numa primeira célula Dessa E saiu Com o DNA dela Também E meio que se juntou Malucamente E já conseguiu Se reproduzir Segunda opção Regressão Eram bactérias Eram bactérias Protocélulas No caso A gente não pode nem Chamar de bactérias Eram protocélulas Que foram regredindo Foram perdendo Algumas coisas Perderam as suas partes Que criavam Seu próprio metabolismo E viraram Uma célula Extremamente especializada E tem essa aí Essa terceira hipótese Que eu nunca tinha pensado Mas realmente Pode fazer sentido Genes Que escaparam Cara Que doideira Essa hipótese Ah Uma célula moderna Legal Uma célula Que já está lá Daí teve uma replicação De uma parte De um gene Meio cagada Que se auto-replicava Saiu pela membrana E daí está lá É como se fosse Uma A biogênese Não, não é a biogênese Porque ele veio De uma coisa viva Mas ele veio Meio que um erro De uma célula Que consegue se replicar E passar para outras pessoas Se for isso Vai ser interessante Mas eu não acho Que seja essa a origem Porra, não tem como saber Pelo DNA do vírus Não, pelo menos Tem essas três teorias E ninguém sabe Vida baseada em silício Tem Sei lá, isso era Mais comentado Antigamente Mas a parada é Por que que Ó, você pode ver Que tem até uns Negócios meio Discovery Channel Do ano 2005 Mas por que que se fala Disso? Porque se a gente pegar Cadeias de carbono O carbono Ele é a base Para todas as moléculas Da química orgânica Né, basicamente E o carbono Ele tem quatro ligações O silício Aparentemente Também pode fazer Quatro ligações Então tipo Poderia rolar Uma parada Parecida Com um carbono E a ideia é tipo Ah, o carbono Aconteceu Simplesmente Por sorte Tá ligado? E ele começou A ser replicado Como a molécula Que servia de base Para tudo E por causa que ele Começou a ser replicado Ele tomou tudo Mas nada impediria De o silício Ter sido Usado no lugar Do carbono Se a vida Tivesse começado Com silício Sem querer Tá ligado? Mas eu acho Que existe Alguns Porquês Para isso Não ter acontecido Algumas teorias Por exemplo Só de procurar No Google Já apareceu Silicone é inerte Em temperaturas baixas Então teria que viver Em ambientes De temperatura Muito alta Mas isso É passável Tá ligado? Dá para você Criar Mecanismos Que hajam Contra isso E vida Que é acostumada A viver Em temperaturas Muito elevadas Uma coisa importante Falta de Quiralidade Cara Eu não vou explicar O que é Quiralidade Porque eu não sei Explicar isso Mas basicamente Uma molécula Pode ser Assim Ou assim E não é a mesma molécula Tá ligado? Elas tem funções Totalmente diferentes Só por causa do lado Que tá virado E o carbono Ele consegue fazer Essa viradinha O silicone não Pelo jeito Silício Cara Tem alguns problemas Para a vida De silício Também Ou a gente Tá chegando perto Acho que é o próximo Vou fazer um mega episódio Com tudo isso Já Vai ser a penúltima E a última camada A gente já mata isso De uma vez E acabou Caraca Eu tô ficando cansado Já do iceberg Mas vamos Nelson Vamos tirar o pau Tô quase chegando no final A gente vai entrar Na penúltima E última Ao mesmo tempo Parte do iceberg Da biologia E meu amigo Se prepara Que vem coisa aí Que nem eu sei Tipo De um ano O que é de um ano? É alguém do BTS Velho Já começamos Com um tema bom Experimentos biológicos Dos Estados Unidos Na Ucrânia E na Geórgia Eles fizeram? Não sei Não dá pra ter certeza Mas conhecendo os Estados Unidos Por que eles não fariam? Tá Tem um site Que ele fala Qual é a teoria Atrás disso Falando que Alguns soldados Ucranianos Foram usados Como cobaias Pra experimentos Com o HIV Porque eles queriam Criar uma arma biológica Que pegasse o pessoal Da Ucrânia E todo mundo Que tava em volta Leia-se Rússia Então Além de fazer os testes Nos presidiários Que seria o aceitável Aí E drogados Não Eles pegaram Pessoas de bem Do exército ucraniano Pra usar Como cobaia Daí tem aqui Todo bagulho Desprovando Pó, 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 pó Aqui Falando pra caralho Mas daí Velho Falando assim Ah não É propaganda russa Contra os Estados Unidos Isso Falar qualquer um Pode falar Qualquer coisa que quiser Desprovar qualquer um Também pode desprovar O que quiser Então aqui Desprovou? Não sei Não sei Mais um dos Estados Unidos Sífilis nos Estados Unidos O que que tem? Sífilis é louco Porque te deixa doidão Né velho Notícia De 2010 Estados Unidos Pedem desculpas Por espalhar Gonorreia E sífilis Na Guatemala Pô, desculpa aí Gente A gente só queria Dar uma bimbada Aí acabou Que a gente tava Com pênis de cogumelo Experimento americano Infectou quase 700 pessoas Com sífilis e gonorreia Para testar vacinas Desculpa aí Tá gente Puta merda Se bem que geralmente Quando faz esses experimentos Eu não sei Na Guatemala Né Nos Estados Unidos A galera recebe Tipo um lanche Recebe 50 dólares Pra ficar de boa A Guatemala Não deve ter recebido Nada Tá Foi uma pesquisa Feita entre 1946 e 48 Programa americano Infectou doentes Mentais e prisioneiros Do país Sem que eles dessem A permissão Clássico Que tipo Beleza Ela começa numa boa Assim Vai subindo No seu corpo Daí Quando tá A sífilis secundária Já tá um tempo Lá com ela Começa a aparecer Ó Fica esperto Manchas vermelhas Na pele Na boca No nariz Palmas na mão E planta do pé Dor muscular Dor de garganta Febre Mal estar Não fica com A biluga de cogumelo Né E daí Quando bate na terciária Mano Se tu deixar É porque tem muitos tratamentos A sífilis É de boa Hoje em dia Então tu vai lá Toma antibiótico Ah beleza Tô tranquilo aqui Mas se tu deixar Chegar aqui Ó No terciário Tu começa a ter Convulsão AVC Vertígio Delírios Alucinações Tu fica doidaço Mano Doidaço E a 4 Sífilis congênita Já Perda da audição Deficiência mental Mundo de irritabilidade Mas é Já tá no bico do corvo Né Boas doenças Boas doenças aí Que tem Eugenia humana Vamos falar de coisa boa Tá ligado aquela ideia Quando você teve Quando tinha 10 anos E daí você pensou assim Mano Se tipo assim A pessoa ser forte É uma coisa genética Ou a pessoa ser inteligente É uma coisa genética Por que que a gente não passa uma lei Pra deixar só com que as pessoas Inteligentes Bonitas E fortes Se reproduzam E a gente melhore a raça humana Caralho mano Por que que ninguém pensou nisso Pensou velho Se chama Adam Niedler O nome do cara que pensou isso É mais ou menos uma coisa parecida assim E vários outros Também já pensaram nisso E deixa eu te falar Mano Nenhuma vez Deu certo né O cara media o tamanho do nariz Não Você é narigudo demais Pra se reproduzir Próximo Mede o tamanho do queixo Ô queixão bonito Vai pra linha da reprodução Então isso é um problema Valônia É isso aqui Valônia ventricosa A uva do mar A alga bolha É um tipo de alga Encontrado nos oceanos Que é um dos maiores seres Unicelulares que existe Cara isso é um Uma célula só Se não for o maior A gente não tá ligado Qual que é o tamanho dele Tem no Brasil Tem na Flórida Então cuidado pra não pisar num desse Quando você entrar no mar Tem de 1 a 4 centímetros Daí você deve tá pensando Ah pode chegar até 5 centímetros Uma célula só Mano Grandes merda Eu vou falar uma célula Que é maior que essa E você vê todo dia Ovo Gema do ovo É uma célula só não é E ela tem mais que 5 centímetros Ó Geralmente é aceito que A gema do ovo É uma célula só Gigantesca Então é isso mano Porra É tipo uma gema de ovo do mar Não é pra tanto Limites dos sistemas vivos Como O que dizer com isso Não sei mano Limite tipo assim De temperatura Que aguenta De pressão De pH Tipo assim Se eu te jogar numa banheira de ácido Você morre Mas daí tem bactéria Que continua lá Mas tem um ácido Que é tão ácido Tão ácido Que mata qualquer coisa Provável Tem um calor Que é tão calor Que mata qualquer coisa Sim Então talvez é isso que é o sistema O limite do sistema vivo Qual é o limite do humor Né velho É isso que a gente tem que perguntar Panspermia Quem já jogou Sport Tá ligado que é panspermia Tá ligado no começo do jogo Que tem aquele asteroide Ele vem Cai no mar E ele abre E tá lá Você A sua criaturinha Que você fez Começa a viver Nesse mundo De outras criaturas Ou seja Você veio do espaço Panspermia é isso É a ideia De que a vida No geral Como conhecemos na Terra Veio do espaço Tipo assim Não que algum ser Extraterrestre Foi lá Tipo inteligente Foi lá Pegou a vida E falou Agora vou tacar naquele planeta Tá incluso na hipótese Mas Não só isso Acho que o mais provável Dessa hipótese E tipo Ela não é uma hipótese Tão idiota Quanto a gente pensa Tá ligado Porque Tipo assim O que pode acontecer Ah Caiu um meteoro Num planeta Lá na casa do caralho Explodiu Voou Quando cai o meteoro Voa pedra Voa mar Voa tudo pra todo lado Voou como se fosse Uma bomba nuclear Daí tipo Quem tava bem As bactérias Tavam bem no meio Bem onde catou Esse meteoro Meu amigo Foram estraçalhadas Elas não existem mais Mas tu vai chegando Mais pra borda Mais pra borda Mais pra borda Ainda levanta um poeiraço Mano E esse poeiraço Que levanta Vai junto com bactéria Vai junto com caralho Chegando no espaço Pau Raio gama Bactéria A maioria morre 99.9 Mas e aquela bactéria Que tava escondidinha Dentro de uma partícula De terra E ela ficou passeando Pelo espaço Daí ela chegou Na terra E tentou passar a atmosfera Foi derretida Virou fogo Só que uma que tava Numa bola maior Porra A maior parte da bola Foi derretida Aquela que tava bem no centro Caiu na terra E plau Começou a vida Tipo Pode acontecer Tá ligado Às vezes é uma hipótese Mais fácil de acontecer Do que mesmo A vida Começar do zero No planeta Sei lá Então assim Não dá pra saber A gente nunca vai saber Possivelmente Só se a gente encontrar Um planeta que tenha Seres vivos E eles tem um DNA Similar Aos DNAs de bactérias Ou dos seres Mais primitivos Da terra E a gente comparar E falar Mano é daqui que veio Mas acho difícil Terra roxa É uma coisa interessante Que é A terra do Brasil Você vai pro interior Você olha pro chão É isso Tudo vermelho Famosa terra roxa Terra fértil Pra cacete Ela é roxa Porque é cheia de alumínio Como é que é É de ferro Deve ser É caracterizada Com sua cor avermelhada Devido a presença mineral Magnetita E óxido de ferro E daí Ah interessante Que tem Se originou Por derrame vulcânico Na gonduana Que era a junção Da América com a África Daí separou Então tem na América E na África Essa terra avermelhada E uma coisa muito doida É que tá ligado Geogaster Aquele jogo Que você tem que adivinhar Onde você tá No Google Maps Daí tem uma coisa Que os cara usa Que é Bater o olho A terra é vermelha Chuta que tá no Brasil Os cara tem essa parada Que é a terra brasileira Bem doido isso E a gente nem Leva tão a sério Mas é uma cena normal De se ver Essa terra bem vermelhona Mais um cientista Que ninguém se importa Humboldt O que ele descobriu aí Na biologia Não quero saber de matemática Nem nada Um monte de planta Um monte de pinguim Pinguim de Humboldt Orquídea Árvore Isso aí O gargalo noturno Interessante Eu não conhecia essa teoria Acabei de ficar conhecendo E ela é bem simples Basicamente Mamífero Há 70 milhões de anos atrás Era tudo uns ratinhos pequenos Assim É só ver o filme lá do Aqueles dinossauros Que cai o meteoro E você tem que procurar O vale perdido É isso que é o filme? Vale perdido Sei lá E daí sobra só os mamíferos Que é só uns ratos Uns macaquinhos pequenos É mais rato, né? Então Naquela época Jamais que um mamífero Conseguiria bater de frente Com um dinossauro Antes do meteoro Tá ligado? Eles viviam na periferia Dos nichos alimentares E essa periferia Era à noite Os mamíferos Eles evoluíram Então Naquela época Atividade noturna Atividade noturna Então aquela velha expressão Quando os gatos dormem Os ratos fazem a festa Então quando o dinossauro Ia dormir Chegava lá os mamíferos Pau! Vamos arregaçar, mano Ó Dinossaurão comendo um rato aqui Nossa, achei que era um rato gigante Mas não É um rato que tá só num Pedeço de pau aqui na frente Então assim Mano, é nossa hora de brilhar Os ratos iam lá Fazer uma festa Come ovo de dinossauro Come um monte de coisa Come filhote E depois Pau! Pica a mula Vamos voltar pra nossa toca Que agora é a hora dos dinossauros Doideira isso Monoblastozoa Ah, salinela É isso que tá aqui sendo demonstrado E já começa bem A página da Wikipédia Salinela é um gênero duvidoso De organismo unicelular Uma única espécie foi descrita Encontrada em 1892 Ninguém sabe que porra que é esse animal O cara descreveu aqui Sei lá, mano Pode ter sido que ele inventou E parece que tem múltiplas células Isso, não parece unicelular Na moralzinha É especulação Provavelmente foi um brother Que devia estar começando nessa área De ele descrever isso aí De ele, mano Viu alguma coisa errada Que ele achou que era Mas não era Daí naquela época Não tinha ninguém pra checar Também Não tinha como ver de novo O bagulho Daí a galera Ah, mano Então se tu tá falando Existe, né Existe Imunoterapia São tratamentos pra câncer Que envolvem usar O próprio sistema imune Da pessoa Ao invés de ficar Tacando remédio nela, né Pra parar o desenvolvimento Do tumor E eu tava vendo Eu não sabia disso Existem quatro tipos diferentes De imunoterapia Não vou falar de todos Senão a gente ia passar Três horas aqui E também porque eu não sei Biblioteca genômica É uma coisa interessante É uma coisa Mais complexa Do que eu lembrava Eu tava lendo aqui Basicamente Porra Demorei um pouco pra entender Como é que eu vou explicar isso Vamos dizer que tem o DNA inteiro De um bicho E, mano O DNA tem muita coisa Que você não quer usar Ele tem, tipo Partes que não fazem nada Partes que, como eu falei Antes no iceberg Que são pedaços de vírus, né Que ficaram lá parados E hoje em dia Não são usados pra nada E tem genes Que são pedaços de DNA Que se transformam em proteínas Que vão ser utilizadas, né Então pra fazer essa biblioteca Você pega vários genes Que você queira usar Ou o DNA inteiro Que seja Você escolhe DNA inteiro seria um tanto difícil São mais genes Você coloca esses genes Em uma bactéria E não necessariamente A bactéria tá fazendo A proteína desse gene Produzir Não Pode ser que tá só lá parado O gene Você ainda não usou Mas tá dentro de uma bactéria Ela existe na vida real Daí você começa a reproduzir Essa bactéria E guarda E, mano Você tá sempre reproduzindo ela Então você nunca tá perdendo Aquela informação Ela tá sempre sendo replicada Pela bactéria Ou por levedura Tanto faz Alguma coisa que você use Que seja simplificado Um organismo simplificado Pra manter esse gene lá dentro E daí quando você quiser usar Você vai lá e extrai esse gene Disso daí Basicamente é isso Usar organismos Como uma biblioteca Como livros Que guardam a informação Talvez Mas se auto-replicam E nunca Nunca perdem essa informação Vamos dizer assim Mas perde Mas não perde Diwano Eu achei que era um bicho estranho Mas nem um bicho não é Diwano basicamente É uma membrana celular Né Uma camada De gordura De lipídios Que se envelopa Em volta dela mesma E dentro Como a gente já falou aqui Mil vezes no iceberg O que tá dentro Fica diferente Do que tá fora Dessa camada Ou seja Não precisa ter organela dentro Não precisa ter nada Isso aqui já seria Uma protocélula E ela tem algumas propriedades Que são bem parecidas Com células vivas Apesar disso aqui Não ser vivo É só uma capinha de gordura Que existe E é um bom candidato Pra como começou a vida Né Se essas coisas conseguem Se formar naturalmente Então seria um bom indicativo De que a vida partiu disso Nanobi Nanobi São fósseis A gente pode dizer assim Riscos Encontrados em pedras Que são Dez vezes menores Do que a menor bactéria Que existe Pode ser que isso seja A menor bactéria Que já existiu Pode Mas cara Tá numa pedra É difícil falar Que é Que não é Então Vamos ficar no Pode ser Luca É um conceito interessante Luca seria O último Ancestral em comum De todas as criaturas Por que? A gente tem Como eu já falo aqui Bactéria Arqueia Que a gente já chegou a citar aqui Que são como se fossem Bactérias Mas um outro tipo Totalmente diferente E eucariotos Que somos nós E as árvores Que também somos nós E em algum momento Todas essas criaturas Tiveram Uma origem Seguindo A ideia da evolução De um mesmo Micro-organismo Um mesmo ancestral Em comum Para todos E esse seria o Luca Alguém sabe qual é? Não E nunca vai saber Vida gasosa Mano Isso aqui É a teoria Da teoria Da teoria É impossível Chegar nisso Tem aqui Tipos hipotéticos De formas de vida Poderia existir Vida gasosa? Cara Como diria Justin Bieber Você nunca pode falar nunca Então Manda ver Mano Acho que podia sim Ultra-microbactéria Cara Além de ser micro É ultra São bactérias Que são menores Do que 0.1 Micrômetro Vamos ver uma fotinho De uma dessas aí Porra Ela é menor que um vírus né Essa aí não dá pra ver No microscópio não Eu acho Talvez dê pra ver Depende do pixel né Que ela tiver Depende do contraste que der Olha aí Ultra-microbactéria Perto de uma bactéria normal É bem pequenininha mesmo LCL Eu não sei se ele quer dizer isso Mas eu coloquei LCL Biologia apareceu Linha de célula Linfoblastoide Cara É uma coisa Muito específica De um artigo Muito específico Eu acho que não é isso Que ele quis dizer Eu acho que talvez Ele escreveu errado Assim como Cromatografia de afinidade Eu não sei porque isso tá aqui É uma técnica bioquímica Extremamente específica Pra ver se Uma mistura Alguma coisa Tem um certo anticorpo né Na real Uma proteína No geral É Não precisa saber disso Não é legal Tá ligado Se fosse legal Eu ia atrás Dideoxinucleotide Quem é Tipo O nome de tia Tá Também outra coisa Extremamente específica São cadeias Elongadas De DNA De DNA não De inibidores Da DNA Polimerase Isso não quer dizer nada Pra você Provavelmente Usado num método De sequenciamento De DNA Que mano Eu acho que não é usado Há 10 anos Eu espero Essa porra Desse Sanger Já passou Já tem um milhão Já tem um milhão de métodos Melhores Então cara Eu não vou falar Um bagulho Extremamente específico De 10 anos Atrás Locos de Carac... Locos de Característica Quantitativa Difícil de falar São pedaços do DNA Que definem Um fenótipo A gente chegou A gente não chegou A falar disso aqui Talvez você já saiba Da escola Mas tipo Existe uma coisa Chamada Genótipo E outra chamada Fenótipo Genótipo É a informação Que tá nos seus genes Aquelas letrinhas É o DNA É tudo lá Que tá dentro de você A interação dos genes Com o ambiente Com mais Um bilhão de fatores Dá um fenótipo Que é como você vai parecer Então você tem o gene De ter narigão Se tudo der certo Porra Tu vai ter um narigão enorme Esse vai ser o seu fenótipo Narigudo Agora genótipo Era de ter narigão Só que Sei lá velho Tu caiu Ralou o nariz E ficou igual ao Valdemar Tu não vai ter narigão Tá ligado? Se é o teu Não importa o que teu corpo faça O teu narigão Não vai ficar enorme E dentro disso Eu tava tentando achar uma imagem boa Eu vou usar essa mesmo Dos patos Dentro de genótipo E fenótipo Existem características Qualitativas E quantitativas O que que isso quer dizer? Uma característica Qualitativa Quer dizer que Se você tem tal gene Plau Automaticamente Você tem tal coisa Então aqui no exemplo dos patos Tem um gene Que deixa com essa Corzinha preta aqui Mano É sempre a mesma cor preta É igual Você tem esse gene Plau Nasceu com a cor preta Já Elvis E não importa Se tu tiver 4, 5, 10 réplicas Desse gene Ou se Tanto seu pai Quanto sua mãe Tiver esse gene Foda-se Tu sempre vai nascer com ele Porque tu tem ele Agora Características Quantitativas É tipo assim Mano Vamos supor que todos Sejam patos adultos Daí tem um gene Que dita A altura Que você vai O tamanho Que você vai ter Como um pato Ou como um ser humano Whatever E daí Quanto mais desses genes Você tiver Maior você vai ser Tá ligado Então todos esses patos aqui Ele só tem um Esse aqui ele tem 10 E ele ficou foda Tá ligado E daí se juntar esse com esse Porra aí Der dois Tipo não é assim Eu tô meio que só falando por cima Juntar dois desse aqui Plau Vai dar um pato maior Óbvio que não é assim que funciona E daí o locus Da característica quantitativa É um pedaço do DNA Que define uma característica Quantitativa E não qualitativa E é só isso Rainha vermelha Eu não lembro o que é isso Mas cara Você tá na última camada A gente tá entrando nela agora É porque o bicho vai pegar Ah esse personagem aqui Da Alice dos Países das Maravilhas Não deve ser Ah é uma hipótese maluca Aqui de evolução Que que é isso mano Que tá acontecendo Ah é É mesmo baseado Na Alice dos Países das Maravilhas Eu não sei falar esse nome É muito grande Ahn É uma hipótese que diz Que todas as espécies Tem que A todo momento Tá se adaptando Evoluindo E se proliferando Enquanto todas as outras espécies Tão tentando Fazer isso também Pra tomar o seu lugar Então é uma briga eterna Mas depende do jeito Que você quer ver Tá ligado Porque briga Ela passa uma ideia De uma coisa Brava De um sentimento Ruim E a natureza é neutra Então eu acho que seria uma briga Talvez do nosso olho sim A hipótese Foi feita pra explicar A constante probabilidade De extinção De uma espécie E sim 99.99999999999999 Não 100% das espécies Vão ser extintas A gente só não sabe quando né A maioria já foi Inclusive E que as espécies Competem entre si Isso também já é sabido Mas Tem um porém a mais aqui Que Essa teoria Explica A vantagem De produção Sexuada Ao invés de produção Assexuada Que seria só Você se divide Em clones Produção Sexuada Você cria A partir de dois organismos Um organismo Que é um meio termo ali E mostrar como isso Pode prevenir Extinção de uma espécie Tá mas qual é o exemplo deles Eles tem que ter um exemplo Sei lá É muita coisa pra ler Mas basicamente O que o cara quis dizer Uma espécie evoluiu Todas em volta Vão ter que evoluir Junto pra acompanhar O que Cara eu não sei Daí ele falou Que fica um jogo De zero soma Ou seja Ninguém sai ganhando Porque a todo momento Todo mundo tá evoluído E quem não tá Na próxima já evolui Só que mano Quando é a próxima Tá ligado Tipo assim Tem gente que Aprende mais rápido Tem gente que chega primeiro Num lugar que outras pessoas E tem espécie que chega primeiro Num nicho que os outros E daí acaba tendo um boom E a ecologia mostra isso Tá ligado Então eu não sei Se é tão automático assim Ou se Não é todas as espécies que respondem As que não respondem São extintas Se bem que ele diz isso aqui Não é muito uma teoria né Rods Que que são rods Eu não sabia Eu vim ver aqui Criptozoologia E ufologia Já é coisa boa São artefatos alongados Produzidos por câmeras Que capturam vários batimentos De asas De um inseto voador Ah Então porra Então não é criptozoologia É só um inseto voando Vídeos de objetos Em forma de bastonete Que se deslocam rápido Ah tá É só uma ilusão de ótica Da asa dos bichos Dá pra perceber né Isso aqui mano Será que tem uma foto melhor Pra gente ver Aqui tem Obviamente tem um episódio inteiro Do History Channel Sobre isso né Ah agora eu saquei Ah porra Pelo amor de Deus É isso aqui Ah inclusive é isso aqui Que é a foto da última camada Porra dá pra perceber claramente De novo Aquele negócio de você deixar A câmera aberta Com o céu Com as estrelas E daí forma essas imagens Porque as estrelas vão passando E deixando o rastro da luz delas Você faz isso com a câmera Mano Qualquer inseto Que voa reto E acabou Vira esse bicho aí Daí aqui é a reconstrução Que eles fizeram Dessa porra Ah mano É muito óbvio Tá ligado Que isso Isso aqui parece um navio voando Legal Fizeram até meme do bicho Proteômica Como alguém que já Estudou um certo tempo Isso eu digo Que não é uma coisa interessante Mas A gente não tem a genômica Que estuda O DNA Estuda Os genes né A gente tem várias ômicas Por aí Exemplo Transcriptômica O DNA Como eu já falei aqui Ele precisa ser traduzido Numa proteína né O DNA Ele primeiro é Ele é transcrito Num Calma Vamos devagar Tem a fita do DNA Grandona lá Vamos colocar a imagem aqui Tem a fita grandona do DNA Aqui Blá 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 Vai pra cá Vai pra cá Daí O corpo quer usar Esse pedacinho aqui Ele primeiro Faz esse transcrito De RNA E daí se a gente pegar Todos os transcritos De um corpo Isso seria Ou de um organismo Isso seria o transcriptoma dele Daí se a gente deixar O transcrito Virar proteína Que é isso que o transcrito Quer virar né No processo da tradução Quando o ribossomo Transforma o transcrito Em proteína E a gente pegar Essas proteínas Isso seria O proteoma Daquele organismo CDNA Tá bastante Relacionado com isso Que eu falei agora CDNA Seria o oposto Do mRNA O que é o mRNA O que é o mRNA É o RNA mensageiro É o RNA Que a gente viu Que vai ser lido Pelo ribossomo Pra virar proteína Então Quando a gente tem Esse mRNA Pra pegar o CDNA dele É só ligar o CDNA E ele vai virar Uma fita perfeita Tipo assim A gente sabe Que o A liga com T O C liga com G Então quer dizer Que a fita de mRNA Que tá aberta E pode receber Uma fita oposta Vai criar um CDNA Oposto Naquele lugar Com as bases E o CDNA Vai se fechar Então Ele contém a informação Do mRNA De certa forma Agora Pra que é usado Essa porra Eu não sei E daí a galera Usa por que Como eu falei O DNA tem muito lixo Que são os introns Muita coisa que não vai ser usada Muito pedaço de vírus Que ficou lá O CDNA Seria se a gente tirasse Tudo isso E deixasse só os genes Que a gente quer usar E daí fica lá Os CDNA Daí usa Quando quiser Só os genes Ativos Vamos dizer assim O Lótipo O nome parece legal Mas é um conceito Extremamente imbecil Basicamente tem uma área Da biologia Que se chama taxonomia Que é Como a gente descreve Os organismos E coloca eles Em famílias Espécies E tudo mais E cara Quem trabalha Com taxonomia É briga Pra todo lado Pra ver Vai colocar o nome De quem Ah Descobriu que na verdade Essa planta É parente Mais da outra Do que dessa outra A gente muda o nome Pra ficar mais parecido Com essa outra Que ela é mais parente Ela é de um grupo Totalmente diferente A gente muda A nomenclatura agora Mano E os caras Se bicam o dia inteiro E é chato pra caralho E daí Quem vai receber A homenagem E bicho O olótipo O olótipo Basicamente é O maluco Foi lá E escreveu Ah Essa planta Aqui se chama Warner Daí mano Enquanto tiver Essa porra Dessa planta Lá Ninguém pode mudar O nome disso Então o olótipo Na real É a primeira Descrição Ou o primeiro Organismo Coletado Daquela espécie Tipo essa Borboleta Aqui que pegaram Seria isso aí Seria o O bicho Que vai definir O que que é Aquele bicho Daí Quer consultar Vai ter que nesse bicho aí Que definiram O que é esse bicho Se for um pouco diferente Já não é esse bicho Sei lá Mas é tipo isso É o que define Que é a espécie O bicho físico Que foi primeiro pego Para definir Que é aquela espécie Ou desenhado Pré-luca Não dá muito pra falar Sobre isso A gente falou de luca O ancestral em comum De todas 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 as células Todos os organismos Pré-luca A gente só supõe Que seja né velho Que a gente já falou aqui De origem da vida Mano Eu vou pular o método Cromatográfico Porque isso aqui Cromatografia de afinidade Era um dos tipos De método E a gente O específico E na próxima Ele dá a amplitude geral E é umas coisas Cara É mais química Que biologia Vida preteiana Eu fui procurar aqui No Google imagens E as únicas imagens Que aparecem É iceberg da biologia Vida preteiana Que o cara quis falar Ou é muito críptico mesmo E a gente não sabe Ah Aqui no iceberg da biologia Estão falando O que é vida preteiana Daí Vamos ver o que o pão 1117 falou Vida preteiana É uma especulação Que houve vida Antes do impacto Do planeta Terra Ao planeta Que originou A Lua Por que? Qual o planeta Que originou a Lua? Seria a Teia Alguma coisa assim? Tá Origem da Lua Provavelmente um planeta Colidiu com a Terra 4.5 bilhões de anos atrás Quer dizer Supondo que a Terra Não seja a plana Que a Lua realmente exista Nossa Os cientistas vão muito longe Porra Da hora Mano Teve esse impacto louco Aqui E a Lua falou Mano Desculpa Desculpa Bati aqui Mas vou ficar aqui perto Tá Ah Chamado Teia Então Pode ser que tinha vida Antes da Lua bater na Terra Pode ser Velho 4.5 bilhões de anos atrás É aceito Que a vida começou Mais ou menos aí Né Então Pode ser que tinha Pode ser que a Lua bateu de um lado Do outro lado Ainda ficou de boa Velho A vida Ela continua evoluindo Normal Não sei Deve ter dado um estrago Essa porra Dessa Lua batendo Cultivo de cérebros Em laboratórios O que é um cérebro? Tá ligado? Ele é a junção dos neurônios Talvez Porque cultivo de neurônio Em laboratório É muito simples Tipo assim As células do cérebro Serem cultivadas aqui É um cérebro? Ou o cérebro é mais do que Propriamente suas células E sim O jeito que ele é disposto Não sei Fica aí a dúvida Dá pra crescer a neurônio A galera faz isso Inclusive hoje Deve ter alguém fazendo isso Com certeza No laboratório e tal Mas Porra Isso é um cérebro? Desde os anos 70 Os pesquisadores Estão crescendo células Cerebrais no laboratório Que calma aí Não Eu li errado a notícia A notícia é a seguinte Células Viu como você não pode ler Só o número? Células de cérebro Crescendo em laboratórios Em 2022 Aprendem a jogar O jogo dos anos 70 Chamado Pong Por isso que eu caí Nos anos 70 Elas produzem Atividade elétrica Pra jogar o jogo E aí Calma aí Deixa eu dar uma lida aqui São células humanas Cerebrais Nossa Esse é o humano Mais triste que tem Né velho Deve estar pensando Só me matem E algumas De rato É uma amálgama De células cerebrais De humanos e ratos 800 mil células Conectadas ao videogame Por eletrodos Que mostram Onde a bola Tá no mapa E onde tá Ah mas tá meio grande Essa raquete do Pong Aí né Os caras deram uma facilitada Mas tipo assim Por que que elas iam querer Jogar Pong Eu não entendi Em resposta As células Produzem a atividade Delas mesmas E elas usaram Menos energia Quanto mais elas jogavam Ou seja Elas foram ficando Boas nisso Tá mas daí Quando a bola passava Elas recalibravam Pra situação nova Né Recalibrava Eu só não entendi Tipo assim E quando ele perdia Tomava um choque Alguma coisa ruim Aprender a jogar em 5 minutos Várias vezes Ela errava a bola Mas o sucesso Era maior do que A chance aleatória Então Né Quer dizer que tava Fazendo alguma diferença Vamos ver ela jogando O Pong aí Ah mano Não é que ela É melhor do que O aleatório É que ela cria Um aleatório diferente Eu acho que aí Essa é a ideia Que os caras não pegaram Que eles não se ligaram Tipo assim Tá levando pro lugar certo Então meio que tá Só meio aleatório Mas é um aleatório Meio bizarrinho Mexe de um jeito Meio pra cima e pra baixo Que aumenta A chance de bater a bola Enfim Calma Vamos continuar aqui Ah A última coisa aqui Do nosso iceberg Eu já falei Ah Pelo amor de Deus Pesquisa com célula-tronco A gente já falou De célula-tronco aqui Mano Então é isso Então acabou né Porra Vou falar que finalmente Demorou Mas eu consegui Pegar esse iceberg inteiro Deu pra farmar ele Durante Alguns meses aí Né velho Caraca Teve Parte que deu Dois, três vídeos É mano Dá pra tirar conteúdo De qualquer coisa mesmo Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau